Senhor, precisamos de Ti, Pai Precisamos da Tua presença, meu Deus Porque sem Tua presença, Pai, não somos nada Faz tanto tempo Que eu não sinto a Tua presença, Senhor E há quanto tempo Que eu não vejo o fogo queimar Sinto saudade Que andar contigo Sentir Teus abraços Te chamar de amigo Das nossas conversas e das revelações Estão de braços abertos pra Ti, Senhor Derrama, Senhor Tua brasa viva Me desperta que eu quero escutar a Tua voz De madrugada Quero ter intimidade E voltar para o primeiro amor que existe entre nós E voltar para o primeiro amor que existe entre nós O Espírito Santo Vem derramar a Tua glória aqui neste lugar Vem derramar o Teu azeite, Senhor Vem derramar o Teu Espírito sobre o povo da terra Faz tanto tempo Que eu não sinto a Tua presença, Senhor E há quanto tempo Que eu não vejo o Teu fogo Queimar Muito bem, amados, queridos de Deus Boa madrugada Está começando Madrugada com Deus O Seu programa de mensagens, de reflexões na Sua madrugada Queremos agradecer a Sua companhia, a Sua presença aqui Nós sabemos que a cada dia aumenta mais A quantidade de irmãos e irmãs que tem vindo aqui beber desta fonte viva da Palavra de Deus Não é verdade? Você sabe que madrugada é lugar de meditação É lugar onde todo mundo está dormindo O silêncio é total É na madrugada onde nós fazemos as nossas orações mais fervorosas É na madrugada onde o silêncio nos permite ouvir a voz de Deus Eu sou um madrugador também Já passei muitas noites acordado E como também já gravei muitos vídeos Quem lembra aí? Quem acompanha o pastor Chico Chagas Dos vídeos que nós gravávamos Falando, perdi o sono, vamos falar com Deus, né? E nós fazíamos programas lindos, maravilhosos naquele tempo, né? Era coisa linda para Jesus, nós fazíamos juntos E eu quero aqui deixar uma palavra na abertura desse Madrugada com Deus Onde você vai ver muitos cortes do culto do lar, muitas mensagens do canal E você que está com insônia Pode até colocar aí o celularzinho, o notebook, o computador, a TV Ficar deitadinho que o meu pedido a Deus vai ser que você encontre paz no seu coração Para dormir, para descansar Descansar nos braços de Deus e receber dele a direção para a sua vida Eu fiquei muito feliz porque eu já ouvi várias pessoas dizer Pastor, eu só durmo ouvindo as suas mensagens Não são minhas, as mensagens são de Deus Quando nós falamos sobre Deus, as mensagens são dele É ele que nos dá essas mensagens, o Espírito Santo nos direciona nessa palavra Mas eu fico muito feliz com isso Porque eu também gosto muito de dormir ouvindo algo da parte de Deus É verdade que tem umas palavras que nos aceleram tanto na alegria Da alma de ver Deus falando que a gente perde até o sono Mas é muito bom E nós vamos orar então Vamos fazer uma oração e nessa oração vamos pedir a Deus a direção Para mais esta madrugada com Deus E nesta oração nós vamos orar por você que está aqui comigo me acompanhando Peço a você que ore comigo agora Esqueça suas aflições, esqueça suas lutas Esqueça tudo que porventura você esteja enfrentando É como se você desconectasse um cabo de um equipamento e conectasse outro Agora você vai se desconectar dos problemas e conectar o seu coração Nas mensagens da parte de Deus para a sua vida, para o seu coração, para a sua família Vamos orar então Então queridos amados, orem comigo Nós vamos dizer, Pai Estamos aqui nessa madrugada, Deus E nós sabemos, Pai, que a cada madrugada dessa Muitos filhos e filhas Estão procurando sono para descansar Alguns até passaram o dia todo Andando, correndo para cima, para baixo Outros passaram o dia todo pensando Como seria para resolver essa situação Outros estão passando por crises emocionais Sofrendo de ansiedade, de depressão, do mal, do pânico Alguns estão sofrendo com seu casamento, com seu relacionamento Alguns sofrendo por falta de emprego Mas também, Deus, nós vamos encontrar profissionais das mais diversas áreas que trabalham à noite Homens e mulheres que são enfermeiros, trabalham na noite As pessoas que trabalham na recepção dos hotéis Na recepção dos condomínios Policiais, tanto militares como civis, federais Que passam a noite inteira acordados Às vezes até de campana, Deus Mas estão ouvindo agora a Tua Palavra Existem também aqueles, Pai, que dormiram o dia todo Que durante o dia até tomaram um calmante Para dizer, eu quero descansar E agora estão acordados e sem sono E estão aqui conosco Para ouvir a Tua Palavra E o nosso pedido agora, Deus É para que o Senhor os alcance Com o poder da Tua Palavra Que o Senhor fale com eles pela Tua Palavra Que o Senhor abençoe, meu Deus, esta madrugada Com Deus Que seja bálsamo, refrigério Que vá de encontro a corações Para consolar Teus filhos e filhas Eu Te peço, Pai A Tua bênção Para todos que estão conosco Pais de família, mãe de família Vovô, vovó Pessoas de todas as idades As pessoas que estão acordadas Seja por que motivo for Por trabalho, por preocupação Que o Senhor console o coração E direcione uma palavra ao coração de todos É o que pedimos Em nome de Jesus Cristo Amém Muito bem, meus amados Feita a oração Nós vamos trazer uma palavra Eu vou abrir a Bíblia No livro de Êxodo Vai ser uma palavra Que eu tenho certeza absoluta Como vai falar com você Tenho certeza Absoluta Eu vou abrir em Êxodo 14 Êxodo 14 Nós vamos ler Alguns versículos Vamos começar pelo versículo 15 No versículo 13 de Êxodo 14 A palavra diz Moisés Porém disse ao povo Não tem mais Está inquietos E vede o livramento do Senhor Que hoje vos fará Porque aos egípcios Que hoje vistes Nunca mais vereis Para sempre O Senhor pelejará por vós E vos calareis No 15 diz Então disse o Senhor a Moisés Porque clamas a mim Diz-lhe ao povo de Israel Que marche E tu Olha Deus falando com Moisés E tu Moisés Levanta a tua vara E estende a tua mão Sobre o mar E fende-o Para que os filhos de Israel Passem pelo meio do mar Em seco Aí aqui Deus mostra o controle dele No versículo 17 Ele dizendo E eis que endurecerei O coração dos egípcios Para que entrem nele Atrás deles E eu serei glorificado Em faraó E em todo o seu exército E nos seus carros E nos seus cavaleiros E os egípcios saberão Que eu sou o Senhor Quando for glorificado Em faraó E nos seus carros E nos seus cavaleiros Aqui nós podemos ver Uma palavra De Deus No momento De uma crise Muito grande Na vida de Moisés Que crise era essa? Era aquele momento Que Moisés Estava Como nós podemos dizer Numa bifurcação Numa rua Sem saída Entre a cruz E a espada Havia no coração De Moisés Uma angústia Muito grande Que angústia Era essa, pastor? Era o povo Querendo que ele Resolvesse A situação deles Eles estavam No lugar Chamado Piairote Baal Zephon Era um desfiladeiro Que dava no mar vermelho Serra de um lado Serra de outro Na frente O mar Intransponível E atrás O exército De faraó E eles olhavam Para trás E viam A poeira Dos cavalos Das carruagens Do exército De faraó Vindo a toda velocidade E a palavra Vai dizer Que Deus Quebrou as rodas Você veja Que no deserto Deus atolou A palavra diz Atolou as carroças Você pensa Que atolou aqui Não foi na areia Não, foi na lama A palavra diz Foi na lama Ou seja Deus cria empecilho Para que aqueles Que são nossos adversários Não nos alcance Vai recebendo aí Igreja Vai recebendo Essa palavra Porque eu estou Recebendo essa palavra Deus cria Dificuldades Na vida Dos que nos persegue Na vida Dos que tentam Nos destruir E Moisés Então diz Ao povo Olhe para trás Agora Está vendo aí Os egípcios Os problemas Olhe para trás Agora veja O livramento Que Deus Vai te dar Porque esses Egípcios aí Vocês nunca mais Vão ver ele Você veja Você veja que Moisés Estava num momento De angústia Num momento difícil Mas ele já via A providência De Deus Para dar livramento Aquele povo Meu Deus do céu Glória a Deus Louvado seja o nome De Jesus É como quem está Passando uma dificuldade Estou passando Dificuldade Estou Mas já estou Vendo a providência De Deus Eu posso estar Passando a dificuldade Mas já estou Vendo meu Deus Agindo Moisés estava Mostrando A perseguição Dos egípcios Mas já estava Dizendo Que eles iriam Desaparecer Que os problemas Que eles estavam Enfrentando Não mais existiriam Eles sumiriam E ele foi Ousado Ele disse Nunca mais Vocês vão ver ele Ele estava Dizendo Vocês nunca mais Vão ser escravos Desse povo Eita glória O Senhor está Dizendo aqui Que tem libertação Nessa madrugada Para quem recebe A palavra dele No coração O Senhor está Dizendo que tem Vida Para quem está Se sentindo morto Que tem renovo Para quem está Sentindo acabado Há uma palavra De Deus Para a sua vida Há uma palavra De Deus Para o seu coração Confirmando a presença De Deus Na sua vida Hoje e agora No momento Em que você Está assistindo Essa palavra Deus está Dizendo Os problemas Que você Agora enfrenta Vão desaparecer Vocês não Mais verão Esses problemas E veja Que naquela época Deus estava Falando isso Com referência Ao exército Mais poderoso Da terra Que era O exército De faraó O exército Do Egito Oh aleluia Meus amados Meus queridos Irmãos Essa palavra É muito forte E depois Deus Fica dizendo Deus 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 O poder Já está Com você Moisés Porque Você clama A mim Estenda O cajado Estenda A vara Sobre o mar Deus estava Dizendo Estenda Que o mar Vai se abrir Você sabe O que é Eu entendo Isso É que Quando Deus Diz isso É como Se ele Estivesse Dizendo Profetize Profetize A vitória Profetize A cura Profetize O final Do cativeiro na tua vida, porque ele vai deixar de existir ele vai deixar de ser um problema na tua vida aleluia para os nossos dias é isso o exército de faraó que vinha atrás naquela época, hoje são os muitos problemas que afligem as nossas vidas é dívidas é problemas no meio da família, fora da família onde quer que você esteja enfrentando problema Deus está dizendo nunca mais vocês verão a eles o Senhor hoje está decretando a falência desses problemas é Deus que está decretando é Deus que está dizendo, chega Deus está dizendo, chega vocês não mais serão afetados aleluia você está recebendo aí essa palavra essa palavra está confortando o seu coração essa palavra está dizendo a você assim, Deus está falando comigo Deus está falando ao meu coração eu não sei como foi o seu dia talvez tenha sido difícil talvez tenha sido um dia difícil eu conversei com um irmão muito amado querido, ele dizendo eu viajei para vender mas minha esposa tive despesa voltei não vendi absolutamente nada e eu disse a ele e eu disse a ele o trabalhar de Deus é no deserto quando o homem sai em busca e Deus não deixa que nada aconteça é porque Deus está dizendo eu sou quem vou suprir suas necessidades sou eu quem vou sustentar a sua vida o projeto de Deus no deserto era um projeto que ninguém tinha coragem de fazer como é que você pega mais de dois milhões de pessoas entre crianças jovens adultos e anciões e leva para o deserto um lugar não tem água não tem sombra ah, mas era o projeto dele porque o trabalhar de Deus na minha e na tua vida é desse jeito para poder caminhar com Deus quando você sai do Egito que é o mundo de pecado agora tem um deserto que é o momento da abstinência eita glória é o momento em que sentimos falta daquilo que deixamos no Egito eles sentiram falta da cebola eles estavam alguns querendo voltar Moisés porque você não deixou a gente lá agora Deus está dizendo assim eu te tirei de lá e vou te levar a terra prometida Deus está dizendo vou te levar no meu descanso vou te levar no meu milagre aleluia glórias o nome santo de Jesus quantas vezes você quis ficar lá mas ele não deixou não foi? você queria ficar você se acomodava com aquilo tudo os falsos sorrisos a bebida gelada o cigarro a droga o sexo ilícito a promiscuidade sexual os pecados mas hoje você foi tirado foi separado por isso que diz que Deus nos separa e quem separa faz assim olha você é meu diga nos braços agora você me pertence e como você me pertence vai lhe acontecer exatamente aquilo que eu quero que aconteça é isso que Deus faz e as vezes nós não compreendemos isso não entendemos o agir de Deus porque até sofremos sentindo saudade do Egito aquele povo estava vendo turbilhando os soldados egípcios vindo que tinham oprimido eles mais de 400 anos agora Deus tira eles do Egito e vai levar para onde? para o deserto e lá no Egito a conversa é vão morrer lá no deserto morre tudo e não fica ninguém vivo vão morrer porque deserto não tem água vão morrer porque deserto não tem comida vão morrer porque deserto não tem sombra vão morrer porque a noite o deserto é frio é gélido é terrível é grau abaixo de zero eles não contavam é que quem tinha tirado eles de lá tinha poder para sustentar tinha poder para matar a sede para matar a fome e tinha coluna de fogo para aquecer o frio de noite e a chequina de Deus a nuvem de Deus os cobrindo durante o dia ele não sabia quem está no mundo olha para nós e diz você está perdendo a vida perdendo? nós estamos ganhando a vida e a salvação não há perda nenhuma para quem caminha com Deus nós temos que entender isso deserto é lugar de vitória aleluia deserto é lugar de bênção deserto é lugar de ouvir a voz de Deus você sabia que às vezes o deserto é exatamente uma escola do Senhor exatamente para te preparar para você passar pelo deserto e sair do outro lado vitorioso porque o deserto é um lugar que às vezes parece tão difícil nós estamos acostumados com amigos né amigos que na hora da dificuldade não vamos tomar um rapaz vamos esquecer isso vamos deixar isso para lá vamos embora aí no deserto você olha para um lado você olha para o outro e não tem amigo não porque não tem mesmo não deserto é lugar de amigo mas o Senhor o nosso Deus hoje ele está nos dizendo que ele é o Deus de todas as coisas ele é o Deus que tudo pode quantas vezes você procurou um amigo de verdade não encontrou mas Deus estava dizendo eu estou aqui eu estou aqui para te sustentar eu estou aqui para te amar oh glória a Deus Moisés leva o povo chega nas águas amargas de Mara não havia água potável ninguém conseguia beber a palavra chega a dizer que havia morte na água morte era que nem morta a gente toma essa água Moisés queixa-se a Deus Senhor e agora Senhor e agora como é que a gente vai fazer com essa água Deus diz está vendo aquele pedaço de madeira ali Moisés estou vendo Senhor joga dentro da água joga lá dentro da água bota lá Moisés pegou aquela madeira que simbolizava a cruz de Jesus Cristo e joga dentro da água e agora Senhor quando o povo beber quando o povo foi beber era mais deliciosa a água mineral porque pegaram a cruz de Jesus Cristo e jogaram dentro das suas amarguras hoje nos dias atuais quando nós estamos sofrendo pelos mais diversos motivos e pegamos a cruz de Jesus e jogamos dentro das nossas amarguras tudo vai mudar tudo muda tudo passa a ser diferente nós precisamos entender que o nosso Deus trabalha dessa maneira essa é a maneira dele trabalhar às vezes não queremos entender não compreendemos porque o agir de Deus é assim mesmo mas é assim que ele trabalha é assim que ele faz essa palavra poderosa é uma palavra para a sua vida para você sentir prazer em estar na presença de Deus e desfrutar da presença de Deus e sentir prazer porque a palavra de Deus diz deleita-te no Senhor e receberás tudo o que deseja no seu coração está no Salmo 37,4 eu amo esse Salmo quem está entendendo a palavra aí diga eu estou entendendo ah está falando comigo está aqui ó gritando dentro do meu coração é uma palavra de Deus para a minha vida exatamente uma palavra de Deus para a sua vida uma palavra poderosa de Deus para a sua vida para você pegar agora este alimento colocar dentro de você e dizer vou caminhar mais vou seguir em frente e quando eu me cansar novamente lá na frente Deus vai me abençoar é uma palavra de Deus para dizer que Deus está no controle viu Deus está no controle você não fique pensando que Deus perdeu o controle não porque ele não perdeu envergonhados confundidos serão todos que se levantarem contra você os que desejarem o seu fracasso os que contarem com apenas suas lágrimas vão ver Deus colocar um sorriso nos seus lábios e o troféu em suas mãos tem gente esperando mesmo que você morra tem gente achando que você não vai sobreviver tem tem gente achando que você não vai sobreviver mas você vai você vai sobreviver e você vai cantar o hino da vitória diga eu creio fecha a sua mãozinha e diga Senhor eu creio em nome de Jesus então recebe essa palavra e caminha forte porque Deus é Deus e ele está contigo vamos seguir porque Deus está no controle de todas as coisas nesta mensagem de aqui eu quero falar com você que trabalhou o dia inteiro e que as vezes pode estar pensando poxa vida não ganhei hoje o que eu precisava ganhar mas eu quero dizer para você que as pessoas que tem fé elas nunca deixam de acreditar existe uma frase muito conhecida e usada pelas pessoas que diz na crise crie porém eu prefiro usar na crise confie confie em quem? em Deus quem crê em Deus não vê crise vê Cristo todos nós passamos por dificuldades momentos difíceis nas nossas vidas mas infelizmente poucos sabem lidar com essas situações e confiar verdadeiramente em Deus que pode operar um milagre veja o que está escrito no livro de Tiago capítulo 1 versículos de 2 a 8 Tiago disse assim meus irmãos considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança e a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem lhes faltar coisa alguma se algum de vocês tem falta de sabedoria peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida peça porém com fé sem duvidar pois aquele que duvida é semelhante a onda do mar que é levada e agitada pelo vento não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor se esse alguém tem mente dividida e é instável em tudo o que faz a fé não pode ser instável refletindo nessa passagem bíblica eu fico a perguntar quantos de nós conseguimos nos alegrar em meio às provações quantos pedem sabedoria ao Senhor quantos exercitam a sua fé quantos vão até a fonte certa Jesus Cristo a fonte das águas vivas acompanhe agora comigo a história de uma mulher que tinha acabado de perder o marido e ia passar pela maior crise de sua vida a palavra diz assim em certo dia a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu teu servo meu marido morreu e tu sabes que ele temia o Senhor mas agora veio um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravos o profeta Eliseu perguntou-lhes como posso ajudá-la diga-me o que você tem em casa e ela respondeu tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite então disse o profeta Eliseu vá pedir emprestada a vasilha a todos os teus vizinhos todos mas peça muitas depois entre em casa com seus filhos e feche a porta derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você foi enchendo depois disso ela foi embora fechou-se em casa com seus dois filhos e começou a encher as vasilhas que eles iam trazendo quando todas as vasilhas estavam cheias ela disse a um dos filhos traga-me mais uma mas ele respondeu já acabaram então o azeite parou de correr ela foi e contou isso ao homem de Deus o profeta Eliseu que eles disse vá venda o azeite pague suas dívidas e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar esta maravilhosa história está narrada em 2ª reis capítulo 4 versículos de 1 a 7 maravilhoso isso você não acha diante do milagre que Deus fez na vida daquela família podemos aprender seis coisas muito importantes sobre os momentos de crise vamos ver aqui problemas são meios que Deus usa para crescermos vamos ver o que está no versículo 1 certo dia a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu teu servo meu marido morreu e tu sabes que ele temia o Senhor mas agora veio um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravo é no momento de crise que nós deixamos de ser bebês na fé e amadurecemos este versículo nos mostra que aquele marido temia Deus mas passava por uma crise financeira muito grave quando ele morreu a esposa herdou suas dívidas e sem dinheiro teve que assumir a situação para não ter seus filhos levados como escravos foi preciso ela deixar a zona de conforto já que o marido era o responsável por cuidar dos assuntos da casa e tomar a atitude de procurar o profeta em busca de uma solução para o seu problema isso mostra que a crise nos ensina coisas que não aprendemos de outra maneira segundo o milagre depende da nossa entrega a Deus versículo 2 Eliseu perguntou-lhes como posso ajudá-la diga-me o que você tem em casa e ela respondeu tua ceva não tem nada além de uma vasilha de azeite para operar um milagre em nossas vidas Deus não precisa de muita coisa assim como o Senhor livrou aquela família da crise através de uma simples vasilha com um pouquinho de azeite ele pode fazer o mesmo por você basta você entregar a ele tudo o que você tem que confiar nele a sua pequena fé já é o passo inicial o pouco com Deus se torna muito tanto é verdade que Jesus com apenas 5 pães e 2 peixinhos alimentou milhares de pessoas terceiro Deus pode usar as pessoas para nos abençoar no versículo 3 está escrito então disse Eliseu vá pedir emprestada vasilhas a todos os seus vizinhos a bíblia conta que para sair da crise aquela viúva teve que pegar vasilhas emprestadas de seus vizinhos não podia comprar agora imagine se ela não tivesse um bom relacionamento com eles se não houvesse harmonia entre eles entre ela e seus vizinhos dificilmente a mulher conseguiria vasilhas o suficiente para coletar o azeite necessário para pagar suas contas suas dívidas não é verdade Paulo diz se for possível quando estiver em vós tende paz com todos os homens Romanos 12 18 então para que um milagre aconteça em sua vida Deus pode fazer você depender de outras pessoas quarto ponto o tamanho do milagre é proporcional ao tamanho da nossa fé a palavra diz mas peça muitas vasilhas Deus poderia simplesmente entregar a bênção àquela família para que ela saísse da crise porém ele mandou o seguinte recado peça muitas vasilhas ao fazer isso Deus queria provar a fé da viúva ele queria saber se ela realmente acreditava que o número de vasilhas seria proporcional ao tamanho do milagre a ser realizado então se você sabe que o Senhor promete derramar bênçãos sem medida por causa de sua obediência tenha fé prepare muitas vasilhas não espere pouca coisa de um Deus tão grande aleluia quinto a fonte do milagre ela é inesgotável no versículo 6 está escrito quando todas as vasilhas estavam cheias ela disse a um dos filhos traga-me mais uma mas ele respondeu já acabaram então o azeite parou de correr quando não havia mais nenhuma vasilha para ser cheia essa passagem conta que o azeite parou de correr ele não acabou se houvesse mais recipientes Deus certamente continuaria derramando mais bênçãos naquela casa porque o poder dele é ilimitado isso significa que se você crer Deus vai suprir todas as suas necessidades independente do tamanho delas e o sexto ponto no milagre existe nossa parte e a parte de Deus versículo 7 está escrito ela foi e contou tudo ao homem de Deus que lhes disse vá vendo o azeite pague suas dívidas e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar depois que todas as vasilhas estavam transbordando de azeite a viúva foi até o profeta Eliseu ela não ficou parada apenas contemplando o milagre em seguida ela seguiu as ordens do homem de Deus e foi vender o azeite vemos aí um grande exemplo de obediência a palavra de Deus e de trabalho as vasilhas de azeite não se venderiam sozinhas a mulher e os seus dois filhos tiveram que bater de porta em porta para vender aquele azeite o fruto dessa atitude foi o dinheiro que quitou suas dívidas as dívidas da família que conquistou a liberdade de seus filhos e livrou seus filhos da escravidão por isso se você estiver em crise peça sabedoria a Deus para que possa enxergar o melhor caminho e fazer a sua parte esse relato bíblico nos ensina que em tempos de crise devemos bater na porta certa por maior que seja o problema não negocie com o diabo pois ele deseja te escravizar como queria fazer com os filhos daquela viúva antes procure a Deus e fale com ele sobre as coisas que te aflingem não se acomode com uma vida derrotada porque Deus tem vitória Jesus não foi para a cruz para você viver uma vida de derrota Jesus foi para a cruz para que você tenha uma vida abundante e cheia de vitórias receba essa palavra no teu coração e que ela seja profecia na tua vida em nome de Jesus e entra no teu quarto e fecha a porta aquela mulher obedeceu a voz do homem de Deus e vejam só o que foi que aconteceu o azeite do vaso se multiplicou deixa o azeite descer e o teu vaso encher deixa que o milagre Deus vai fazer aquela mulher acreditou no que o homem de Deus lhe falou o azeite do vaso se multiplicou milagre milagre vá e pegue vasos emprestados aos teus vizinhos vasos vazios e entra no teu quarto e fecha a porta aquela mulher obedeceu obedeceu a voz do homem de Deus e vejam só o que foi que aconteceu o azeite do vaso se multiplicou deixa o azeite descer e o teu vaso encher deixa que o milagre Deus vai fazer Deus vai fazer aquela mulher acreditou no que o homem de Deus lhe falou o azeite do vaso se multiplicou milagre 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 somente Deus pode fazer milagre 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 sim acontece na vida de quem crê milagre 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 somente Deus pode fazer Milagre, 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 milagre Acontece na vida de quem crer Deus vai fazer milagre no azeite da viúva Milagre vai acontecer Milagre vai acontecer A mensagem de hoje do Couto do Lar Nesta segunda-feira, dia 13 de fevereiro Romanos capítulo 12, versículo 12 A palavra do Senhor vem nos dizer Alegrem-se na esperança Sejam pacientes na tribulação Perseverem na oração Pense que receita abençoada essa Alegrem-se na esperança Essa palavra está dizendo que o Deus que nos manda esperar Garante a vitória e nós devemos nos alegrar por isso Parabéns Heloísa Souza Hoje é aniversário da Heloísa Deus abençoe, querida A palavra de Deus nos diz que devemos ser pacientes Pacientes na tribulação Pacientes na tribulação é quando você está passando por aqueles momentos que você não gostaria de estar passando Mas você sabe que o seu Deus está entrando com providência Então você tem paciência Você fica no Salmo 40 Essa palavra está dizendo que nós temos que ter alegria Temos que ter paciência E não parar de orar Na tribulação Na dificuldade Nas coisas que estão acontecendo que não nos agrada Porque muitas coisas que acontecem não nos agrada É verdade ou não é? Tem muita coisa acontecendo que eu e você não gostamos Não gostaríamos de passar por isso Mas o Pai quer que a gente passe E aí? Jesus disse o que? Pai, se possível Afasta de mim esse cálice Não foi? E Deus disse Não, você vai passar por isso aí Porque é preciso E veja que a necessidade de Jesus passar pelo sofrimento da cruz Foi algo tão extraordinário que salvou toda a humanidade Era preciso No nosso caso é necessário nós passarmos Porque cada situação de tribulação Cada guerra espiritual Cada momento de crise que nós vencemos Nós ficamos o que? Mais fortes Nós ficamos mais preparados para a luta Nós ficamos mais dispostos para enfrentar as lutas Não pense que você sai de uma luta do mesmo jeito que você entrou Você sai de uma luta onde você caminha com Deus Tendo a certeza de que você saiu mais forte Porque Deus te fortaleceu nessa batalha Exatamente para você vencer essa etapa da sua vida A vida é como exames de admissão Você passa numa luta E é admitido a um patamar maior Um grau mais elevado Um crente mais experiente Um crente que sabe que o seu Deus não o despreza Que sabe que o seu Deus vai chegar com providências E aí o que é que Deus diz? Você está no deserto? Deus diz Eu abro caminho no deserto Você está nos oceanos da vida O seu barquinho está na tempestade Tal barquinho está na tempestade E Deus está dizendo Eu sou Deus que acalma a tempestade Eu sou Deus que aquieta os mares Ele é o Deus que resolve tudo E nós precisamos saber disso Para que isso nos traga paz Paz no meio da tribulação No meio daqueles momentos Que você diz Meu Deus do céu Não é verdade? Talvez hoje seja um desses dias Ou você passou por dias assim Em que chegaram muitas notícias Que não te agradaram Notícias que você diz Meu Deus do céu Não vai parar mais não? É uma luta atrás da outra? Pois é A palavra de Deus diz Que é de glória em glória De fé em fé Quando a palavra diz Que é de glória em glória Está dizendo A cada luta você vai dando glória E é de fé em fé Que a cada luta você renova a sua fé E caminha Na certeza da vitória Que Deus te dará Não existe nenhuma luta em vão Também não existe vitória sem batalha Ah, eu ganhei Você ganhou o quê? Eu ganhei o troféu da vitória Mas foi uma vitória sobre o quê? Sobre uma grande batalha Sobre um grande problema Sobre uma grande luta Sobre uma grande enfermidade Sobre uma grande crise financeira Uma crise existencial Mas eu ganhei Então tem que ter uma luta Para que você seja vencedor Porque sem luta A pessoa vai dizer Mas você não enfrentou nada Então você ganhou um troféu Que você não merece Você recebeu algo Que você não tem direito Você está de posse de algo Desse troféu Mas você não fez por merecer O bom é quando a gente erga o troféu E as pessoas olham e dizem Foi Deus Foi Deus que tornou Essa irmã e esse irmão Merecedores desse troféu E quer saber de uma coisa Felizes são os crentes Que passam pelas lutas da vida Conectados com Deus E sabendo que Deus É o Deus provedor É o Deus que provém Nós podemos ver na Bíblia Sagrada O profeta Elias Sofrendo amargamente A perseguição de Acabe E sua terrível Jezabel E Deus levando ele Para onde? Para o Querite Deus levou ele Para ficar só Ele ficou só Lá no Querite A palavra de Deus Vai dizer que ele estava ali Tinha água para beber Porque o Querite Era um córregozinho Que passava ali Alguinha limpinha Cristalinha Naquela época Hoje os rios são poluídos Mas Deus torna as águas puras Para a gente beber E aquela água ali E de repente chegava o corvo Trazendo carne e pão Para ele comer Ele tinha carne Ele tinha pão Deus estava com ele Mas ele não tinha ninguém Ao redor dele Você entende que Em determinados momentos da vida Deus permite que você fique só Porque quando nós ficamos sós A gente começa a sentir A presença de Deus Muitas vezes Muitas pessoas do lado Um diz uma coisa Outro diz outra Um dá uma opinião Na nossa vida Porque pense da coisa Que acontece É a opinião Se você receber dez visitas E as dez visitas Souberem do que você está passando Cada uma vai dizer Uma coisa diferente E as pessoas Que não tem uma firmeza Em Deus Vão pensar dez coisas diferentes E acaba misturando tudo E tomando a decisão Pelas opiniões humanas E a palavra de Deus Diz que o planejar é nosso Mas o realizar é de Deus Então a gente tem que perguntar A ele como vai ser Aí Deus às vezes Deixa você só Elias ficou só No querite Ficou só debaixo do pé de zimbo Ficou só na caverna Davi no processo com Deus Ficou só Ficou só Ficou só Depois é que Deus levantou Aquele exército De homens perturbados Para ajudar ele Você sabe por quê? Porque tem hora que Deus diz assim Eu quero você é só Meu filho Eu quero você é só Que é para nenhuma influência Que vem de fora Te influenciar E te fazer tomar a decisão Que você não deve tomar Há momentos na vida Que você liga E os amigos não atendem Pessoas que você ligava A primeira vez atendia Mas agora o telefone chama Chama Não atende Meu Deus Fulano não atende Será que está acontecendo? Será que está com raiva de mim? Será? Não é não É porque Deus deixou que acontecesse isso Para você ficar só Quando você começar a fazer ligação Quando você começar a procurar as pessoas E perceber que as portas estão fechadas Perceber que as ligações não estão sendo atendidas Tenha certeza Deus está dizendo Olha Eu e você aqui Tete a tete Cara a cara Boca a boca Nós dois conversando aqui Olha Vem para cá Entra no teu quarto Fecha a tua porta Ora Fala comigo Que agora é eu e você Porque lá fora ninguém vai te compreender Porque lá fora ninguém vai saber Te aconselhar Lá fora todos tem um coração Tão enganoso como o seu E vai dar conselho a você Que não são bons Agora eu sei os pensamentos Que tem um respeito de vós São pensamentos de paz E não de guerra Para no final dar a você O que você quer Eita Deus No final ele vai nos dar O que nós queremos Do jeito dele Você compreende essa palavra? Você entende esse recado de Deus Nesta manhã de segunda-feira? Você recebe essa palavra Do seu coração Dizendo assim É para mim essa palavra Deus Eu estou entrando nesse processo Estou passando Estou dentro dele Estou desse jeito As pessoas que eu mais amava Se afastaram todas As pessoas que eu mais queria bem Se afastaram todas Tem hora que Deus tira Todo mundo assim Sai, sai, sai Limpando as eiras Vai saindo Deixa ela só Deixa ela só Porque agora é eu e ela É eu e ela Ela e eu Deus diz Agora é nós dois aqui É desse jeito Vai ser eu e você Minha filha E quem tem poder Para resolver Sou eu Diz o Senhor Quem tem poder Para te dar Sou eu É eu que vou fazer Aquilo que teu coração deseja É ou não é? Deus está dizendo assim Quem resolve a situação Quem entra nessa guerra Quem traz a vitória Sou eu Diz o Senhor O eu sou da tua vida É que vai te dar vitória E as outras pessoas Vão ter que aplaudir Vão ter que Ei irmã É Deus purinho na sua vida Viu? É Deus purinho Eu vi aí a mão de Deus Na tua vida Vão aplaudir Até aqueles que estavam contando Somente com a tua derrota Que estavam vendo Somente tuas lágrimas Porque o que mais acontece Na vida do crente É que as pessoas Que estão em volta A maioria Só vê as lágrimas do crente A carinha triste O olhar Quebrantado A expressão facial De um momento de desespero Mas não vê o que Deus está fazendo Não vê como Deus está trabalhando Não vê que Deus está movendo Não vê que Deus está movendo corações Deus está mudando situações Deus está trazendo já o troféu na mão Para te entregar Mas eles não estão vendo Quando eles verem o troféu Já está na tua mão E você já estará cantando O hino da vitória Tem muita gente Que só quer amizade com a gente Quando a gente está numa boa Ah, tem um churrasquinho Final de semana Tem um refrigerantezinho Para beber Tem uma farofinha Tem uma vinagretezinho Tem um convite Vem comer um churrasco Comigo é uma beleza Mas se ligar e dizer Vem falar comigo Que eu estou precisando Estou muito aflita Já era Distância Mas não é porque as pessoas são más Não É porque Deus diz assim Agora é eu e você Porque você andou por caminhos Porque você procurou solução Em muitos cantos E o Senhor está dizendo Ninguém resolve a sua situação Porque tem um detalhe também Deus às vezes coloca em pé As pessoas estão querendo chegar E ele bota a mão Não Não mexe Eu estou tratando aqui Não mexe não Porque eu estou aperfeiçoando aqui Não mexe não Porque eu estou lapidando aqui Quem insistir E meter a mão Deus pega Eu estou dizendo Para não botar a mão Fica no teu canto Deixa eu trabalhar Deixa eu trabalhar Porque a vitória vai ser grande Deixa eu trabalhar Porque eu vou dar a vitória Mas para dar a vitória Eu tenho que mudar um pouco Esse coração O trabalhar de Deus É o castigar a quem ama Ele disse Eu castigo a todos Quanto amam Então o processo Que passamos na vida Faz parte da vida do crente Eita glória Sabe o que Deus disse Para o povo de Israel Através do profeta Jeremias Sinto saudades De quando vocês estavam No deserto Eles tinham chegado Na terra prometida E agora Estavam adorando Imagens Tinham feito Imagens de pau De pedra E estavam se encurvando Diante dessas imagens E Deus disse Eu sinto saudade De quando vocês Estavam no deserto Porque no deserto Vocês me procuravam Dependiam só de mim Só fui eu dar a vocês A terra que amanda Leite e mel Muitos de vocês Já me abandonaram Desse jeito Sabe aquela hora Que nós Até com os nossos Filhos mesmo A gente cria Os nossos filhos Com tanto amor Com tanto sacrifício As vezes Fazendo o que não Temos condição De fazer Para educar eles Para dar eles Uma vida melhor Para comprar um transporte Para comprar as melhores roupas Para presentear Com o melhor celular Na hora que eles Arrumam um emprego bom Mudam da nossa casa Vai para um apartamento Compram a casa E só vem nos ver Quando você diz Muitas vezes Filho vem me ver Estou falando a verdade Ou estou mentindo A maioria dos filhos Só fica perto do pai e da mãe Quando está precisando Assim é com Deus Tem muita gente Que só fica perto de Deus Quando está necessitado Pegou a bênção Olha Pernas para que te quero Aí Deus diz Tenho saudade de você Quando precisava de mim Aí Deus leva Para o deserto de novo Para aprender Que ele é Deus E aí Muitas vezes As pessoas passam Por um processo Tão doloroso E não sabem Por que estão passando Mas a verdade É que nós temos De qualquer maneira Os cuidados do pai Em nossa vida Porque ele é pai amoroso Vamos ouvir a pastora Vamos ouvir a pastora Gemima Pastora da Pão da Vida Dos Jardins Cantando Cuidados do Pai Deus é maravilhoso Ontem Não sei quem foi Quem foi de vocês ontem Que assistiu o culto Ontem No canal Igreja Pão da Vida Mossoró Quem assistiu Bota em eu Eu Ontem à tarde Aconteceu algo Eu estava na fazenda Eu estava na fazenda do pai Fui almoçar lá Porque lá estava O pastor Cícero Estava A pastora Gilvanda O pastor Nilton A pastora Lúcia O irmão Serginho Além dos caseiros Irmão André Irmã Eliane Né E eu fui almoçar lá Com eles E eu vim Me embora cedo Pai vamos embora cedo Que eu vou estudar Um pouco a palavra Eu quero ir cedo Eu estou vendo aqui Que o culto de ontem Teve Já está com 3.832 visualizações Glória a Deus Por isso Né As irmãs várias Estão dizendo aqui Eu vi Pastor A irmã Maria Aparecida Botou Foi de arrepiar Pastor Amém Glória a Deus Aí eu cheguei em casa Né Aí eu estava estudando Uma palavra Eu ia pregar Uma palavra E aí Na hora que eu estava Estudando aquela palavra O que é que eu faço Irmãos Eu pego a Bíblia Olho uma palavra E eu tenho aqui Várias coleções De livros Que são comentários Bíblicos De grandes biblicistas Aí eu vou estudar Para saber Contexto da época O que queria dizer Naquele momento O que é que Deus Estava querendo falar Especialmente Contexto Aí eu estudando 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 E Deus falou assim Não, não é essa palavra Não A irmã Gilmara Botou Foi um culto Tremendo Da parte de Deus A Miriam botou Olha, foi forte Falou tremendo Comigo Eu vou reprisar Essa pregação Hoje Seis da noite Às seis horas Dezoito horas Ela vai passar A pregação de ontem Vai passar aqui No canal Do pastor Chico Chagas Aí eu fui Disse Então senhor Vou descansar Um pouquinho Me deitei Na cama Ali Aí fiquei Um pouquinho Já era Cinco horas Eu disse Eu durmo aqui Uma hora Uma hora e pouquinho Não consegui dormir Deus não deixou dormir De jeito nenhum Aí Deus começou A me dar a palavra Irmãos Bateu uma tristeza Dentro de mim Aquela tristeza Assim Sabe Não é uma tristeza Como essas que a gente Costuma sentir Não No dia a dia Não Foi uma tristeza Diferente Foi uma tristeza Assim Como se Parte de mim De mim Estivesse morrendo E a parte de mim Que estava morrendo Era exatamente A comunhão Do Espírito Santo Eu comecei a sentir Aquela tristeza Aí eu fiquei assim Deus falando comigo Naquela tristeza Era Deus Dizendo pra mim Como é que ele estava O que é que ele estava sentindo E a minha esposa Chegou pra mim E falou O que foi? Me viu assim Desligado Eu fiquei desligado Desliguei do mundo Fiquei desligado O que foi? Né? E aí Ela botou a cabeça Assim na minha Foi? Tá voando? E eu calado Assim Eu ouvia ela falar Mas eu estava conectado Com o céu Assim Aí quando eu cheguei Na igreja Aí o pastor Na hora que eu me ajoelhei Pra orar O pastor Gabriel Estava dando uma palavra Deus confirmando Depois ele veio falar Falou sobre a geu Deus confirmou de novo E eu falei Meu Deus do céu E aí foi aquela palavra Que eu preguei ontem E que vou reprisar hoje Às 18 horas Às 6 da tarde Eu vou botar pra Reprisar pra vocês Porque meus amados Vou dizer uma coisa A vocês A palavra de Deus Ela vai dizer aqui Olha Deus me deu Essa palavra aqui Palavra forte Da parte de Deus Quando Deus Deus ia falando E ia me mostrando Na Bíblia A palavra Eu fui destacando Fui mostrando Deus falando Meu Deus do céu Foi tão forte O que Deus falou Que eu disse assim Jesus do céu Que coisa interessante Meu pai Teve uma passagem Que Deus falou Que eu disse Meu Deus É verdade Senhor Deus falando Deus falando Deus falando sobre Isaías 56 Versículo 10 e 11 Todos os seus atalaias São cegos Nada sabem Todos são cães mudos Não podem ladrar Andam adormecidos Adormecidos Estão deitados E amam o toscanejar O cochilar E estes cães São gulosos Não se podem fartar Eles são pastores Que nada compreendem Todos eles Se tornam Para o seu caminho Cada um Para a sua ganância Cada um Para a sua parte Vinde Dizem Tratemos Trazemos vinhos E beberemos Bebida forte E o dia de amanhã Será como este E ainda maior E mais famoso Deus estava falando Que a igreja E os pastores Estão dormindo Eles são Atalaias que dormem O que é o atalaias? O atalaias é o vigia É quem fica É quem fica na torre De vigia Deus diz Eles são vigias Mas estão dormindo O que é que adianta Um vigia Que dorme? São como cachorros Que não ladram Que não latem O que é que é Deus Você tem um cachorro Para ajudar A vigiar a sua casa Se ele não late Deus estava dizendo O ladrão Chega e entra Ele pega de surpresa Ele está dizendo assim Se tem crentes Que não avisam O que o diabo Está fazendo O diabo Pega todos De surpresa Foi essa a mensagem Que Deus deu E Deus estava dizendo Eu estou triste Porque estou vendo Crentes Que são crentes Só pelo costume De ser crente Crentes Que são crentes Como quando eram Católicos Só assiste culto Uma vez por semana No dia que não der Não tem problema Colocou Deus Numa posição secundária Da sua vida Em segundo lugar Já não tem mais Um compromisso Com Deus Para poder Honrar ao Senhor E alertar E salvar a sua família Não tem esse compromisso São pessoas Descomprometidas Que não observam A palavra Que acham defeito Em tudo Que chega na igreja Que é uma igreja Perfeita As vezes a pessoa Está cheia de pecado Cheia de imundícia Cheia de injustiça Mas que é uma igreja Perfeita Como é que a pessoa Está suja E que é perfeito Tudo perfeito Não Ela tem que entender Que o ser humano É falho Mas ela tem que ser Um alerta Ela tem que ser Uma boca Que fala Alguém que expressa Que prega Que alerta Porque a palavra Foi pregada Em Mateus Capítulo 24 Você precisa assistir Essa pregação Vai estar hoje Aqui no canal Às 6 da tarde Só a pregação Cortei do culto Só a pregação Para não tomar muito tempo Você precisa assistir Quando Jesus falava Das coisas Que as pessoas adoravam E que não era para adorar Os discípulos Jesus saindo do templo Depois de ter exortado Os fariseus E os discípulos Olha Senhor Esse templo Como é bonito O templo todo No mármore Do Líbano Coisa mais linda Jesus disse Não ficará aqui Pedra sobre pedra Que não seja derrubada E 70 anos Depois de Jesus Subir aos céus O general Tito Entrou lá Com tanto ódio Dos judeus Que ele arrancou Até as pedras Do Alicés E botou fogo Até nas pedras Até hoje As pedras Estão lá As famosas pedras Queimadas De Jerusalém Restou só o muro Das lamentações Para eles lamentarem Porque Deus Porque Deus também Já tinha dito Ó Jerusalém Isaías 62 Colocarei diante Dos teus muros Sentinelas A chorar De dia e de noite Por quê? Porque não vigiaram Porque adoravam O templo Mas não adoravam O Deus do templo Então Deus estava dizendo Que estava triste Porque tem muito crente Tem muito crente Que está idolatrando o homem Tem muito crente Que está deixando Deus Para pensar em presidente Para pensar em política Para pensar em fulano Tem muito crente Esperando ajuda De candidato tal De não sei quem Que foi eleito Não sei quem E Deus está dizendo assim Tu vai se decepcionar Tu vai passar vergonha Tu vai ver que o homem É falho Perfeito Fiel E puro E poderoso É só Deus Era isso que Deus Estava falando no meu coração E eu fiquei estático Fiquei mais de uma hora Recebendo de Deus ali E uma tristeza Na minha alma E eu pensando Deus é assim Que o Senhor está se sentindo E ele me falava É É assim Porque Eu dou tudo Dei o meu melhor E dou tudo A meus filhos A minhas filhas Mas estou vendo eles Sem prestar atenção No que está acontecendo No mundo Essa palavra Que eu li ontem É uma palavra Onde Deus fala Sobre o fim dos tempos Deus está dizendo São sentinelas Que estão dormindo Não estão na torre De vigia E os que estão Estão dormindo Não estão prestando atenção Que o inimigo Se aproxime Que o dia do Senhor Está chegando Vocês ouviram falar De rumores de guerra De falsos profetas De terremotos De fome De peste Está tudo aí Está tudo aí A Venezuela O povo está morrendo De fome Matando cachorro E gato Dizem que não tem Mais nenhum cachorro Na Venezuela Um irmão me contou Por incrível que pareça Ontem um irmão me contou Lá na fazenda do pai Se não me engano Foi o pastor Cícero Que me contou Que um rapaz Disse que estava Em uma região Do Acre Não sei de onde Chegaram os venezuelanos No Brasil Queria pegar os cachorros Da rua Para matar e comer E o povo disse Aqui você não faz isso não Aqui não aceita não Aí o povo Deu de comer a eles Fome Peste A pandemia E agora Bill Gates Que é o dono Da Microsoft Ele disse Quando vinha acontecer A pandemia Ele anunciou Que vinha um vírus Mortal aí E ele agora Disse que vem Um vírus agora Que já está Em algumas pessoas Que esse vírus Vai ser Cem vezes mais mortal Do que o coronavírus Que vai ceifar A vida De milhões De pessoas E aí Está vendo O carnaval Agora Ontem Lá em Pernambuco Tinha um rapaz Lá dançando Xingando Jesus Cristo Xingando Jesus Tinha Um professor Essa semana Agora Que eu não sei De onde é Aquele imbecil Nem quero saber De onde é Aquele traste Escreveu No quadro Que Jesus Era um otário Que não tinha poder E coisa nenhuma Um aluno Fotografou Mandou Para A outra Professora dele A professora Botou na internet Quem viu isso aí Uma coisa terrível Falta de respeito E Deus Diz que Ai daquele Que escarnecei E zombar dele Lembra de Joãozinho 30 Aquele carnavalesco Que botou A imoralidade Na praça Da apoteose Pois é Morreu Na miséria Doente Magro Seco Parecendo Eu não vou Falar nomes Aqui não Porque se eu For falar Eles vão Querer me Processar Porque agora Tudo é isso Ninguém pode Falar a verdade Mas você Conhece artistas No Brasil Que morreram De overdose Que se suicidaram Foi ou não foi? Eu vou dizer Eu não tenho medo Mesmo Cazuza É válida Toda forma De amor Era homossexual Morreu com Ai de seco Parecendo uma caveira Ambulante Um bicho Chorão Champion Do Charlie Brown Jr Daquela banda Famosa Todos dois Suicidaram Elis Regina Morreu de overdose Quantos outros Não tem aí? Elvis Presley Morreu de overdose Witten Houston Morreu de overdose Michael Jackson Morreu de overdose Os famosos Que o povo Idolatrava E que por falta De Deus Viviu no mundo Do pecado Era assim Ou não era? O que é que está Escrito em João 15 5? Sem mim Nada podeis fazer Aí agora Tem um professor Xingando a Deus Na sala de aula Querendo que as crianças Tenham ideologia De gênero Que é um menino Com 6 anos Decido que ele quer ser Se quer ser uma mulher Que é uma menina Com 6 anos Uma criança O que é que Jesus disse? O escândalo há Mas ai daquele Por quem ele virá Um governo Voltado para destruir O povo Na terra toda É na terra toda O povo admirando Quem não sabe Quem é Sinceramente Irmãos Eu sou A minha formação É de história Fui professor de história 12 anos Quando eu vejo Um homossexual Uma lésbica Qualquer pessoa Do LGBT Admirando Che Guevara Eu digo Meu Deus Não conhece a história E Che Guevara Quando Fidel Castro Assumiu o governo Em Cuba O Che Guevara Mandou fuzilar Milhares de gays E lésbicas Se ele descobrisse Que era Mata Matava E esse povo Gritando o nome dele Falta de conhecimento Falta de conhecer A história E Deus está Essa cegueira espiritual Está entristecendo O coração de Deus Porque Até os pais Estão sem prestar atenção Nas suas famílias Você é o atalaia Da sua família O que é que é o atalaia? É aquele que fica na torre Prestando atenção Na aproximação do inimigo Para defender sua casa Irmãos Nós estamos passando Numa época Em que o crente Hoje Ele tem que ler A Bíblia Mais do que qualquer livro Mas ele tem que ler Outros livros Ele tem que ler Eu estou lendo Eu estou lendo Alguns livros Para me melhorar Como pastor Para me entender As pessoas Porque nós estamos vivendo Uma época Em que a igreja A igreja A igreja está em crise A igreja está em crise Será que o pessoal Jesus disse aqui Ele disse no envelope Na conta dele Se não Você não vai ser abençoado E a mentira De satanás É o diabo Usando hoje Aqueles que ocupam A posição de pastor Para desvirtuar As ovelhas de Jesus De ouvir A palavra santa Que salva Que edifica Hoje a corrupção Está dentro da igreja A igreja Envolvida em política Pastores De grandes Ministérios Apanhando Não sei quantos Candidatos Pastores Que pegou Seus filhos Lançou um para vereador Para deputado de estado alto Para deputado federal Outro para senador Só está interessado Na política Quando ele morrer A igreja dele se acaba Porque ele não tem sucessor Não tem quem Continue a obra Pastores Amantes do mundo Eles vivem Como se a vida Fosse só essa E não houvesse Outra vida Pastores Que não tem Conhecimento Da dor Que está sofrendo As ovelhas Eles não sabem Eles não entendem Eu tenho comprado Livros Ganhado alguns E comprado Livros Assim olha O líder Emocionalmente Saudável Como é que eu vou Ensinar o povo Se eu não tenho Conhecimento Como é que eu vou Ensinar o povo Como é que eu vou Tratar Com homossexual Com a lésbica Com alcoólatra Com drogado Com casamento Destruído Com pessoas Financeiramente Arrasadas Espera aí Que eu vou pegar Uns livros Chegou para mim Aqui Sábado Deixa eu pegar Só um instantinho Toda Tchau, tchau. Nós temos que ter a sabedoria de saber que você lê a Bíblia, a Bíblia lhe mostra tudo, mas você tem o estudo do conhecimento através dos livros. Eu recebi do irmão Joatã, da Missionária Aparecida, esse livro, A Visão do Lado Oculto na Vida do Líder, do pastor Francisco Miranda aqui de Mossoró. Estou gostando demais, estou lendo ele, é uma maravilha esse livro. Essa aqui eu já li, da Missionária Joana Costa, Marcada Mais Curada, um testemunho de vida, onde ela fala de masturbação, onde ela fala de abuso sexual. Olha esse livro aqui, nem abri ainda, está no plástico ainda, olha o título. Homossexualismo, uma análise bíblica. Eu também estou lendo um livro chamado Homossexualismo diante da Bíblia. Pastor, por quê? Porque hoje nós estamos enfrentando isso aqui nas igrejas, homossexuais, lésbicas, buscando o amor de Cristo. Aí você tem que saber o que eles pensam. Você tem que conhecer o íntimo deles, para você saber como aconselhar, para você não simplesmente abrir a boca e falar besteira, dizer que está condenado, está isso, está aquilo. Não, tem que levar amor para eles. Olha aqui, disciplinas da família cristã, o pastor aprender como ensinar a família a caminhar com Cristo. As portas do inferno não prevalecerão. O ataque ao cristianismo e o que você precisa saber para resistir a ele. Nem tirei do plástico ainda. Eu recebi sábado. Você tem que estar preparado, irmão, você tem que estar preparado, irmãos. Se Cristo e os apóstolos vivessem hoje, como seria hoje, nesse mundo maluco, doido, do jeito que está aí? Como seria se Jesus vivesse hoje? Hoje, eu tenho que saber qual é a análise desse escritor Rui Ferreira sobre como Jesus faria nos dias atuais. Ele vai dar a opinião dele. Eu vou tirar minhas conclusões. A crucificação de Cristo descrita por um cirurgião. Um médico cirurgião dizendo as dores que Jesus sentiu na cruz. nos açoites, nos cravos. Eu tenho que conhecer a dor dele profundamente. Já li muito sobre isso. Tenho vários livros sobre isso. Olha aqui. Um livro falando sobre do pastor Hernandes Dias Lopes, a segunda vinda de Jesus. Olha aqui. Trans. Histórias reais que ajudam a entender a vida das pessoas transexuais desde a sua infância. Eu preciso conhecer. Isso aqui eu estou lendo. Preciso conhecer. Eu sou pastor de milhares de ovelhas. Como é que eu vou aconselhar minhas ovelhinhas se eu não entendo? Chega um rapaz para mim, pastor, desde pequeno que eu sou, eu acho que sou uma menina. Eu toda a vida tive esse jeito, afeminado. Toda a vida eu fui assim, toda a vida eu pensei assim, mas entro em conflito comigo mesmo, como já aconteceu. Vivo em conflito comigo mesmo, porque eu não entendo por que eu sou assim, por que Deus me fez assim, pastor. Pastor, me ajude. Alguns já chegaram para mim e dizem, eu quero perder esse jeito que eu tenho, afeminado, eu quero ser um homem normal. Outras mulheres, eu não quero ser lésbica, eu quero ter minha família, eu quero ter meu esposo, mas eu tenho um conflito grande. Como é que você vai tratar dessas pessoas sem você saber exatamente como é que elas estão vivendo? Está aqui um livro que fala sobre isso. Está ali um livro que fala sobre a psicologia pastoral para tratar da homossexualidade, do lesbianismo. Nós estamos nessa época e a igreja tem que se preparar, tem que se preparar, você tem que saber como aplicar a Bíblia na vida dessa pessoa. Porque a Bíblia, ela é bálsamo, ela é refrigério. Você tem que ensinar essas pessoas como vencer essa vida que elas estão levando. Nós recebemos muitas pessoas, mulheres, dizendo, eu sou rejeitada pelo meu marido. Tem hora que eu não sei nem o que eu sou. Eu não sei o que eu sou não, pastor. Porque aqui eu tenho que acordar mais cedo que todo mundo, fazer o café, botar na mesa, sair acordando um por um. Ninguém me dá um beijo, ninguém me dá um cheiro, ninguém me dá um bom dia. Só pergunta se a roupa está pronta. Eu tenho que passar até o pano no sapato, arrumar tudo. Depois vai todo mundo embora e eu fico dentro de casa, a velha gata burralheira, desprezada, que não recebeu nem um beijo, nem um abraço, nem um muito obrigado. E eu não sei até onde eu vou aguentar isso. Porque eu estou carente de carinho. Porque eu estou precisando, pastor, disso. Como é que você vai aconselhar uma mulher dessa, se você não tem conhecimento daquilo que está dentro dela? Como é que ela está se sentindo diante da palavra? Você tem que aconselhar na Bíblia. Mas para isso você tem que ter conhecimento. De psicologia. De entender o comportamento da família atual. Porque o celular é uma bênção, mas também é uma desgraça. É como a nossa boca. A nossa boca é uma bênção. Porque ela pode profetizar vitória. Porque ela pode abençoar, mas ela também pode amaldiçoar. Ela também pode destruir. A nossa boca, ela pode ser uma boca santa de profecias, de bênçãos. Ou pode ser uma boca de desgraça, de fofoca, de inventar conversa, de aumentar conversa, de sair atrás de conversa. Aí você vai explicar na palavra de Deus o que é que você está passando e o que você precisa ouvir. O pastor tem que ter esse entendimento. Então os pastores que estão mexendo com política, estão correndo atrás de candidatos, estão querendo o cargo para os seus filhos, para os seus apadrinhados, é no gabinete dos prefeitos, no gabinete dos vereadores, dos deputados, senador, governador. O pastor que já fica preocupado quem vai ganhar, quem não ganhou, quem não sei o que. Não, o pastor que olha para as suas ovelhas e ver, aquilo ali é liderança, pode dar um vereador bom. Pastor, você está errado. Você não é condutor de saudado do diabo, não. Você é condutor do exército de Jesus Cristo. Você tem que dizer, aquele ali dá um pastor de primeira. Aquele ali vai ser uma bênção nas mãos do Senhor. Deus vai usar ele tremendamente para fazer maravilhas, para ganhar almas para o reino de Deus. O que foi que Jesus Cristo disse? Jesus disse, quem está alistado no exército de Deus, não se embaralha com as coisas deste mundo. Ele estava querendo dizer, se você está me servindo, não perca tempo com o que o mundo tem. Eu estou vendo aí, pastor envolvido em política aí, tudo quebrado aí. Está a notícia aí, olha. Não sei quantas causas na justiça, devendo não sei quantos milhões, perdendo o prédio de igreja, a justiça tomando palelho lá. Poxa, ele não está envolvido com política, você está vendo a desgraça como é? Antes, quando ele estava envolvido só com Deus, era uma bênção. A igreja crescia, se multiplicava, a igreja comprava imóveis, a igreja era uma bênção. Foi mexer com política, está aí a miséria agora. Vai mexer com o diabo, para tu ver uma coisa, para ver se ele não toma tudo que Deus te deu. Aí tem raiva quando eu falo, acha que eu sou o Jeremias. Tudo bem. Mas eu sei o que Deus tem dito a mim, para não se misturar. Porque nós somos um povo separado por Deus. Então essa pregação é uma pregação que você precisa assistir. Vai estar seis horas hoje no canal do pastor Chico Chagos. Seis horas em ponto vai entrar no ar. Para você entender o que Deus está falando para a igreja na atualidade, que ninguém está vendo não. Eu vi essas cenas aí, irmãos. Eu creio que vocês viram também, essas cenas do terremoto lá na Turquia. Até sexta-feira, já tinha morrido 25 mil pessoas. É muita gente, né? Meu Deus. É muita dor. E eu vi aquelas cenas que eu não posso passar aqui, porque tudo é de jornal. Se eu passar, o YouTube pode bloquear. As cenas eram prédios e mais prédios de espincão. Vocês viram o prédio de 20 andados, de 30 andados, de 50 andados, quando é feio, tudo no chão. Você está vendo o que é as obras da mão do homem, como se acaba ligeiro. Imagine ali quantas vidas, quantas pessoas não enfrentaram dificuldade para comprar um apartamento. Outros alugaram um apartamento ali, montaram o escritório com dificuldade, imobiliaram, compraram as coisinhas para o seu apartamento. De repente, veio o terremoto, acabou com tudo. Quantos não tinham um prédio daquele com não sei quantos aluguéis, viviam daquilo ali. De repente, foi tudo para o chão, acabou tudo. Virou tudo escombros. Está vendo, meus amados, como é que é? Por isso que o Senhor Jesus diz em Mateus 6, 33 Buscai o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. A igreja vive para as coisas do mundo e esquece-se do Deus que tudo pode. Esquece-se do Deus que tudo pode. Mateus 6, 33 Mas buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E hoje nós estamos vivendo uma época que de repente o pai e a mãe é pego de surpresa. De vez em quando eu aconselho um pai e uma mãe. Pastor, o que é que eu faço? O que é que eu faço, pastor? Ana Paula, ninguém sabe quantos anos Jesus vai demorar não, Ana Paula. Ele disse que viria como salteador de surpresa. Ninguém sabe. O que nós temos aí é o princípio das dores. Todos os países do mundo em crise. Há um ano atrás, um ano atrás, quem é de Portugal aqui sabe disso. Um ano atrás, Portugal estava nadando no dinheiro. Era um dos países mais procurados para o povo morar. Agora já está na maior dificuldade. Você está entendendo o que eu estou falando? Você está vendo o desemprego no mundo inteiro. Aqui no Brasil, então, milhares de pessoas são mandadas embora agora do emprego. E no mundo. É no mundo todo. Lá em Portugal, brasileiros estão fazendo fila. Nos consulados pedindo que ajude eles a voltar para o Brasil. Aí vocês vão ver agora, depois desse carnaval aí, o que é que vai acontecer. Porque no carnaval de 2000, carnaval de 2000, botaram na marquete Sapucaí, diante de milhares de pessoas que acompanharam, tanto pela televisão, como nas imagens que ficaram nos vídeos que foram postados no YouTube, botaram Jesus Cristo apanhando do diabo. Deus fechou aquele carnaval, foi ou não foi? Deus fechou aquele carnaval, ficou vários dias sem carnaval, vários anos sem carnaval. Quando é agora esse ano, vão fazer a mesma coisa, né? Fazer a mesma coisa. E você sabe o que foi que aconteceu, né? Não precisa eu lhe falar não. Porque você sabe o que aconteceu. Você sabe que Deus castigou severamente o Brasil, por causa daquilo ali, né? O diabo judiando de Jesus, derrotando Jesus e o povo gritando, viu? Tinha lá um monte de capeta gritando, achando bom. Aí você sabe que fizeram um carro alegórico, né? Fizeram um carro alegórico, né? Deixa eu mostrar. Fizeram um carro alegórico do diabo, entrando na marquinha de Sapucaí, com a mão levantada, foi ou não foi? Com a mão levantada, os satanistas, tudo vibrando, e quando ele saiu da marquinha de Sapucaí, ele saiu de cabeça baixa, porque Deus provocou um incêndio lá, pegou fogo aquele capeta lá, saiu de lá destruído, sem nada, com a cabecinha baixa e em chamas. Vou mostrar aqui a vocês. Ei, irmãos, irmãos, Deus não brinca não, irmãos. Irmão, Deus não brinca não. A gente tem que saber e prestar atenção. Felizes são aqueles que conseguem ver o poder da mão de Deus, porque os que não conseguem só vão receber a pancada. Quando recebem a pancada, ai, 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 Olha aqui, essa cena aqui, lembra? Essa cena trouxe castigo que você nem imagina o tanto. Foi muito castigo de Deus por causa dessa cena Blasfemaram do Senhor Zombaram do Senhor Os carnavalescos fazendo Zombando de Deus Humilhando a Deus Deus diz e é Então quer dizer que é assim Pois está certo Pois vou mostrar a vocês aqui quem é Deus Aí olha aqui a cena Preste atenção, vou mostrar a vocês O diabo entra na Marquês de Sapucaí desse jeito Mão levantada Está vendo aí? Parecendo que era o dono de tudo E o povo gritando Você precisava ver o povo da Marquês de Sapucaí gritando Porque estava vendo essa imagem satânica Porque o capeta tem os dele Tem ou não tem? Tem os dele Ele entrou assim, de repente Ele baixou a cabeça Deus falou Se encurve aí Se encurve aí Porque diante de mim Todo joelho se dobrará E toda língua confessará Que eu sou o Senhor Aí o carro alegórico Pegou fogo Pegou fogo Não ficou nada Só cinza Só cinza E tem uma coisa, viu? Por causa desse negócio aqui O povo pagou um preço alto Pagou um preço alto O satanista que fez isso Morreu de câncer Na miséria Na desgraça Porque desobedeceu a Deus Porque zombou de Deus E Deus não se deixa escarnecer E esse ano já começou agora Num bloco lá em Recife Não sei aonde lá Um camarada já zombando de Deus E eu disse Prepare-se Prepare-se Porque vocês vão ver Porque cada vez mais Que o povo não aprende Quem é Deus A ira dele se acende mais ainda Agora vocês vão ver Quem é Deus agora Esse ano agora vocês vão ver Viu? Já estão anunciando aí Bill Gates Já disse que vem um vírus aí Que vai matar Cem vezes mais do que O coronavírus Não é o que eu estou falando Não, foi ele que disse E o coronavírus Ele anunciou Ele disse Antes de começar Ele disse E naquele ano Os governadores Esse João Dori aí Lá lá Que era governador de São Paulo Não, isso não vai acontecer Nada não Né? Todo mundo achando Que doutor Drauzio Varela Da Globo Era o homem mais sábio do Brasil Não, é só uma gripezinha Uma gripezinha Que seifou Só no Brasil Quase 700 mil vidas E está matando gente Até hoje Todo dia Não acabou não E vem aí Coisa difícil Os zombadores de Deus Vão provar Da sua ira A palavra de Deus Diz que Deus Não se deixa escarnecer A palavra de Deus Diz que de Deus Não se zomba Não se zomba De Deus Não se zomba Quem zombar de Deus Vai comer do fruto Do castigo dele Vai provar O que ele diz Gálatas capítulo 6 Versículo 7 Olha o que diz Gálatas capítulo 6 Versículo 7 Vocês vão ver A palavra de Deus Diz Gálatas capítulo 6 A partir do versículo 6 Diz E o que está sendo instruído Na palavra Faça participante Em todas as boas coisas Aquele que o instruí Não vos enganeis Deus não se deixa encarnecer Escarnecer Pois tudo que o homem semear Isso também seifará Porque quem semeia Na sua carne Da carne seifará A corrupção Mas quem semeia No espírito Do espírito Seifará A vida eterna E não nos cansemos De fazer o bem Porque a seu tempo Seifaremos Se não houvermos Desfalecido Então Enquanto temos oportunidade Façamos o bem A todos Mas principalmente Aos domésticos Da fé Pois é Está aí O rapaz Tomou uma cachaça Botaram O copo Costou o carrão Dele lá Chegou no bar Botou a cachaça Aí Aí pegou Aqui é o sangue De Jesus Bebeu a cachaça Aí tinha um rapaz Lá Dizendo Não faça isso não Faça isso não Meu irmão Beba sua cachaça Caladinha Rapaz Você faz negócio Desse zombando De Deus Comparando o sangue De Jesus Com cachaça Ei Conversa Pegou o carro Foi embora Meia hora Depois capotou Está numa cadeira De roda É Não zombe Do Senhor Quem zomba De Deus Paga o preço Deus não perde Deus não perde Não Não adianta pensar Que vai derrotar Deus Não Porque não vai Não Não vai E vou dizer Mais Quem está falando É um pastor Que para a glória De Jesus Cristo Tem a vida No altar Serve a Deus Com o coração Íntegro Prepare-se Porque o Brasil Vai passar Por situações Difíceis Você acha que está Difícil agora? Vai ficar Muito mais Difícil Muito mais Em todas as áreas Em todos os aspectos Prepare-se Porque você vai ver Você vai ver O que vai acontecer A perseguição Da igreja No Brasil Vai motivar O peso Da mão De Jeová Sobre essa nação Essa nação Ela está Escolhida Por Deus Para ser a nação Do avivamento Mundial A nação Que vai Sacudir o mundo Nesses últimos Tempos Da igreja Na terra E o inimigo Quer atrapalhar Isso Mas não vai Conseguir não Porque as portas Do inferno Não prevalecem Contra a igreja Do Senhor Deus vai dar Uma sacudida Grande Nesse país Vai vir Situações Aí que você Tem que estar Na presença Dele Tem que estar Na presença Dele Porque ele vai Pesar a mão Com força Sobre o Brasil Porque tem Muita coisa Aqui Precisando De correção Tem muita Coisa Fora do lugar Muita Corrupção Muita Deus castigou Israel Severamente Por causa Da corrupção No livro Do profeta Jeremias Você vai ver Jeremias Alertando os reis De Israel Deus derrubou Cinco reis Durante O ministério Profético Do profeta Jeremias E o último Foi Zedequias Um rei Corrupto Sabe o que foi Que Deus fez Nabucodonosor Na terceira Vinda dele A Israel Ele veio Três vezes Pessoal pensa Que ele só Vem uma vez Ele veio Três Na terceira Vez Ele pegou Zedequias Pegou Cinco Filhos Que ele Tinha Está escrito Na bíblia No livro Do profeta Jeremias Mandou Matar A espada Os filhos Dele Na frente Dele Ele Viu Com os olhos Dele Os filhos Dele Sendo furados De espada Morrendo Na frente Dele E depois Trouxeram Ferro Quente E Nabucodonosor Furou Os dois Olhos Dele Com ferro Quente Imagina Dois Irmãos Depois Ele foi Amarrado E foi A pé Puxado Por um Cavalo Até chegar Na Babilônia Onde ele Morreu Nas prisões Babilônicas Deus Deus Ele detesta A corrupção Sabe Por quê Porque a corrupção Tira o comer Da mesa Do pobre Tira a saúde Do necessitado Né Nós estamos Hoje no Brasil Numa situação Que as pessoas Procuram Uma cirurgia Espera Meses Um exame Um exame A pessoa Está sofrendo De dores Com a vesícula Um problema De saúde Um problema Um dia desse Passou uma senhora Três meses Num hospital Depois foram Mandaram pra casa Com o fêmur Quebrado Não fizeram A cirurgia dela Precisou reunir Os irmãos Um mau dinheiro Para pagar O particular Porque não fizeram A cirurgia Naquela senhora Um país rico Como o Brasil O povo Numa miséria Dessa Porque eles A corrupção Não deixa Cada um Quer pegar o seu É uma sede Uma ganância Cada um Quer pegar o seu Pois aproveita Esse dinheiro Da corrupção Que vocês estão pegando E compra as malas Para vocês Ir para o inferno Que é para lá Que vocês vão Tudinho Tudinho Vamos para lá Porque o corrupto Ele é o pior Dos ladrões Porque ele rouba A nação todinha A criança Que está no ventre Da mãe Já está sendo Roubada por ele Ele rouba O país inteiro De mamã Na caducano É o pior Tipo de ladrão Que existe É o corrupto Que ele rouba Todo mundo E Deus Não deixa Passar não Está na palavra Deus Não deixa Passar Vai ter que Acertar as contas Com ele Deus Diz que a Justiça dele É implacável Ele é amor Mas ele é Fogo Consumidor O Brasil Hoje está Vivendo uma Situação Que o inocente É preso E o criminoso É solto Será que Deus Está satisfeito Com um negócio Desse? Os que estão Orando Os que estão Buscando a Deus É que vão preso E os que estão Roubando Assaltando Sendo corrompido E corrompendo Está tudo solto Imagine aí Como é que está A situação Desse país Como é que Deus Está olhando Para esse país Qual é a visão Que você acha Que Deus tem Desse país Numa situação Dessa O que é que Deus Vai fazer Pesar a mão dele Vai pesar a mão dele Com força Com força Porque as pessoas Não temem Não tem temor De Deus Estão explorando As pessoas Você já pensou Quantas pessoas Não passam fome Porque o político Lá roubou Milhões Bilhões Quantos não passam Fome Você já pensou Quantos não sofrem Dores Ai Ai De noite Ai Precisando ser operado Precisando do medicamento Mas o dinheiro Foi levado Pela corrupção O que é que você acha Que Deus vai fazer Com esses corruptos Com tanta injustiça Feita contra o povo dele Você acha que Deus Vai fazer o que Com esse povo todo Hum Imagine aí O castigo Acumulando tesouros Na terra Ai lembra Quem é que lembra Da história De Lázaro E do rico Lázaro Era o que Era o mendigo Algo foi que Jesus disse Que o Lázaro Morreu E foi para o seio De Abraão E o mendigo Foi para o tormento Do inferno O rico Foi para o tormento Do inferno E lá no tormento Do inferno O rico Via Lázaro Lá no seio De Abraão E dizia Abraão Abraão Pai Abraão Mande Lázaro Melar pelo menos O dedo aí Num pouco de água E passar aqui Ao menos melar Molhar o dedo Na água E passar na língua dele Também era cedo Que ele estava E o que foi Que Abraão respondeu Essa foi a parábola Que Jesus contou Abraão disse Há um grande abismo Entre nós e você Nem nós podemos ir aí Nem você pode vir aqui Qual era esse abismo? A justiça de Deus E ninguém passa Por cima dela Aí vai o rico E diz Então pai Abraão Mande avisar A minha família Lá na terra Para não fazer O que eu fazia Para não vir para cá Sofrer como eu Qual foi a resposta De Abraão? Abraão disse Lá eles têm Os profetas Pregando a palavra Como eu estou pregando Aqui agora Que eles escutem Os profetas Porque Deus está falando Está vendo Como é que é a coisa? As igrejas hoje Não querem mais pregar Isso não Querem não Você sabe O que é que as igrejas Mais compram hoje? Pelo menos Uma boa parte delas Envelope Envelope Para os irmãos Botar dinheiro Das campanhas E os pastores Ainda tem a cara De pau De começar Pedindo mil reais Tem a cara De pau De pedir o trízimo O dízimo Três vezes Tem a cara De pau De explorar o povo Numa cara De pau Numa sabe Eu fico olhando Na cara deles assim Eu falo Deus não tem Um pingo de vergonha Na cara Explorando um povo Já sofrido Outro dia Botei aqui Uma mulher Falando aqui Que ela O marido Estava preso Ela tinha Duas casinhas Foi para a igreja Lá a igreja Diz que ela tinha Que vender uma casa Fazer uma prova De fé Prova de fé Vender o que tem Dá para a igreja Ela fez Não aconteceu Nada O marido Continuou preso Não irmã É porque você Não tem fé Tem que ter fé Irmã Continue dando mais Ela vendeu O carro Que ela andava Vendeu Todos os móveis Da casa dela Na casa dela Ficou só o fogão E a geladeira Nem a mesa Ela deixou Ela comia no chão Sentada com os filhos Vocês viram ela Contando a história Aqui Viram ou viram Isso Isso não é uma igreja Isso é um covil De ladrões Isso é uma quadrilha Organizada Salteadora Dos infernos Que pega as pessoas Que precisam De remédio controlado E diz Dê o dinheiro Do remédio Para a igreja Que Deus lhe cura A pessoa pega Quando é fé A pessoa está passando mal Está nas UPA Está nos hospitais Isso meu Deus do céu Isso é um crime Aí Hoje Muitas pessoas Não querem ir Para as igrejas Porque generaliza Pensa que tudo é igual Aí não quer ir O marido Vou lá nada Rapaz Ladrão Esses pastores É tudo ladrão Bota logo Todo mundo Até o pastor Chico Chagas Entra nessa jipada Porque eles acham Que todos são iguais Mas tem muitos Homens e mulheres De Deus Pregando a verdade Ensinando a verdade Fazendo a obra Do Senhor Tem muitos fazendo Irmãos Abra os olhos Quando você chegar Numa igreja Que começar com essa Historia de envelope De exploração De vender sal De vender azeite De botar um portal Para você passar dentro Caia fora irmãos Eu vi um sé vergonha De um pastor aqui Com um saquinho de sal Na mão Olha o saquinho de sal Compre É só cem reais Para você Acabar com as mazelas Da sua vida Um sem vergonha Daquele Não saber Que quem acaba Com as mazelas Da vida É o sangue Precioso Do Senhor Jesus Cristo Fica enganando O povo de Deus Mentindo para o povo De Deus E ainda tem gente Que compra Pega um pano Pano vermelho Bota no nome Na igreja E diz Todo mundo vai passar Debaixo do manto Para passar a mão No pano Adeus Adeus Aí quando tem Quem faz a coisa certa Eles acham errado Eles acham errado Aqui em Mossoró Tem muitos pastores Dizendo que o pastor Chique é errado Porque o pastor Cuida de morador De rua Cuida de família Pobre Porque o pastor Distribui leite Das vacas Lá da Casa do pai Irmãos As vacas Que eu tenho lá Foram vacas Doadas As ovelhas Que tem lá Foram ovelhas Doadas Nós começamos Com dez ovelhas Que nós ganhamos Hoje tem um monte As vacas Teve uma irmã Uma irmã só Que deu três vacas Três Uma irmã Que ama essa obra Deu três vacas De leite Com bezerro Entrou em contato Com um rapaz Que vende gado leiteiro Aqui Deu três vacas Como é que eu recebo Três vacas E vou tirar o leite Dessas vacas E vou vender Se foi Jesus Que deu Jesus tocou No coração dela Para dar Está aqui Chique É dado Aí você vai vender O leite Vai para ver O que é que ele faz Vende para ver O que é que ele faz Deus manda você Fazer uma coisa Faça outra Para você ver O que é que ele faz Com você Aí a gente Tira o leitinho Distribui Com as crianças Carentes Das favelas Famílias pobres Que não podem comprar O leite Acha ruim Não gosta não Toda vida que me encontra Rapaz Vendo esse leite Rapaz Não vendo não Não vendo Nenhum Não falo nenhum litro Não vendo nenhuma gota Foi Deus que deu É Deus que está mantendo É Deus que está dando dinheiro Para comprar vacina Para comprar ração Para dar alimentação Foi Deus que deu A fazenda É dele É para dar A gente não quer acumular Tesouro na terra Aí você faz Isso aqui Foi almoço ontem Dos moradores de rua ontem O irmão Arthur filmou Isso aí foi ontem Ele não transmitiu Porque a internet Estava ruim demais Aí ele filmou Para me mostrar hoje aqui Você acha que eles gostam Disso aí? Não Tem pastor na peia Sabe o que é na peia? Está na peia Na peia Não consegue nem pagar O aluguel da igreja Entendeu? Mas não aprende Que a obra tem que ser feita Do jeito que Deus manda É do jeito que ele manda Meu irmão A igreja Ela tem que ter obra social Hoje a pastora Ângela Está indo já já Para a cidade de Governador De Ser Rosado Para a igreja Pão da Vida de lá Vai com a equipe da igreja Aqui para fazer Uma ação social Como foi feita Em Nova Esperança Aquele dia Por que pastor? Que a igreja tem que ter Obra social Porque Jesus disse Que A sua fé Sem obra É morta Aí são moradores De rua Que estão pegando Comezinha para comer Comezinha Comidinha boa Carne Linguiça Cuscuz Macarrão Feijão Verdura Arroz Alguinha mineral Bem geladinha São os coitadinhos Tadinhos Os bichinhos Moram na rua Alguns velhinhos Já Algumas mulheres Jogadas na rua Se a gente não der A comida Eles passam assim Olha Vem o carnaval Aí A cidade fecha Aí a gente Tem que cuidar deles Porque senão a fome Vai ser Grande demais Vai ser de matar Aí Deus Não manda vocês Abençoar a obra Ah pois é Deus manda Deus manda Então tem que dar Quem está mandando É ele É ele que está mandando Então é para o povo dele Jesus quando manda É para fazer Agora tem gente Que não faz Pega o dinheiro Botar no bolso E deixa o povo Com fome E aí Aí depois A igreja fecha Fechou a igreja Aí fechou Fechou Por que fechou Porque não fez O que Deus Estava mandando Meu irmão Fechou Porque não fez O que Deus Estava mandando Fechou Porque não estava Na direção de Deus Fechou Porque fez O que desagradava O coração de Deus Aí Deus Tira as bênçãos Tem que ser feito Esse trabalho Tem que ser feito Outros trabalhos Evangelismo Ganhar almas Para o reino de Deus Para a glória de Deus Nós estamos terminando A nossa van Compramos um van Jesus nos deu Um van sprint É muito boa Está sendo montado O irmão Fernando Está montando o som Nós vamos botar Os adesivos Da pão da vida Equipe de evangelização E vamos para a rua Buscar o povo Para a igreja Trazer as almas Para receber a palavra Para ter comunhão Com Deus Para serem felizes Seus dismos E ofertas Aqui É para fazer Isso aí Eita glória É para dar De comer Esses coitadinhos Que moram Na rua Tadinho Esses bichinhos Passam a fome Rapaz Você precisa ver Aí eles dizem Ah isso é um bando De drogados Pastor Você não tem Dado de comer A eles não Tudo bem Você não quer dar A pão da vida Vai dar Porque a ordem De Deus Para pão da vida É para fazer A pão da vida Vai continuar fazendo A pão da vida Está terminando Na casa do pai Que só banheiro No mármore De primeira Na cerâmica De primeira Vaso de primeira Tem 46 banheiros Hã? Vai receber 60 moradores De rua Nós vamos tratar Deles Lá tem os galpões As oficinas Eles vão aprender Profissão Eles vão sair Das drogas Vão sair Das ruas Daqui a pouco Está tudo Com a sua profissão Cuidando da sua família Vai estar crescendo Vai estar multiplicando Porque Deus quer sim A sua fé Meu irmão Sem obra É morta Está ouvindo O que eu estou dizendo? A sua fé Sem obra É morta Não adianta nada Eu creio em Deus Mas não faz o que ele quer Eu creio em Deus Mas não socorre o necessitado Eu creio em Deus Mas não mata a fome De quem tem fome A esses irmãos Que são dizimistas aqui Eles não podem vir Mas manda Está aqui meu dízimo Está aqui minha oferta Está aí pastor O dinheiro Para ajudar no almoço Dos moradores de rua E a gente está cuidando A gente está fazendo Você não pode fazer Mas a gente faz por você É como se você Tivesse presente aqui Fazendo a obra Junto conosco E não é só isso não A gente não mostra As criancinhas Porque o Youtube Bloqueia Quando vai distribuir O leito A maioria está sem camisa Coitada Está no meio da rua Sem roupa Só com calçãozinha Quando você bota Criança nessa situação O Youtube Vai lá e bloqueia Eu não posso Fazer o que o homem Quer que eu faça Né Já encontrei Pastores dizendo Se eu vai fazer Essa casa do pai Se fosse eu Eu pegava o dinheiro Dessa casa do pai aí E eu montava Dez igrejas Dava para montar Mais de dez igrejas Eu falei dava Dava sim Só que tem uma coisa Você montava Dez igrejas Mas elas não ficavam Cheias de moradores De rua De pessoas Que não tem Nenhuma esperança Não tem nada Ficava? Ficava não Pois é O problema está aí Dez igrejas Sem tirar eles Da rua Dez igrejas Sem fazer um trabalho Social O que é que adiantava? Nada O chamado Da pão da vida É uma igreja De resgate É uma igreja De visitar É uma igreja De amar Incondicionalmente O povo de Deus É isso aí E assim nós vamos Prosseguir meus irmãos Porque essa é a direção Que Deus tem dado Para essa igreja Essa é a direção Que Deus tem dado Para os dizimistas E ofertantes Desta obra É o que o Senhor É o que o Senhor Tem nos dito aqui Quero agradecer Aqui a irmã Josiana Nascimento Pela sua oferta Alga Coelho Edijane Costa Ruth Damasceno Anderson Barbosa Deus abençoe Quero abraçar Com carinho A irmã Missionária Adriana Santos Irmã Márcia Benevides Todos vocês Deus abençoe vocês Semei Nessa obra aqui Escuta o que eu estou te falando Faça votos e propósitos Com a casa do pai Você está com problema Na justiça Está com casamento abalado Está com filho nas drogas Está doente Está enfermo Faça propósito Deus me cure Deus restaure meu casamento Que eu vou abençoar Essa obra Vou ser dizimista Dessa obra Vou dar oferta de amor Se eu me dar a causa Na justiça Daquela causa Que eu tenho lá Senhor destrava Essa situação Senhor multiplica Aqui na minha empresa Senhor abre a porta De emprego Que eu vou ajudar Que você vai ver Deus fazer É só o que tem aqui É testemunho de irmãos Que fizeram votos E propósitos Com a casa do pai E Deus respondeu Com poder mesmo Assim Coisa grande Faça e cumpra o voto Comece a mandar O seu dismo Para cá Tem muita gente Congregando em igreja E entrega o dismo Lá e não vê nada Não acontece nada Você não sabe Nem para onde vai Seu dismo Você não sabe de nada Some Desaparece Aqui nós mostramos As obras Mostramos aqui Você vê as obras Aqui você vê Uma casa do pai Dessa aqui Olha Imagine aí Uma estrutura dessa Você sabe Quantos terrenos São aí na casa do pai Doze terrenos E nós compramos Esses terrenos do lado Todinho No total Dá vinte terrenos Para construir Um abrigo de velhos E uma creche E a fazenda do pai E a fazenda do pai Tem cinquenta hectares Essa aí Quase dentro da cidade Aqui Essa daí A casa do pai Onde os moradores De rua Vão estar Aprendendo profissões Aqui você semeia Uma obra Que tem Serviço Para ser mostrado Graças a Deus Louvado seja o nome de Jesus A pão da vida Tem obra Tem palavra Escute hoje Dezoito horas A pregação Que nós fizemos ontem Na igreja Vai ser forte Aqui nesse canal E se você quiser escutar Já está lá no canal Também da igreja Pão da vida Mossoró Queria pedir até As moderadoras Para colocar aí O canal da igreja Para os irmãos Se inscrever Irmãos Inscreva-se No canal da igreja Meu filho Te amo E de você Eu não desisto Volta logo Meu filho Hoje Foi ele que marcou Esse encontro conosco Pois sim Meus amados Queridos de Deus Nós queremos Aqui antes de trazer A mensagem Nós queremos Agradecer a Deus Pela vida Das nossas Moderadoras Moderadores Irmãos e irmãs Queridos Que Fazem esse culto No Lá Conosco E hoje nós queremos Agradecer a Deus Pela vida Da Jaqueline Da Jaqueline Kubinisc Da Gracielina Lopes Da Ana Paula Belani Que eu tenho Como uma filha Muito amada Da irmã Maria Autosson Da Suécia De Lígia Nóbrega E Irina Delgado Da França Do irmão Paulo Almeida Da irmã Carla Santos Honória Félix Ilma De Cascais Virgínia Stuckman Agradecer Pela vida Da Francisca Simons Da Jane Silva Da Fátima Ramos Da Yolanda Morgado Da Joana Lá do País de Gales Agradecer A Simone Lá de Montreal Agradecer A Wander Lúcia De Goiânia A missionária Adriana Santos De Brasília Do Paraná Erika Borges Gigliolo Lourenço A irmã Vânia Belaskem São do Rio Grande do Sul Marie Hoffman André Moura E sua esposa Maria Paixão A irmã Cida De Macaé E José Dete Santos Também de Macaé Agradecer A Sônia Inácio Adileide Medeiros André Atute Desde a Costa E Ana Paula Chaveirinho Agradecer A Marli Carvalho Viviane Uchoa As missionárias Adriana Carina Thaís Michelini Deise Ruzzi Patrícia Silva Arthur Jefferson Mala Maíra Meise Carinini Agradecer A vocês Sabe por que Irmãos? Porque eu estava Pensando exatamente Em vocês Quando eu estava Orando E eu dizia Para Deus Assim Deus eu sei Que muitas vezes Essas irmãs Amadas Pastora Adiou até Compromissos Que tinham Não vou deixar Para fazer Mais tarde Ou então Vou fazer Mais cedo Para me poder Moderar no culto Do lar Para me poder Estar a serviço De Deus E que bom Que vocês Compreendem Que vocês Não estão Servindo ao Pastor Chico Chagas Estão servindo A Jesus Cristo O nosso Senhor Salvador Eu sei Irmãos Que Muitas vezes Vocês adiaram Deixaram Para depois Ou anteciparam Tarefas Para poder Ficar mais Livre E sei também Que muitas Moderaram E moderam Ainda Em meio As obrigações Pastor As coisas Para fazer E ali Olhando No computador No celular Nas mais Diversas Formas De moderar Mas estão Ali Com Com o coração Aberto Para fazer A obra De Deus São Verdadeiras Martas E Marias Não é verdade? Porque todos nós Temos tantas Obrigações Durante o dia Não é verdade? Nós temos Muitas Obrigações São muitas Coisas Então quando Você reserva Um tempo Além de vocês Se alimentarem Da palavra Viverem As emoções E esse Alimentar Da palavra Que vocês Ajudam A fazer o culto Moderam Respondem As pessoas Postam Aquilo que Precisa ser Postado Isso é algo Maravilhoso Eu quero dizer A vocês Que eu sou Muito grato A Deus Pela vida De vocês Pela vida De cada Uma das Nossas Ovelhinhas Que nós Amamos E o nosso Amor Ele é um Amor Firmado Na rocha Firmado Em Jesus Cristo Então hoje Nessa mensagem De hoje Eu coloquei Aqui o Salmo 103 2 Porque eu amo Muito esse Salmo E nesse Versículo 2 Ele diz Bendizo a minha Alma Ao Senhor E não te esqueça De nenhum Dos seus Benefícios A palavra Está dizendo Assim Agradeça Minha vida A alma É vida Agradeça Minha vida A Deus E não E não esqueça De tudo Que Ele tem Feito De todas As maravilhas Que Deus Tem realizado Em nossas Vidas Porque se tem Uma coisa Que Deus Não se Agrada É de um Coração Ingrato Quando nós Agradecemos A Deus Pela vida Das pessoas Que estão Na nossa Vida E até Agradecemos A Deus Por todos Vocês Que fazem Questão De estar Aqui Que propaga A palavra De Deus Através Do culto No lar Compartilhando Dando Seu like As moderadoras Aí olhando Cumprimentando As irmãs Que vão chegando Eu vejo aqui As pessoas Fazem perguntas E elas Com maior amor Respondem Dão as boas Vindas A quem chega No canal Isso é algo Maravilhoso E nessa Mensagem Inicial Do culto O lar De hoje Eu queria falar Sobre a dependência Que nós Temos De pessoas Para estar Ao nosso lado Vocês vejam Bem que Jesus Cristo Ele não quis Ficar sozinho Ele Chamou os discípulos Para caminharem Com ele E para que nós Entendêssemos Como é a caminhada Da vida Jesus caminhou Com pessoas Que não sabia Quem ele era Que duvidavam Dele Até De quem traiu ele E nessa Caminhada Da vida Da vida De Jesus Cristo O ministério De Jesus Cristo Ficou uma Grande lição Para todos Nós Que somos Crentes É que nós Devemos Entender Que nós Somos Iguais A ele Há no coração De Deus Uma vontade Muito grande Da parte De Deus De fazer De fazer Aquilo Que ele Sabe Que é o Correto A ser Feito Que é Amar Ao nosso Semelhante Com todas As suas Falhas Respeitar A obra De Deus E fazer A vontade Do Pai É algo Tremendo Em nossas Vidas Porque Muitas Vezes Nós queremos Fazer A nossa Vontade A primeira Coisa Que vem O nosso Coração É que Nós Estejamos Satisfeitos Nós Às vezes Até o Egoísmo Toma Conta De nós Querendo Que as Pessoas Sejam Como nós Queremos Que sejam E não É assim Que é Para ser Cada Pessoa Tem uma Maneira De pensar Uma Maneira De agir Cada Pessoa Tem um Jeito De ser E no Meio Desse Mundo Imagine Quantas Pessoas Vivem Com você E são Tão Diferentes De você Nós Nós temos Uma cabeça Pensante Nós temos Uma Personalidade Individual Única Não existe Ninguém Na face Da terra Igual a mim Igual a você Igual a pastora Nós não Existe Pastora Ninguém Igual Deus Não fez Ninguém Igual E nós Vivemos Nesse mundo Estou falando No mundo Macro No nosso Mundo De família De amigos De irmãos Em Cristo De trabalho É O nosso Relacionamento Com as pessoas A primeira Coisa Que nós Temos Que ver Nelas É Que elas São Como nós Somos A imagem E a semelhança De Deus Jesus Cristo Diz Que devemos Suportar Uns aos Outros Isso É Forte Porque Nós estamos Vivendo No mundo Dos Descartáveis Onde Tudo É Descartável Você Já prestou Atenção Que ninguém Quer ter Trabalho Mais Quando você Tem condição Você Contrata Um Bifê Para fazer A festa De aniversário Do seu Filho Ou a sua Própria Festa Por que? Porque você Paga o Bifê Chega ali Monta Tudo Terminou De ir Monta Leva Você Não teve Trabalho Com nada Do contrário Quando você Não tem Condição Você Vai Numa Loja Compra Copo Descartável Colher Descartável Garfo Descartável Faca Descartável Tudo Descartável E essas Coisas Elas Começaram A ficar Muito Comuns Na nossa Vida E as Vezes Essa Era Dos Descartáveis Nós Queremos Trazer Elas Para Nossas Vidas E Isso As Vezes Nos Faz Entender Que No Céu Não Existe Lata De Lixo No Céu Existe Aperfeiçoamento Trabalho A forma Como Deus Trabalha Na vida De cada Um De Nós De Todos Nós Não Fica Ninguém Fora Porque Por mais Próximo De Deus Que Estejamos Sempre Vai Nos Acompanhar A Falha Que É Comum A Todo Ser Humano Nós Precisamos Entender Isso E Temos Que Entender Também Que Muitas Vezes Aquelas Pessoas Que Nós Mais Amamos Aquilo Que Elas Fazem Vai Ter Um Choque Maior Na Nossa Vida Por Que Porque Se Alguém É Uma Pessoa Que Eu Amo Demais Tudo Aquilo Que Ela Fizer Que Aos Meus Olhos São Reprováveis Vai Ter Uma Força Muito Grande Dentro De Mim Porque Irmãos Quando Nós Amamos Alguém O Que Nós Desejamos É Que Essa Pessoa Seja Perfeita Eu Quero Que A Minha Filha Seja Perfeita Que A Minha Esposa Seja Perfeita Eu Quero Que Meus Pastores Sejam Perfeitos Eu Quero Que Mas Mas Que Eu Quero E Como Nós Estamos Num Mundo Onde Existe A Herança Do Pecado Adâmico O Pecado Que Veio De Adão Nós Não Vamos Encontrar Perfeição No Homem O próprio Senhor Jesus Disse Perfeito É Só Deus Eu Estou Dizendo Isso Aqui Porque Hoje Pode Ser Um Dos Dias Que Você Amanheceu Dia E Já Amanheceu Dia Enfrentando Decepção Sabendo Alguma Coisa Talvez Ontem Essa Semana Que Está Se Acabando Hoje É Sábado Pode Ter Sido Uma Semana Que Você Ficou Sabendo De Algo Que Alguém Fez Que Alguém Falou Que Alguém Disse Que Alguém Deixou De Dizer Que Alguém Deixou De 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 Falar A Verdade E Você Está Assim Guardando Isso Dentro De Você Não Guarde E Perfeito É Só Deus Vivendo Assim A gente Vai Viver Melhor Sabia Por Que Porque Eu Vou Enfrentar Uma Realidade Sabendo Que O Meu Irmão A Minha Irmã É Tão Frágil É Tão Limitado Quanto Eu Se Alguém Me Decepciona Se Alguém Fere O Meu Coração Se Alguém Diz Contra Mim O Que Não Devia Dizer Eu Vou Entender Que Às Vez Também Eu Fiz A Mesma Coisa Às Vez Até Sem Querer Às Vez No Ato De Brincadeira A Gente Fere As Pessoas E Não Percebe Porque A Ferida É Lá Dentro Quantas Vez Alguém Disse Alguma Coisa E Você Sentiu É Você Até Esboçou Um Sorriso Você Até Levou Na Brincadeira Mas Ficou Magoada É Assim Não E Quando Essas Palavras Ou Atitudes Vem De Alguém Que Nós Amamos Aí Fere Muito Mais Você Imagine Que Naquele Momento Eu Fico Pensando Pastora Angela Quando Jesus Recebeu Aquelas Palavras De Filipe Quando Filipe Disse Senhor Nos Mostra O Pai E Isso Nos Basta Ele Estava Descartando Jesus Aí Jesus Disse Filipe Quem Vê O Pai Vê A Mim Ele Estava Dizendo Filipe Eu sou Deus Que Estou Aqui Com Você Ali Já Havia Três Anos Que Filipe Andava Com Jesus E Não Sabia Quem Ele Era Sabe Por que Irmãos Porque Isso Faz Parte Da Visão Humana As Vezes Você Anda Com As Pessoas Você Minha Irmã Você Vive Com Seu Esposo Você Meu Irmão Você Convive Com Seus Filhos Com A Sua Mãe Com Seu Pai Com Todos Os Parênteses Irmãos Em Cristo Com Seu Pastor Com As Irmãs Do Ciclo De Oração Você Vive Com Eles Mas Você Não Procura Conhecê-los Sabe Por que Porque A Nossa Visão As Vezes Só Vê Os Defeitos Só Olha Os Defeitos Mas Não Olha As Qualidades Isso É Comum No Ser Humano Você Olha Os Defeitos Já Viu Aquela História Daquele Adagio Popular Pastora Que Diz Você Pode Fazer 99 Se Não Fizer 100 Exatamente Pensei Nisso Você Pode Fazer 99 Se Não Fizer 100 Não Fez Nada Então Quando Nós Olhamos Para O Humano Para Qualquer Pessoa Que Faz Parte Das Nossas Vidas Nós Temos Que Entender Que Estamos Olhando Para Alguém Que Está Num Processo De Aperfeiçoamento Para A gente Sofrer Menos Ah Falou Isso Porque Está Com Raiva Ah Falou Isso Porque Perdeu Equilíbrio Ah Falou Isso Porque Não Pensou Ah Porque Não Me Conhece Não Sabe Quem Eu Sou Porque Pelo Menos Na Nossa Justiça Falha A gente Olha Para Dentro De Nós Nos Achamos Perfeito É Muito Comum Você Ver As Pessoas Dizerem Eu Sou Uma Pessoa Boa Eu Faço Bem Eu Gosto De Ajudar Eu Sou Assim Eu Sou Amigo Eu Gosto De Dar Conselho Eu Gosto De Orar Pelas Pessoas É Muito Comum Você Se Auto Avaliar E Quando Nós Nos Auto Avaliamos Temos Que Ser Honestos Com Nós Mesmos Até Porque Quando Você Admite Que Tem Um Erro Você Tem Um Erro A Menos Se Você Insistir Em Justificar Aquele Erro Você Vai Continuar Com O Mesmo Problema Tendo O Mesmo Erro Na Hora Que Você Erra E Deus Lhe Mostra Através De Pessoas Ou Do Seu Pensamento Que Você Errou Você Vai Dizer É Verdade Eu Erro Vou Procurar Não Fazer Mais Então Você Está Sendo Aperfeiçoado E Está Aceitando A Perfeição E Às Vez Irmãos Há Aqueles Momentos Na Vida Em Que Você Se Perde No Meio De Tanta Coisa A Nós Pastores Ficamos Tristes Sabe Por Que Porque O Que Nós Escutamos Todo Ano Eu Escuto Isso Ah Pastor Fulano Caiu Ah Pastor Fulano Foi Para Carnaval Ah Pastor Fulano Foi Não Sei Para Onde Ah Pastor Fulano Não Sei O Que Aí Hoje Que O Celular Registra Tudo Atrazem Até Foto Para Mostrar Eu Me Lembro De Um Perilo De Carnaval Em que As Pessoas Trouxeram Um Vídeo De Uma Irmã Que Estava Muito Tempo Sem Namorar E Namorou Um Rapaz Do Mundo E O Rapaz Chamou Ela Para ir Para Carnaval E Ela Foi Crente Da Nossa Igreja E Apaixonada Por Jesus Só Que Naquele Momento Em que Ela Começou Namorar Aquele Jovem Ela Se Apaixonou Por Ele Muito Rápido E Ela Não Observou Que Diz A Palavra Que Não Se Submeta A Julgo Desigual E Naqueles Dias Ela Perdeu O Que Ela Tinha De Mais Precioso Que Era Comunhão Com Deus E Pagou Um Preço Muito Alto Porque Ele Tirou Ela Da Igreja E Levou Para A Festa Do Diabo E Eu vi Nos Dias Seguintes O Que Ela Sofreu Por Ter Saído Da Presença De Deus Então Eu Estou Querendo Falar Hoje Da Imperfeição Humana E Da Perfeição De Deus Dos Erros Humanos E Da Misericórdia De Deus A Graça De Deus É Quando Ele Nos Dá Aquilo Que Nós Não Merecemos Que É O Perdão A Graça O Favor Imerecido É Quando Deus Dá A Minha Pastora Angela A Vocês A Todos Nós Ele Nos Dá O Que Nós Não Merecemos Seja Sincero A gente merecia Jesus Cristo E Para Cruz Morrer Por Nós Claro Que Não Isso É Graça E Existe A Misericórdia A Graça Deus Dá E A Misericórdia Ele Não Dá O Castigo Que Nós Merecemos Olha Que Coisa Linda Então Em Meio A Tudo Isso Compreendendo As Fraquezas Humanas Deus Segue Nos Aperfeiçoando E Nós Seguimos Lutando Contra Este Mundo Que Jaz No Maligno E Contra Nós Mesmos A Maior Riqueza De Um Ser Humano É Quando Ele Reconhece Que Ele Precisa De Deus Para Buscar O Aperfeiçoamento Para Viver Melhor E Para Viver Em Comunhão Com Seu Criador Recebe Em Nome De Jesus Pastor Ângela Amém Muitos São Os Benefícios Do Senhor Que A Gente tem Nem Como Contar Né 100% É Tudo Que A Gente Espera Né De Alguém Que Ela Seja 100% Do Jeito Que Você Quer Te Atender Na Hora Que Você Chama Né Nunca Te Decepcionar Isso É O Que A Gente Espera E Quando Chega Esse 99% Que o Pastor Falou E Por Caio De 1% Que A Pessoa Não Pôde Ou Não Tava Num Dia Legal Ou Realmente Não Chegou Como Você Esperava Pronto É Do Não Que Ela Te Deu Do Que De Todas As Outras Vezes Que Ela Realmente Se Moveu Para Te Ajudar Já Parou Para Pensar Que Às Vezes Você Pediu Um Socorro A Alguém Pediu O Apoio De Alguém A Ajuda De Alguém E Realmente Sem Nem Você Saber Ela Se Movimentou Como Ela Nem Poderia Para Não Te Dizer Um Não Aí Na Hora Que Realmente Ela Não Pôde Você Ficou Muito Chateado Nós Somos Assim Né Nessa Expectativa Que A Gente Coloca No Próximo Dele Atender A Todas As Nossas Necessidades Vamos Dizer Assim Todas As Nossas Expectativas E Isso Me Faz Lembrar De Muitas Coisas Que Uma Em Especial É Entender Que Por Mais Bacana Que Seja Alguém Por Mais Piedosa Que Essa Pessoa Possa Ser Você Não Tem Como Afirmar Que Um Dia Ela Não Vai Te Decepcionar Por Que Ela É Humana Como Eu E Você Nas Nossas Fragilidades Nas Nossas Fraquezas Nas Nossas Limitações Então Não Espere Não Se Decepcionar Com Alguém Por Melhor Que Ela Seja Até Mesmo Por Você Diz Oh Deus Eu Escuto O Senhor Através Dos Teus Servos Eu Vejo Esta Obra E Talvez Você Diga Eu Nunca Vou Me Decepcionar A Gente Espera Que Não Mas Como Humanos A Gente Também Falha Claro Que Sim Sabe Naqueles Momentos Que Você Não Gostaria De Ter Falado Algo E Acabou Falando Aqueles Momentos Que Deus Disse Para Você Não Fazer Você Acabou Fazendo E Por Aí Vai E Isso Me Faz Lembrar De Pessoas Por Exemplo Que Tomam Para Si Quando Alguém Não Chega Junto Na Situação Dela E Ela Acha Que Aquela Pessoa Não Gosta Dela Ou Tem Algum Problema E Não É Isso É Tão Difícil A Gente Entender Que Que A Gente Ama Jesus Ensina Isso Por Isso A Palavra Diz Que O Amor É O Elo Perfeito Que Somente O Amor Espera O Amor Supera O Amor Suporta O Amor Não Desejo Mal Mas Desejo Bem Né E Veja Que Será Que No Nosso Entendimento Como Você Se Sentiria Diante Da Negação De Pedro Como Você Se Sentiria Diante Da Traição De Judas Como Você Se Sentiria Dando Os Ensinamentos Do Pai E Vendo Tiago E João Querendo Se Destacar Em Posição É Né Não é uma decepção Pastor Claro Que É Jesus Estava Ali Ensinando A Humildade Ensinando Que Agrada O Pai E De Repente Aqueles Que O Estavam Ouvindo Estavam Aprendendo Com Ele Chegam Com Esse Tipo De Comportamento Então Você Diz Será Que Não Aprendeu Ainda Né Então É O Que A Gente Tem Que Entender É Que As Pessoas São Como Nós Tem Seus Dias Maus Tem Seus Momentos Que Distorce As Coisas Distorce As vezes A gente Distorce O que O Outro Quer Dizer Sem Querer Como O Pachor Falou Não É Por Maldade As Brincando A Gente Machuca Alguém E A A Gente Nem Sabe Que Machucou Sabe Quando Você Vai Dizer Algo Para Alguém Na Sua Sinceridade E Na Sinceridade Quem Tem Um Coração Movido Pelo Espírito Santo E A Pessoa Acha Que Você Está Com Inveja Porque Ela Não Ouviu O que Ela Queria Ouvir Você Foi Dar Um Conselho Você Deu A Visão De Deus Para Ela A Respeito Daquilo Que Deus Mostrou Gosta Porque Você Não Deseja O Bem Ou Porque Você Não Quer Vê Ela Bem Ou Porque Você Está Com Inveja Do Que Ela Está Achando Que Vai Receber Entende irmãos Então As Pessoas Se Magoam Muito Facilmente E Tem Pessoas Que São Muito Mais Sensíveis Nesse Receber E Guardar E Ficar Gerando No Seu Coração Uma Imagem Sobre Nós Quando A Gente Falha Deus Dar De Nós Mesmos Filho Você Erra Você Falha Mas Eu Continuo Te Amando Porque É Isso Pachor Ontem Eu Pedi Perdão A Deus Sabe Quando Você Para Assim Diz Deus Me Perdoa Me Perdoa Jesus Porque Quando Você Entra Num Momento Assim Que Você Não Queria Ter Agido Da Mas Você Já Fez E Na Verdade Seu Comportamento Não Era Com Ninguém Era E Você Para E Pensa Deus Não Se Atenta Não Jesus Para Todos Esses Meus Comportamentos Que Se O Se Atentar Para Isso Ah Deus Eu Estou Perdida Me Perdoa Me Perdoa Senhor Porque Na Verdade Eu Não Queria Dizer Isso Na Verdade Eu Não Queria Pensar Isso Na Precisa Olhar Para O Outro Como Jesus Olha Para Nós Se Todas As Vezes Que A Gente Errasse E Deus Olhasse Para A Gente E Sesse Olha Tá Bom Tá Bom Eu Já Fiz Muito Por Você E Na Verdade Você Está Desse De Agora E Você Não Está Me Agradando Então Olha Eu Não Vou Mais Misericórdia Deus Eu Não Posso Nem Se Imaginar Sem Então A Gente Fica Com Aquele Aquele Sentimento Sabe Fica Sempre Respingando Sempre Respingando Ah Porque Essa Pessoa Fez Isso Porque Não Sei O Que Ou Você Aprende Com Deus A Realmente Tomar Os Ensinamentos Do Senhor E Olhar Para O Teu Irmão Como Você Sabe Que Você É Também Fálio Frágil Sem Querer Muitas Vezes Decepciona Sabe Deus Está Falando Com Filhos Hoje Você Está Imagoado Você Está Triste Com Alguém Deus Está Dizendo Filho Olha Para Você Quantas Vezes Você Já Magou Alguém Quantas Vezes Você Já Falhou Quantas Vezes Você Feriu E Sabe Tem Pessoas Que Tem Uma Facilidade Tão Grande De Perdoar E Eu Acho Isso Lindo Demais Porque Não É Que Não Dói Mas É Que Deus Ela Decide Não Guardar O Que Não Provém De Deus Não Deixar No Seu Coração Aquilo Que Sufoca O Espírito Santo Não Senhor Eu Escolho Perdoar Eu Escolho Amar Eu Escolho Entender Eu Escolho Olhar Para o Outro Com Seu Olhar Muitas Vezes O Senhor Fala Com E É Assim Quando Eu Penso Em Algo Ou Em Alguém E Aquilo Está Me Machucando Demais Deus Me Faz Parar E Lembrar De Mim Mesma Olha Angelo O que Você Já Fez Olha As Vezes Que Você Já Agiu Assim Olha Quantas Vezes Você Foi Perdoada E Aí Eu Vou Me Constrangindo No Amor De Deus E É Como Eu Olhar Para Alguém E Dizer Deus Como É Que Eu não Vou Perdoar Essa Pessoa Se O Que O Senhor Já Me Perdoou Pela Mesma Coisa Entende Irmãos É Um Mover No Nosso Coração Palavra Do Senhor Diz Quando Jesus Fala Que Ele Vai Voltar Para O Pai E Antes De Ser Assunto Aos Céus Jesus Diz Eu Vos Enviarei Outro Consolador Chegará A Promessa Do Pai Para Vocês E Ele O Consolador O Espírito Santo Vos Ensinará Todas As Coisas E Vos Fará Lembrar Dos Meus Ensinamentos Então Quando Você Estiver Assim Muito Muito Mal Pergunta A Deus Senhor Me Faz Lembrar Dos Teus Ensinamentos Espírito Santo Amigo Espírito Santo Me Ajuda Aqui O Que Eu Faço Como Eu Ajo Sabe A gente Toma Essas Promessas De Deus Se O Senhor Está Dizendo Que O Espírito Santo Vai Me Ensinar Me Instruir Em Todas As Coisas Então Eu Conto Com Ele Para Tudo Para Tudo Para Tomar Uma Decisão Para Saber Qual A direção Para Saber O Que Falar Para Saber Como Andar Como Agir Se Naquele Momento É Propício Para Fazer Aquilo Que Eu Penso Em Fazer E A Gente Tem Né Esse Acesso Lindo Através De Jesus Cristo E Às Vezes A Gente Despreza Você Pode Tomar Isso Para Sua Vida E Acredite Se Você Não Consegue Por Você Mesmo E Isso É Natural De Nós Mesmos Nós Não Conseguimos A Gente Só Consegue Olhar Para Alguém Com Esse Olhar De Amor E Perdoar O Amor Do Pai Senhor Me Ajuda Eu Te Peço Em Nome De Jesus Toca O Meu E Sem Dúvida Que Isso Agrada Deus E Ele Vem Com Socorro Para Você Em Todas Essas Situações Seja Ela Qual For Eu Não Sei se Você Está Amagoada Com Se Esposo Se Faz Dias Que Vocês Nem Se Falam Eu Não Sei Se Sabe Teu Filho Que Fez Alguma Coisa Tua Filha Como Eu Vi Esses Dias Uma Mãe Tão Triste Dizendo Meu Mim Às Vezes Nem É Uma Conversa Resolve Tudo Um Abraço Quebra Todas As Barreiras Sabe Eu Não Sei se É Você Que Está Com Amizade Que Faz Tanto Tempo E Agora Você Está Se Sentindo Muito Traído Muito Decepcionado E O Senhor Está Falando Ao Teu Coração Não Guarde Isso Não Deixe Isso Nós Temos Benefícios Demais Do Senhor E Sinceramente Nós Precisamos Tomar Eles Para Nossa Vida E É Essa Paz Que Vem De Deus Que Ele Quer Que A Gente Tenha Ela Em Todos Os Momentos Sentir Esse Amor E Essa Leveza Que Somente Tem Quem Tem Um Espírito Santo Você Está Pensando O que Que Quando Alguém Chega E Diz Assim Você Tem Algo Diferente Já De Sério Para Você Olha Para Você Diz Não Não Sei Tem Algo Diferente Em Você É Aí Diz Você É Crente Não É Assim Você É Crente Você Tem O Brilho Do Espírito Santo Você Tem A Presença De Deus Você Conta Aleluia Com Essa Companhia Que Vai Com Você Em Todo Lugar Irmãos Isso É Maravilhoso Demais Não É Francisca Sá É Incrível Isso Então Tome Isso Hoje E Tome Isso Para todos os dias Da sua vida Todos os dias Da sua vida Todos os dias E Do jeito Que eu Eu estava A noite Eu acordei Totalmente Diferente Ele disse Ô Jesus Obrigado Senhor Obrigado Meu pai Tu és Maravilhoso Ô Paula Regina Ele cuida Ele cuida Ele cuida Receba aí Em nome De Jesus E se alegre Nos benefícios Do Senhor O meu combustível O combustível Para continuar É o amor De Jesus O meu combustível Para continuar Jesus é a calma Maria O aconchego Dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil Aqui Mas eu tenho que Seguir Tá tão complicado Pai Eu confesso Tô cansado E já não quero mais Tô exausto E com medo Tem dias Que o peito Aperta Tem dias Que o fardo Pesa Nem que fosse A estenda Eu não volto Pra trás Fica aqui Comigo E não Sei mais És o meu Alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar És o meu Alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo É porque Sempre esteve Aqui Dos piores momentos Dizendo que Nunca desistei de mim Pra onde eu irás Que eu preciso Só encontro Tá tão complicado Pai Eu confesso Tô cansado E já não quero mais Tô exausto E com medo Tem dias que o peito Aperta E tem dias que o fado Pesa E nem que você Arrastando Eu não volto Pra trás Fica aqui Comigo E não Sei mais És o meu Alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra não parar Tu és o motivo E Jesus Que eu tenho Pra avançar Oh És o meu Alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo É porque Sempre esteve Aqui Os piores momentos Dizem o que nunca Dizem de mim És o meu Alívio Alegria A palavra de Deus Hoje para o culto no lar Está em Romanos 8 37 Mas em todas Essas coisas Somos mais do que Vencedores Por aquele que nos amou Quais são as coisas? Todas as lutas Todos os embates Todas as dificuldades Tudo aquilo que surge Na vida do crente E que às vezes Chega para tirar O crente do sério Né? Às vezes chega Para abalar A vida do crente O inimigo O inimigo Ele não tem armas A não ser A ilusão A mentira A falsidade E ele vai usar E ele vai usar Das armas Que ele tem Para nos tentar Destruir Nos tirar Da presença De Deus E uma das grandes lutas Na vida do crente É exatamente Quando você Na luta da vida Vê que tem pessoas Que não lhe conhecem Estão com você Caminham com você Abraçam você Mas não lhe conhecem Não sabem quem você é E o pior Não sabem o valor Que você tem Isso aconteceu Por exemplo Com Orfa E Ruth Quando Noemi Perdeu o esposo E os dois filhos Ela mandou Que elas voltassem Suas noras Voltassem As suas famílias E ela disse Eu não tenho nada Para oferecer a vocês Orfa Também era nora Como Ruth Mas ela não viu Naquela mulher Noemi Que ela era Uma mulher Que tinha propósitos De Deus Na vida dela Ela viu o sofrimento Ela viu as perdas Ela viu a dor Ela viu ela dizendo Que não se chamava Mais Noemi Simara E não são Todos os amigos Todos os irmãos Que ficam ao nosso lado Em todos os momentos Naquela hora Somente Ruth Tinha tido Uma visão diferente De quem era Noemi Olha como A expressão de Ruth Vai falar Que ela sabia Quem era Noemi Ela diz Aonde você for Eu irei contigo O teu Deus Será o meu Deus E o teu povo Será meu povo Está vendo a diferença E Orfa Voltou para a terra dela Voltou para a família dela Então não são todos Que vão caminhar com você Não são todos Que vão estar ao teu lado Alguns Deus vai tirar Porque eles serão problemas Ao longo do caminho Lembra de Loh Na vida de Abraão Lembra de Loh Seu problema Loh foi problema Problema com os pastores Problema quando enriqueceu Porque tem pessoas Que ficam perto de você Quando são abençoadas Não olham para você Como canal de bênção Na vida delas Olham para você Como alguém Que está fazendo Nada mais Nada menos Do que a obrigação E não é obrigação sua Fazer nada Por essas pessoas Mas elas acham Que é assim E se enganam redondamente Porque uma hora Deus vai tirar Da sua vida Você pode até sofrer Você pode até não aceitar Mas Deus vai tirar Porque Deus é o único Que tira Sabendo por que Está tirando Loh Saiu de perto de Abraão Na hora que Abraão Mandou ele escolher Ele escolheu As campinas verdes Do Jordão E logo depois Foi preso Foi sequestrado Três reis Levaram ele E Abraão Teve que reunir Seus homens E ir lá Assaltar ele Está vendo como é problema Deus estava atirando Porque Deus sabia Que Loh seria problema Loh seria contenda Dentro da casa De Abraão No meio do povo De Abraão Do povo santo Que Deus tinha santificado Que Deus tinha levantado Para ajudar Abraão Na caminhada Da sua vida Não lamente Porque alguém Se distanciou Se afastou Já não atende Mais as suas ligações Já não quer saber Te bloqueou Deixa para lá Porque se você Puder ouvir a voz De Deus Deus vai dizer assim Fui eu que tirei Para não te atrapalhar Fui eu que tirei Porque não faz parte Da tua vida Eu não sei Você não sabe Mas Deus sabe tudo Deus escuta tudo Deus conhece Os corações falsos Mentirosos Levantadores De falsos testemunhos Pessoas que estão Comendo na sua mesa Mas a cada colherada Que bota na boca O desejo no coração É de te ver destruído Inveja você Não vê você Como alguém Que é abençoado por Deus E que está abençoando A vida dessa pessoa Ela vê você Como alguém Que tem mais do que você Do que ela E vai sentir inveja E aqueles que estão Na tua vida Te invejando Aqueles que estão Na tua vida Te desejando mal Pode ter certeza Deus vai tirar Do seu caminho A propósito de Deus Na tua vida Vai doer Às vezes dói Às vezes você Sente falta Porque você amou Porque você se entregou Porque você fez tudo E tudo que você fez Vai ser deixado de lado Vão escurecer Não vão se lembrar Das muitas vezes Que você ajudou A botar o alimento Na mesa Que você ajudou No vestir No calçar Que você deu tudo de si E deu melhor A sua amizade O seu amor O seu respeito E consideração Mas não se incomode Faz parte Faz parte Da vida do crente Tudo isso Tudo isso Faz parte Da vida do crente Lembra de Jesus Cristo? Pois é Judas caminhava com ele E ele disse Para os seus discípulos Preparando eles O filho da perdição Está conosco aqui Aquele que há de trair O filho do homem Ele estava dizendo Aquele que vai trair O filho de Deus Está entre nós Chegou até a dizer O filho de Belial Ele estava dizendo O filho do diabo Está entre nós Jesus caminhou Jesus lavou Os pés De Judas Deu a santa ceia Para ele Molhou o pão No vinho Entregou para ele E disse Vai Faz logo O que tu tem Que tu tem Que fazer Nessa palavra Que Jesus disse Vai Faz logo O que tu Tens que fazer Jesus estava Dizendo assim Eu vou te mostrar Quem é esta pessoa Eu vou revelar Porque tem horas Que Deus revela Há momentos Que Deus fica esperando Você ver Para você ir se preparando Mas tem horas Que ele diz Não Eu vou te preparar Porque você não vai conseguir ver Você não quer ver Você quer se iludir Você quer ter essa pessoa Sendo que ela realmente não é E eu vou te mostrar Mas em todas essas coisas Nós somos mais do que vencedores Por aquele que nos amou E se entregou por nós Ah Ah Jesus Esse amor sim é verdadeiro Esse amor é sincero O amor que nunca trai O amor que nunca inveja O amor que não deseja O que você tem Porque afinal de contas Até você pertence a ele E ele ainda está preparando Um lugar santo maravilhoso Para nos levar Para perto dele Então não lamente Não diga a Deus Senhor por que Não lamente Hoje Nos conselhos Nós vamos ter um conselho Para uma nora Ferida Amagoada Uma nora Que não entendeu O que aconteceu Na vida dela Uma nora Que está com o coração Muito amargurado Mas que ouviu A verdade da Bíblia E entendeu Por que que Deus Tinha feito aquilo E você vai entender Também No conselho de hoje Dessa senhora Essa jovem Não é uma senhora É uma jovem senhora Você vai entender Que tem hora Que Deus deixa O teu coração sangrar Porque tem hora Que o sangue podre Precisa sair Porque ou sai Ou vai te contaminar O corpo inteiro Há momentos na vida Que o sofrimento Ele é construtivo Ele é escola Ele é faculdade Ele nos ajuda A termos mais Amadurecimento Mais experiência Com Deus Tem hora Que o sofrimento Ele é tão bom E tão gostoso Que ele nos leva Mais para perto De Deus Porque quando estamos Nessa situação O crente Procura Deus Ele vai para os pés De Deus Ele vai para os pés De Jesus Nem que vá chorar Nem que vá dizer Por que Nem que faça Mil e uma perguntas Mas ele vai Para os pés Daquele que tudo sabe Que tudo pode E que sabe Como ninguém O que você está sentindo Eu sei que aqui Nesta live Nós já estamos Só no Youtube Com mais de duas mil Pessoas ao vivo Eu sei que aqui Tem pessoas Que estão passando Exatamente por esse processo Que eu estou descrevendo aqui O processo Da causa não compreendida Ah meu Deus O processo De viver uma situação Que não está entendendo nada O processo De dizer Eu não mereço Está passando por isso E Deus diz É uma prova É uma prova Para você passar Sair aprovado E viver As maravilhas Que eu tenho preparado Para você A solidão A dor O choro Na madrugada Tudo faz parte Faz parte Da vida do crente Se você é crente E nunca foi perseguido Pergunte a Deus O que está acontecendo Eu sei que tem alguma coisa errada Porque Jesus disse Que nós seríamos perseguidos Como ele foi É assim ou não é? Não vão entender Nós vivemos Num mundo Tão cruel Um mundo Que Jais no maligno Como diz a palavra de Deus Num mundo que está Acostumado A falsidade A mentira A traição Um mundo que está Acostumado A corrupção Ao que é errado Que quando alguém Faz o que é certo É diferente de todos E por ser diferente de todos É perseguido Mais uma coisa Eu te digo O que faz o que Deus quer Será feliz Será vitorioso Guarda o que tu tens Para que ninguém tome A tua coroa Marcos Antônio Eita Deus Agradeça a Deus Obrigado Senhor Agradeça a Deus Pela construção Que Ele está fazendo No seu caráter Condenado E lançado Na cova dos leões Não me deram chances Pra me defender Nem argumentar Simplesmente colocaram A sentença Sem defesas Comecei a sussurrar Muitos que eu confiava Como amigo Veio me apedrechar Não entendo Por que pessoas Que eu amo Falam mal de mim É Jesus Mas eu quero sempre Em minhas orações Os apresentar Ore Pois Jesus é quem Vai tomar providência E o quadro da história Vai mudar Vai Jamais vi um crente Sendo perseguido Sem vitória A contar Perseguições Faz parte da vida De quem está com Deus Faz parte Mas quem se levanta Contra os sonhos teus Pra te envergonhar Mas cai por terra Podem tentar O sonho do crente Não vai se apagar Nem a tua fé Vai poder abalar Vai na frente Tem Jesus Como seu guia Pra te ajudar Não entendo por que pessoas Que eu amo Falam mal de mim Mas eu quero sempre Em minhas orações Os apresentar Pois Jesus é quem Vai tomar providência E o quadro da história Vai mudar Eta Jesus Jamais vi um crente Sendo perseguido Sem vitória Contar Perseguições Faz parte da vida De quem está com Deus É de Nauza Santos Sinara Carneiro Pode se levantar Contra os sonhos teus Pra te envergonhar Pode tentar A bola em solto Maria Nunes Cintia Cristina Cintia Cristina É o fã médico Joelso Cândido Flávio Oliveira A Mário Gilson Perseguições Faz parte da vida De quem está com Deus Alguém se levanta Alô Cláudio Araújo Luna Barbosa Alô pessoal de Jundiaí Alô povo de São Paulo Alô Edgios Deus abençoe meu amado Um abraço Cheio do Espírito Santo Pastor Antônio César Pastor Carla Irmãos do grupo Pão da Vida Salvador Alô Edgios A invenção Vai na frente Tem Jesus Como seu guia Pra te ajudar Eta glória Tem Jesus Tem Jesus Como teu guia Para te ajudar A palavra de hoje É uma palavra forte Meus amados É uma palavra Que o Espírito Santo Falou ao coração Do apóstolo Paulo E ele escreveu Em 2 Coríntios Capítulo 5 Versículo 7 Porque vivemos Por fé E não pelo que vemos Mas o que é que isso Quer dizer pastor Vivemos por fé Quer dizer O crente vive Porque crê Que Deus é Deus O crente vive Por fé Quer dizer Ele vive Sabendo que o seu Deus É Deus poderoso Eu não preciso Ver para crer Você não precisa Ver para crer Porque nós Conhecemos a história A história Narrada Nas Sagradas Escrituras Contando De um Deus Que mandou Seu Filho Para o sacrifício Para provar O seu amor Por cada um de nós Então nós Não podemos Duvidar Do amor Desse Deus Se na própria Palavra dele Ele diz Se Deus nos deu Jesus Cristo Quando nós éramos Ainda pecadores Não nos dará Muito mais Estando nós com ele Eu sei que Muitas vezes A carne é fraca Muitas vezes Somos abalados Por situações Na vida Mas o que O inimigo Mais quer É abalar A nossa fé Deus trabalha Na construção E o inimigo Na destruição Deus trabalha Na edificação E o inimigo Também tentando Derrubar A edificação Espiritual Porque ele sabe Que um crente Com a fé Fundamentada na palavra Não tem quem Não tem quem destrua Ele Ele é indestrutível Porque ele não sai De perto Do seu Deus Porque ele canta Ainda que a figueira Não floresça Que não haja Frutos na vida E mesmo assim Eu te adorarei O inimigo O inimigo sabe disso Então o que ele Mais odeia É um crente De fé É um crente Que crê em Deus E que nos momentos Difíceis da vida Não nega Sua fé Nem para De glorificar O seu Deus Nessa mensagem De hoje Deus está falando Para você assim Não esqueça Do meu amor Por você Não esqueça De tudo Que eu já fiz Por você Muitas vezes Deus quer Que a gente Olhe para trás Nós costumamos Esquecer O que Deus faz Costumamos Às vezes Deixar para trás Aquilo que Deus Já fez E não pensar Que o Deus Que fez no passado Fará no presente E muito mais No futuro A gente às vezes Quer esquecer De uma cura Que o homem Não conseguiria Curar Com todo o avanço Da medicina Mas Deus nos curou A gente às vezes Esquece dos livramentos Que Deus nos deu A gente esquece Das bênçãos Das conquistas Que Deus Trouxe para nossas vidas Nos esquecemos Até das pessoas Boas Que Deus colocou No nosso caminho E das más Que Deus tirou A gente às vezes Esquece A presença De Deus Constante No nosso viver E não podemos Esquecer disso Porque isso Vai nos encher De alegria Deus Ele sempre esteve Do nosso lado Mesmo naquelas horas Em que nos sentimos Sozinhos Lembra a história Da pegadas na areia É muito lindo Aquilo né O caminhante Que Deus caminhava Com ele Olhou para Deus E disse Deus Eu não entendo O Senhor O Senhor caminhava A meu lado E eu via Meus passos E os seus passos Na areia da praia Mas nos momentos Mais difíceis Da minha vida Eu vi só As minhas pegadas E não via as suas Por que Deus? E Jesus disse Porque aquelas pegadas Não eram suas Eram minhas Porque nos momentos Mais difíceis Da sua vida Eu te carreguei Em meus braços É isso que Deus faz Eu gosto muito De dizer para a igreja Que o crente Vive em três estágios O primeiro estágio É quando estamos Cheios de vida Com coragem Para enfrentar Tudo e todos E partimos para a luta E Deus diz Vai filho Vai filha Pode ir Pode ir que eu estou aqui Se você precisar Eu estarei aqui E você resolve as coisas Eu resolvo Nós conseguimos sair Das situações Mais complexas da vida O segundo estágio É quando A gente diz Deus Eu estou cansado Você diz Eu estou cansado Não consigo mais Não tenho forças E Ele pega Na nossa mão direita E diz Venha Eu te sustento Com a destra Da minha justiça Venha que eu te ajudo A vencer essa batalha E a gente Puxado pelas mãos De Deus A gente vai E vence a batalha E o terceiro estágio É quando Já estamos Quase deitados Dizendo Eu não suporto mais A fadiga é grande As lutas são grandes demais Eu vou desistir Eu não consigo mais E nós podemos Ouvir a voz Do nosso Deus Dizendo Acalma teu coração Porque nessa peleja Não tereis que pelejar Eu pelejarei Por vós Oh aleluias Oh glórias A Deus Em qualquer momento Da vida Em qualquer situação Da vida Deus vai estar Do teu lado Quando você Não conseguir batalhar Ele batalha Por você Somente Fique na presença Dele Deixe ele fazer Porque ele sabe Ele tem um poder Para resolver Ele pode Todas as coisas Não existe Impossível Para Deus Você sabe Qual é a maior luta De um crente Não é enfrentar O inimigo Porque a gente Com Jesus A gente vence ele Jesus disse Em meu nome Expulsarão os demônios A maior luta De um crente É vencer Ele mesmo A maior luta De uma crente É quando ela diz Deus me ajuda A vencer A mim mesmo Me ajuda A tirar De dentro De mim Essa fé Vacilante Que ora creio Ora não creio Ajuda a tirar De dentro De mim Senhor Aquilo que eu Às vezes Recebo E recebo Como mal E é o Senhor Me fazendo bem Ajuda a tirar De dentro De mim As incertezas Da vida Onde às vezes Eu penso Que caminho Só Sozinha E não sei Mas o Senhor Está segurando Em minhas mãos Está me ajudando É assim ou não é Irmãos É quando nós Lutamos contra Nós mesmos Para mantermos A nossa fé De pé Para mantermos A nossa comunhão Com o Espírito Santo Lutando contra As milhares e milhares De tentações Deste mundo É quando nós Precisamos Reafirmar Para nós mesmos Que cremos Que vivemos Pela fé Que não precisamos Ver Porque nós Cremos no invisível Para recebermos O impossível É quando De repente A nossa fé Está em alta E apenas Uma notícia Chega E desmorona Tudo É como se Desmontasse Nosso castelo Construído Na praia É como se Viesse Um vendaval E derrubasse Viesse O mar revolto E derrubasse Nós precisamos Lutar contra nós Dizendo assim Eu sei Que o meu Redentor vive E ele se levantará Do seu trono A meu favor E me dará vitória Ai irmãos Como nós Precisamos disso Dessa fé Que não vacila Dessa fé Que não se cansa Dessa fé Que mantém-nos De pé Mas Deus Sabe disso Ele sabe Ele fortalece Nos na caminhada Eu quero dizer Para você Que está aqui hoje Para você Que hoje amanheceu Como naqueles dias Que a gente amanhece Procurando Respostas para as coisas Sem entender Meu Deus Não estou entendendo Eu queria entender Porque eu te amo Eu te obedeço Eu rejeito o pecado Por amor a ti Mas Não estou entendendo Esses acontecimentos Não nem o propósito De tudo isso E a resposta dele é A minha graça Te basta Porque o meu poder Se aperfeiçoa Na tua fraqueza A resposta A resposta de Deus Hoje é A minha graça Te basta A graça É o amor É o perdão É o favor Imerecido É Ele dizendo Só o fato De eu te amar Te perdoar E te abraçar Como filho E como filha Já te basta Está entendendo A palavra Porque o resto Ele tudo fará Tudo Não existe Nada que Deus Não faça Por amor A você E a mim Hoje Descanse nos braços De Deus E diga para Deus Deus eu sei Eu sei meu Pai Que é verdade Eu sei que nas horas Em que eu quero cair O Senhor me sustenta Diga para Deus Senhor eu sei Eu sei que o Senhor Nunca me desamparou E nunca vai me desamparar Você sabe qual é A maior alegria de Deus É quando um filho E uma filha Está passando por uma situação Difícil Mas não para de adorar A maior alegria de Deus É quando nós temos O coração da Tsunamita Que mesmo deixando Seu filho morto em casa Seu único filho Mesmo sabendo que aquele filho Tinha sido um presente de Deus O cumprimento de uma profissão Nascia da boca do profeta Eliseu Seu filho morre E ela diz Deus não era tua promessa Não era teu presente Para a minha vida E ela manda Albargar Selar O jumento E sai à procura Do profeta E como ela era Uma mulher rica E conhecida Todos viam no rosto dela A expressão de preocupação E perguntavam Como é que está Está tudo bem Eles queriam receber A notícia Meu filho ficou morto Em casa Mas ela disse Está tudo bem Muito bem Graças a Deus Várias pessoas No meio da estrada Perguntaram para ela Como é que estavam as coisas Estranhava aquela mulher Em cima daquele animal Naquela velocidade Ela estava indo Ela estava indo Em busca do profeta Eliseu E quando ela chegou No profeta De longe Ela vinha E Eliseu Diz lá Vem a Tsunamita E ela não vem bem não Corre lá O profeta se apressou Mandou o Geazi Correr lá E saber o que estava acontecendo O profeta se apressou Em saber o que estava acontecendo Na vida da Tsunamita E sabe o que foi Que ela disse Para o profeta Ela disse Eu te pedi um filho Porque ela não pediu Foi Deus que deu Eu te pedi um filho Ele disse não Então por que Que ele morreu Se foi Deus que me deu E o profeta Mandou o Geazi lá Geazi orou E a criança Não ressuscitou Mas o profeta Estava indo com ela Mandou o Geazi na frente O profeta Tinha pressa Em acabar Com a dor Do coração Da Tsunamita Porque ele não viu Outra coisa A não ser A agonia A angústia No coração dela Quando o profeta Chegou lá Ele deitou o corpo Sobre o menino Soprou E o menino Ressuscitou E ele devolveu Para ela Dizendo Recebe Porque aquilo Que Deus te deu Mesmo que lhe tomem Vão ter que devolver Aleluia Deus está dizendo Se te tomar O que eu te dei Vai ter que devolver Com vida nova Eita glória Transformado Modificando Pelo Espírito Santo Você pensa Que foi embora Mas Deus está dizendo Pelo mesmo caminho Que foi Há de voltar Desde que todas as pessoas Vejam No seu semblante Podem ver até A preocupação Como o vírus No rosto Da Tsunamita Mas que escute Sair da sua boca A palavra dizendo Vai tudo bem E se perguntarem Por que você diz Que vai tudo bem Se eu sei Que você não está bem Você diz Porque eu tenho um Deus Que vive Que reina E que se levanta Do seu trono A meu favor Eita glória Está recebendo aí A palavra Está recebendo Essa palavra Então o hino Que você vai cantar É esse hino aqui Olha Do Marco Antônio E da irmã dele Quem me vê assim Cantando Então canta Crente Eita glória Não tenho motivos Para murmurar Tenho motivos Para glorificar Porque o nosso Deus É grande Quem me vê assim Cantando Não conhece O tamanho Da minha dor Nem precisa conhecer Quem me vê assim Cantando Não sabe Quantos espinhos No caminho Me furou É Jesus Quem me vê assim Cantando Não conhece Minha história Não sabe Das noites Vem claro Para cantar Agora Noites chorando Aos pés de Jesus Deus escrevendo Deus escrevendo A minha história É Mas hoje estou aqui Em dole do Senhor E cada lágrima Que eu derramei Ele enxugou E hoje estou aqui Ele me levantou E hoje estou aqui Deus me abençoou E hoje estou aqui Cantando o hino da vitória Sou mais que vencedor Olha a voz do Marco Antônio Eita glória Aluciano Tenório Vamos orando Quem te ver assim Cantando Não conhece O tamanho Da minha dor Quem te ver assim Cantando Não sabe Quantos espinhos No caminho Te furou Quem te ver assim Cantando Não conhece Tua história Não sabe Das noites Vem claro Para cantar Agora Noites chorando Noites gemendo E descrevendo A sua história Mas cada lágrima Que você derrama Ele vai enxugar Teu pranto Vai cessar E a vitória Vai chegar E muito em breve Tu irás cantar O hino da vitória Vai cantar E hoje estou aqui Em nome do Senhor E cada lágrima Que eu derramei Ele enxugou E hoje estou aqui Ele me levantou Canta a igreja E hoje estou aqui Deus me abençoou E hoje estou aqui Cantando O hino da vitória Sou mais que vencedor E hoje estou aqui Em nome do Senhor E cada lágrima Que eu derramei Ele enxugou E hoje estou aqui Ele me levantou E hoje estou aqui Deus me abençoou E hoje estou aqui Cantando o hino da vitória Sou mais que vencedor Quem me verá sim cantando Canta a igreja A palavra de Deus Para o nosso culto hoje Foi uma palavra Que Deus Falou através da boca De Moisés No deserto De terem o nome O capítulo 20 Versículo 4 Pois o Senhor O seu Deus Os acompanhará E lutará por vocês Contra seus inimigos Para dar vitória A vocês Agora você imagine Moisés No meio de toda Aquela luta No meio de toda Aquela peleja Moisés Dizendo Ao povo israelita Deus Nos acompanhará Obrigado Deus Deus Dê um cheirinho aqui Isso aqui é minha Caciulinha Deus abençoou Deus os acompanhará E lutará Por vocês Olha que coisa linda Tremenda Deus Estava dizendo Ao povo dele Não tenha medo não Quem chamou vocês aqui Fui eu Não tenha medo não Porque essa situação Que vocês estão vivendo Aqui no deserto Fui eu que trouxe vocês Aqui para o deserto Eita Jesus Que palavra E eu que trouxe Sou Deus que respondo Sou Deus que cuido Sou Deus que dou vitória Deus estava dizendo assim Olha Vocês tem Um Deus Que lutará por vocês E dará vitória a vocês Sobre seus inimigos E ali não era pouco Os inimigos Havia muitas Pessoas ali De várias etnias Vários clãs familiares Vários reinos E além de ter esse povo Era um povo guerreiro Era um povo que erguia muralhas Como Jericó Por exemplo Que tinha uma muralha Enorme Com nove metros de altura Com vários metros de largura Mas aquilo que o homem Não conseguia fazer Deus fazia Deus derrubou as muralhas Deus mandou Rudear as muralhas E contemplar O quanto elas eram Grandes Poderosas Mas elas eram Erguidas pela mão do homem E Deus Os destruiu Ah meu amado Minha amada irmã Talvez você esteja agora Rudeando muralhas Você sabe o que é Rudear muralhas Nesse tempo nosso agora? É você ficar Contemplando as situações Que você está vivendo É você ficar Olhando para as situações Olha aqui uma muralha Um papel de água Um papel de energia Um boleto bancário Financiamento do carro A prestação da casa Exames médicos Para fazer Remédios para comprar A feira O alimento São muralhas Para quem tem dinheiro Isso não é muralha Mas para quem Está com poucos recursos É muralha sim É muralha você ter lutas Dentro da própria família É muralha você estar Com seu casamento abalado É muralha você ter Filhos desobedientes Que estão sendo desobedientes A você e a Deus Isso é muralha Isso é muralha Isso é muralha gigantes Mas o que foi a ordem de Deus Naquele momento ali Para Josué A ordem de Deus foi Manda rudiar as muralhas E você acha que os israelitas Eles estavam rodeando aquelas muralhas Somente rodeando Somente caminhando Não Eles estavam orando Eles estavam adorando Eles estavam cantando Havia instrumentos Havia bocas cantando Cada dia Rudeava uma vez A cidade inteira Na cidade grande Jericó Que era a sede Do governo Daquela região E no sétimo dia Deus mandou Rudear sete vezes E aí alguém disse Poxa Mas Nós rodeamos uma vez Já é cansativo Imagine sete Deus disse Rudeia sete vezes Toque as buzinas E grite E as muralhas vão cair Aquela ordem ali Era uma ordem de Deus Dizendo assim Toque as buzinas Quer dizer Cante Exalte a Deus Grite Exalte a Deus E as muralhas vão cair Hoje nós caminhamos na oração A nossa caminhada Em torno das muralhas É Quem pode se ajoelhar Ajoelho no chão Quem não pode É sentadinho É deitado do jeito que estiver Orando Clamando E dizendo a Deus Eu creio na tua palavra Eu creio no teu poder E eu sei que o Senhor Dará vitórias Muralhas É tudo aquilo Que eu não posso resolver O povo de Israel Estava diante das muralhas E não podia resolver Mas no meio daquilo ali Vai dizer o capítulo 5 De Josué Que Jesus Apareceu com a espada Desembanhada E Josué disse É um dos nossos Ou dos nossos inimigos E sabe qual foi A resposta de Jesus Para ele Não Eu não sou dos inimigos Eu sou O príncipe Dos exércitos Do Senhor Ele estava Com a espada Desembanhada Segurando a espada Na mão E ele disse Josué Tira Tira as tuas sandálias Porque a terra Porque a terra que está É santa Ele estava dizendo A terra que Deus pisa É santa E Josué O povo de Deus Eles eram tido Como loucos Assim como eu E você Que somos crentes A palavra de Deus Diz que o evangelho É loucura Porque eles estavam Rudeando as muralhas E os soldados De Jericó Em cima das muralhas Rindo deles É um bandidoido Olha aí Nem arma Não tem para lutar As armas deles São poucas Rudeando aqui As muralhas E os soldados Ficavam em volta Da muralha Também Olhando eles Rudeando as muralhas Tem gente Que está vendo você Orando Está vendo você Buscando Está ouvindo você Dizer que já entregou Nas mãos de Deus Que Deus vai resolver Que Deus resolve tudo Que o teu Deus É um Deus de poder Que o teu Deus Já resolveu Muitas coisas Na sua vida Vai resolver Mais essa situação Mas eles estão Como os giricoenses Rindo da sua cara Mas vai chegar a hora Em que eles compreenderão Que o teu Deus É Deus de guerra É Deus que não perde batalha É Deus que manda você Caminhar e garante a vitória Deus sabe o que você Está passando Ah, Ele sabe Ele sabe as tuas lágrimas A tua angústia As tuas preocupações Ele sabe o abandono Ele sabe tudo Não tem nada Que Ele não saiba A Bíblia Sagrada Diz que antes da gente Abrir a boca Ele já sabe O que a gente vai dizer Por quê? Porque Ele é onisciente Onipresente E ainda onipotente Ninguém te entende Ninguém compreende O teu coração Ninguém sabe Por que você sofre Para algumas pessoas O que você está passando É uma besteira Você está sofrendo por isso Mas só Deus sabe O que está no seu coração Só Deus sabe O tamanho do amor Que você tem Porque Ele feriu Ele magoou Ele abandonou Virou as costas E foi embora Só Deus sabe Para as pessoas Não tem muito sentido Porque elas não amam Essa pessoa Essa pessoa Não significa nada Para a vida delas Mas para a sua vida Significa muito Então continue Rudeando as muralhas Continue orando Buzina na mão A buzina na mão Significa sabe o que? O louvor a Deus A buzina na mão Significa eu estou aqui Para adorar Eita glória Você está dizendo Aqui eu estou aqui Para adorar Eita Ainda que a figueira Não floresça Ainda que não tenha Uva na vida Eu estou aqui Para adorar Porque eu sei Que o meu Deus É o Deus da provisão Eu sei Que o meu Deus É Deus que resolve Diga Eu sei que o meu Deus É Deus que derruba A muralha Eu sei que o meu Deus É Deus que faz Ele é Deus grande E não há nada Impossível para Ele Aos olhos de todos Pode parecer impossível Mas para Ele não é Não, não é Ele é Deus Ah Deus só quer isso Moisés Recebendo do Espírito Santo Essa palavra No deserto E meio a tantos inimigos Moisés disse Pois o Senhor O seu Deus Os acompanhará E lutará por vocês Contra seus inimigos Para dar vitória A vocês Deterionômio 20 Versículo 4 Hoje Deus está dizendo assim Eu sou o teu Deus E eu vou te dar vitória Oh glória Eu vou te dar vitória E os que estão Como os de Jericó Olhando para você De cima para baixo Achando que você é pequenininho Vão ver o quanto Eu vou te exaltar O quanto eu vou te levantar O quanto eu vou dizer Que tu és Quem eu amo E eu vou te exaltar Na frente de todos Para que saibam Que o Senhor É o teu Deus Oh suído Te canta Acredite nessa palavra Encha o seu peito O seu coração De alegria E diga Sou Sou mais do que vencedor Por aquele Que me amou primeiro Antes que você nascesse Antes que você conhecesse Ele já te amava Porque ele sabia Quem você era Ainda no ventre Quando você era Informe Você não estava Nem formado Era uniforme Ele já sabia Quem você era Você estava Em formação Havia apenas Um coraçãozinho Batendo E ele já estava ali Te contemplando Ele já estava ali Escrevendo a tua história E dizendo Foi eu Que te escolhi No ventre Da tua mãe Hoje o Senhor Está dizendo Para o seu povo Não tenha medo Não tenha medo Povo Deus está dizendo Assim Eu sou teu Deus E quem é que pode Através do suicídio Através do sofrimento Através da desilusão Ele quer te matar Mas Deus está dizendo Tenha vida E vida em abundância O Senhor Está dizendo Está cancelado O funeral Eita glória Está todo mundo Dizendo que Qualquer hora Tu vai receber Notícia ruim Vai não Vem notícia Do céu Para você Porque o Deus Que vira tudo Pelo avesso Deus que sopra O vento Do Espírito Santo Está na tua vida E hoje Falar contigo Neste momento Agora É ele que está Te dizendo Toma posse Do que eu estou falando E viva a alegria De saber Que eu sou teu Deus O Senhor Está dizendo assim Eu sou teu Deus E agindo eu Quem impedirá Essa palavra É uma palavra Para alegrar O seu coração Nesta manhã É uma palavra Para você saber Que tu tens um Deus E não é um Deus qualquer Tu tens um Deus poderoso Um Deus que pode Um Deus que pode Aleluia Deus Eu sei meu Pai Diga Que tudo podes Diga eu sei Que o meu Deus Se levantará Do seu trono A meu favor E proclamará A minha vitória Hoje Deus está falando Com força Com poder Dizendo Eis que eu abençoo A tua vida Em nome Em nome de Jesus Recebe Receba Essa palavra No teu coração Ah pois receba Ela vem da parte De Deus Ela vem do alto Para tua vida É Deus É Deus fazendo assim Te pegando assim Te levantando E dizendo assim Ergue-te Filho Ergue filha E olhando No teu rosto E dizendo Eu sou teu Deus Eu cuido de ti E agindo eu Quem é que pode impedir E se eu quero Te dar vitória Quem é que pode impedir A tua vitória Todos saberão Que eu sou O teu Deus Eita glória Aleluia Vou trazer um hino Agora que ele vai Falar com você Vai falar comigo Um hino que eu amo Um hino maravilhoso Eu estou pedindo A você que dê o like Depois do hino Eu vou fazer uma oração Pelos que dão o like Você sabe o que é dar o like Apertar nessa mãozinha É você dizer Deus Eu amo a tua palavra Eu amo o Senhor Dá o like Que eu vou fazer uma oração Por aqueles que dão o like Porque agora você vai ouvir O Senhor dizendo Não temas Não temas Porque eu sou contigo Quem veio para ouvir A palavra de Deus hoje? Já está ouvindo Sabia disso? A palavra diz para você assim Nessa noite Mais uma vez Não temas Que o Senhor te ajuda Diga o teu irmão assim Não importa o momento Que você esteja vivendo Diga não importa a tua aflição A palavra de Deus Diz para você Não temas Diga Não temas Aleluia Porque eu O Senhor Senhor teu Deus Te tomo pela tua mão Direita Eu sou e te digo Não temas Não temas Não temas Não temas Não temas Que eu Te ajudo Mais uma vez Porque eu Senhor teu Senhor Senhor teu Deus Te tomo pela tua mão Eu sou e te entro Eu sou e te digo Não temas Não temas Não temas Não temas Não temas Que eu Te ajudo Eu sou e te adorçam Quem já está ouvindo Quem já está ouvindo a voz de Deus Aí no ouvido Bem pertinho Bem pertinho Ele está falando com você Aleluia Eu sou e te adorçam 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 Na área profissional, na área emocional, quem está passando algum tipo de deserto, levante a mão, não tenha medo, as maiores vitórias que Deus deu ao povo dele foi no deserto, oh, na machanda lá, oh, aleluia, oh, aleluia, olha o que ele faz com você que está no vale, e olha o que ele faz com você que está no deserto, escuta, não temas, sou eu quem vai contigo, não temas, orar mais, não temas, prossiga em teu caminho, não temas, olha o que ele faz, não temas, nos lugares altos, porém rios, e fontes, no meio do teu vale, não temas, pois do teu deserto, eu faço mares, e de lugares secos, mananciais, aleluia, 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 Só Deus pra fazer deserto e virar mar, aleluia, 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 Segura na mão seu irmão Não temas que eu Cante pra ele isso, cante porque o Senhor é o teu Deus Porque eu sei Levante a mão dele e sinal de vitória, levante Te contei na tua mão direita Eu sou e te digo Não temas, não temas, não temas Não temas que eu Te ajudo Não temas que eu Te ajudo Não temas, não temas Não temas, não temas Não temas Oh, não temas Ouça a voz de Deus dizendo pra você Não temas, não temas Não temas, não temas Não temas, não temas Vamos entrar na mensagem O abatamento da igreja Na morada eterna Acreditar nos propósitos de Deus Nas promessas de Deus Naquilo que Deus tem Naquilo que Deus tem para nossas vidas A igreja A igreja já prestou atenção Que tudo que o homem faz é falho Que tudo que o homem faz é passageiro O homem, ele destrói até a natureza tão perfeita que Deus criou Então nós não podemos Então nós não podemos nos apegar Então nós não podemos nos apegar aos homens Muitas pessoas copiaram ideias Tomaram para si pensamentos filosóficos Algumas tendências políticas Alguns se apegam a tendências da moda Ao modismo E por aí vai Se apegando ao que é frágil Ao que é fraco Ao que não tem nenhuma sustentabilidade E aí vem as decepções Vem as tristezas Vem a desilusão Porque o ser humano é desilusão Fiel, perfeito e eterno É só Deus E nós precisamos nos apegar Aquilo que Deus tem para nossas vidas Mas presta atenção no que Deus diz E no que o homem diz Se o homem fala o que Deus fala Maravilha Ele está transmitindo verdade Mas se ele fala do que está na sua cabeça No seu coração Nos seus pensamentos Na sua maneira de pensar e agir Aí Jesus do céu É só decepção Nós precisamos, irmãos Nos apegar A fé que professamos Com esperança Naquilo que Deus tem prometido Para nós Em síntese Eu estou aqui Mas eu sei que não sou daqui Você está aí A pastora Anja está aqui do meu lado Mas ela sabe que não é daqui Ela sabe que nós estamos aqui Como quem está Num lugar por algum tempo Você não já passou assim Um tempo em algum canto? Eu passei 17 dias Na Europa Mas eu sabia que não era de lá Eu sabia que eu era Em primeiro lugar Cidadão do céu E em segundo lugar Aqui dessa região Onde eu moro Eu sabia que eu ia voltar Para cá Então daqui a pouco Deus que nos criou Com suas próprias mãos Vem buscar a sua igreja Então esses Esses sofrimentos Essas coisas que passamos aqui Essas aflições Tudo isso que enfrentamos aqui É rápido É passageiro E nós vamos passar por isso Quando você estiver Enfrentando dificuldades Na sua vida Coloque isso na sua cabeça Vai passar Coloque na sua cabeça Vai passar Isso aqui vai passar Ah, mas eu não estou suportando Mas tem Deus que alivia Tira o fardo De cima de nós E nos ajuda a caminhar Eu tenho certeza Que você Assim como eu Em algum momento da vida A gente chega a pensar Que não vai conseguir passar Por aquele deserto Por aquele temporal Por aquela situação Que você está dentro dela E não vê outra saída A não ser a morte Eu gravei um podcast Com a pastora Angela Uma vez E eu disse uma palavra Que uma irmã Falou pra mim Nossa pastor Aquilo ali mexeu comigo Quando eu disse Eu tentei fugir Pelo caminho da morte E ela disse aquilo ali Quando o Senhor disse aquilo Eu me arrupiei todinha Porque Nos momentos de desilusão Da minha vida Eu pensava Minha fuga é a morte O que eu pensava Morreu Acabou Mas não é assim Morreu Tem prestação de conta Tem julgamento Tem Deus Cobrando Por que Que não transportamos A nossa cruz Por que Que não renunciamos A nós mesmos E por aí vai Os acontecimentos Da vida Eles vêm Irmãos Se nós tivermos Uma visão Que Deus está trabalhando Eles virão Para nos aperfeiçoar E só nós tivermos Uma visão Que não merecemos Aquilo Vamos sofrer Porque a partir do momento Que você coloca No seu coração Na sua mente Eu não mereço isso Você já está Se sentenciando A um sofrimento Mas quando você Entende Se eu estou passando Por isso Tem propósito De Deus Nessa história Alguma coisa Deus está querendo Fazer com isso aqui Aí você percebe Na hora Que há um trabalhar De Deus ali Naquela situação E aí Você às vezes Pensa Como é que pode O trabalhar de Deus Numa situação Tão complicada Que meu coração Está a mil por hora E eu olho Para todos os lados E não vejo saída Aí é onde está O segredo Você sabe Que teve um tempo Que Deus mandou O povo voltar Quando Moisés Tirou o povo Do Egito Pastor Moisés estava Levando o povo Pelo caminho Que ele tinha Vindo de Midian Ele conhecia O caminho Ele disse Eu conheço o caminho Vou por aqui Bora Vamos comigo Vamos Levou o povo Pelo caminho Quando chegou Em determinado lugar Está no livro De Êxodo Quando chegou Em determinado lugar Deus disse Volte E aquele povo Voltou E foi para o Baal Zé Fon Conhecido como Ripairote Que era um desfiladeiro De montanhas Que dava no mar vermelho E Deus disse Entra aí E Moisés pensou Eu vou entrar aqui Nesse lugar É Na cabeça de Moisés Ele dizia Aqui a gente não tem por onde passar Não é um caminho É um beco sem saída Deus disse Entre Deus estava dizendo Que com ele Não existe beco sem saída Porque ele já tinha dito Que na hora das dificuldades Ele mostra o que? O escape E Moisés Entra ali com aquele povo E você conhece a história O mar se abriu O povo passou A pés enxutos E os inimigos Foram submersos Pelo mar vermelho Se Moisés Tivesse ido Pelo caminho Que ele queria ir Pastor O exército Teria alcançado eles Teria havido Uma grande mortandade No deserto Mas no mar vermelho Os inimigos Nem os alcançaram E foram mortos Aqueles que perseguiam eles Então aquilo Que agora você está vivendo Que parece ser tão difícil Tem um propósito Pegue essa passagem bíblica E coloque na sua vida agora Se Deus está me fazendo Passar por isso aqui É porque tem propósito Propósito de crescimento Propósito de vitória Propósito para Deus Confirmar a presença dele Na minha vida O povo que estava no deserto Eles estavam indo com Moisés Mas estavam com um coração Muito cheio de temor É tanto que quando eles viram O mar vermelho à frente E o exército de faraó atrás Eles questionaram Moisés Dizendo não tinha túmulo não Sepultura no Egito Para você deixar a gente morrer lá Precisou você trazer a gente Para aqui Para morrer nesse deserto Mas depois que passou O mar vermelho Aí o pandeiro tocou Aí Miriam A irmã de Moisés Só tocou o pandeiro Depois que passou Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Então nessa situação Nessa passagem Deus vai mostrar Que Ele é com você Ele vai te dar vitória É nessa dificuldade aí É nessa situação aí Deus vai te dar vitória No meio desse vale Que você está passando Porque o nosso Deus É Deus que abre caminho No deserto É Deus que abre caminho No mar É Deus que mostra O caminho a ser seguido Então não temas não Tome para você Essa palavra agora E diga assim É minha essa palavra aí Está parecendo tudo Muito difícil Você já imaginou A visão daquele povo Naquela hora? Milhares e milhares De soldados egípcios Vindo com carruagens Soldados cruéis Armados de espada De lança E eles sem arma nenhuma Eles não tinham arma nenhuma Eles tinham apenas Um homem de Deus Conduzindo ali Que era Moisés E a palavra do Senhor Vai dizer que Moisés ergueu o cajado O mar vermelho Se abriu E eles passaram A pés enxudos E o inimigo Não os alcançou Você pode estar agora No Baal O Zé Fon Nesse desfiladeiro Que parece uma Uma situação Sem saída Agora não tem saída E a palavra de Deus Diz Eu sempre coloco O escape Deus diz Que coloca o escape Diante de nós Para nós trilharmos O caminho Que ele deu Para nós escaparmos Ei Vai vir escape aí Viu E o escape Vem sabe Da onde? De onde você Não espera O povo olhava Para Moisés E viu o que? Um homem de idade Mais de 80 anos de idade Com pedaço de pau na mão Como é que imaginar Que aquilo ia acontecer? Que visão eles tinham? Não tinha visão de escape Pronto Ele trouxe a gente agora Colocou a gente aqui Nesse desfiladeiro E agora acabou Agora que o exército Pega nós mesmo A gente não tem nem Para onde correr Tem gente achando Que tu não tem Para onde correr Tem gente achando Que não tem saída Tem gente contemplando A tua situação E dizendo assim Sinto muito É o fim É não Tem escape Deus está dizendo Tem escape Tem saída Deus está dizendo Eu abro E mostro O caminho Da saída Do escape Aguardem Deus E tu vai ver o escape Ninguém imaginava Que aquele velho Cansado A pele judiada Pelo sol Ou um pedaço Da mão Ergueria aquele E a terra Ia ficar enxuta Você sabe O que aconteceu ali A água estava aqui De repente Ela fez isso Começou a jogar Para um lado E para o outro E o vento A palavra diz Que o vento Que soprou Era tão forte Que secou o chão E eles passaram A pés enxuto Mas antes Disso acontecer Deus deu poder A Moisés Para olhar Para eles E dizer Olhem para trás E eles olharam Porque os egípcios Que vocês estão vendo Agora Vocês nunca mais Os verão Eita glória Deus está dizendo assim Olha para os problemas Que estão aí atrás Está vendo aí Que estão querendo Alcançar Que estão querendo Te destruir Que estão fazendo Você sofrer O Senhor diz Olha porque Vão desaparecer Aleluia Glorificado e exaltado Seja o nome Do Senhor Jesus Cristo Ele está dizendo assim Olha para trás Porque vai sumir Ele está dizendo Eu vou cobrir Aí os egípcios Entraram Era carruagem Quebrando Era roda Quebrando Está tudo registrado Na Bíblia De repente A água Deus estava dizendo O caminho do escape Que eu abro É só para os meus Filhos e filhas Vai vir aí Viu Deus vai submergir Aqueles que estão Atormentando O teu coração E vai te dar Vitória Prepare para cantar Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus E saberão Quem é você Agora imagina O restinho dos soldados Que sobrou Chegando lá no Egito E aí Pegaram os judeus? Pegaram naquele tempo Não era judeu Naquele tempo Era hebreus Pegaram os hebreus? Os israelitas? Não Você acredita Que o mar se abriu Eles passaram todinho E quando o nosso exército Tentou passar O mar se fechou E matou nossos soldados Como é que é? Mas O mar se fechou E matou os soldados Foi Milhares Xiii Que Deus é esse? Que poder foi esse? Abriu o mar? Abriu A estrada ficou seca Soprava um vento Muito forte lá E os soldados Se perseguiram Dentro do mar Mas Quando estava perto Sai do outro lado O mar se fechou E eles foram submersos Morreram afogados Xiii O Deus deles é poderoso Pense como esse Deus É poderoso É isso que vão dizer de você O teu Deus é poderoso Pastor Ángela Deus é tremendo Aleluia Poderoso Como não ficar impactado Com os feitos do nosso Deus Como ele quer agir Quando ele usa a mesma situação Para abençoar os seus filhos E aniquilar os seus inimigos Porque a passagem que se abriu Para o povo passar Sendo guardados em Deus Foi a mesma passagem Que acabou com o exército de faraó Deus sabe trabalhar Deus sabe trabalhar E a palavra diz que Os egípcios perseguiram Os carros e cavalos de faraó Os cavaleiros Todo o exército Alcançaram Chegaram a acampar Junto ao mar Mas Não é porque você está vendo A luta Que está te alcançando Que está chegando Que está diante de você Que ela vai te matar Deus chega com o escape Deus chega com a providência Deus chega com a sua ação O que é lindo em Deus É que ele se responsabiliza Por tudo que ele diz Conta a nós O que nós temos que fazer Obedecer Imagina O povo dizendo Como é que pode A gente viu Tudo que Deus fez Para tirar a gente do Egito Tudo que Deus operou Usando o seu escolhido Moisés As pragas E Abriu o caminho Para a gente Sair do Egito Deixou aquele povo Maravilhado Assustado Temerosos Com o poder Do nosso Deus A gente obedece A gente crê A gente sai A gente segue A gente vai Ouvindo Deus Através de Moisés E onde é que a gente está Agora aqui Sem saída Para onde é que Deus Leva a gente Para um lugar Onde os inimigos Nos alcançam E a gente não tem Como fugir A gente não tem Como sair A gente não tem Uma solução E é aí onde Deus trabalha Nas nossas vidas Porque quando nós Estamos caminhando Com Deus Sabendo que nessa jornada Ele é quem está Conosco Que é Ele Quem está nos Conduzindo Ele está dizendo Para mim Para você Comigo Não tem isso Você não está vendo A saída Mas eu crio A saída Você não consegue Ver Uma solução Porque eu sou Todo poderoso Deus do impossível Que faço Ter a solução Eu gosto muito De frisar isso Não tinha passagem No mar Mas Deus Trouxe a existência A passagem No meio do mar A palavra diz Que Ele é o Deus Que traz a existência O que não existe Então você hoje Está aí Pensando Deus eu não estou Vendo saída E é porque eu estou Fazendo tudo direitinho Do jeito que o Senhor falou Eu estou sendo Conduzida pelo Senhor Eu estou aonde O Senhor disse Para mim estar Mas eu não estou Vendo saída Não tem solução Para essa situação E é aí onde Você tem que entender Que Deus Traz a existência A saída A solução Ele vem para Resolver Eu amo Porque Jesus Ele vem para Definir Receba aí Em nome de Jesus Por que Deus Vem para definir Estou dizendo Porque o que Deus Fez ali Para com o seu povo Foi pronto Eu vou Eu vou Eu vou definir Essa situação Como Senhor Vocês passam E eu acabo Com os inimigos Definiu Pronto Acabou A vitória é certa Em Deus E talvez Você esteja aí Dizendo Senhor Eu já escutei Essa palavra Tantas vezes Então E Deus está falando De novo para você E por que você Não recebe E por que você Não crê E por que você Não entende Que você Não está vendo A saída Mas eu crio A saída Eu não sei O que Deus Vai fazer Porque Algo que me Deixa maravilhada A respeito Dessa passagem Que eu penso assim Deus O Senhor podia ter feito O que o Senhor quisesse Não é? É Deus pode fazer O que Ele quiser Então Se Deus quisesse Mandar um grande pássaro Sei lá Um barco gigante Qualquer coisa Uma arca Botar esse povo Atravessar O mar Deus faria Quisesse levar Esse povo Todo Sei lá No redemoinho Atravessar Uma ponte Criar Do povo passar Deus faria O que Ele quisesse E Ele nos mostra Que Ele traz A existência E Ele cria O que Ele quer Então Senhor Eu não sei Como é que o Senhor Vai fazer Mas eu confio Que o Senhor Não está desesperado Que o Senhor Não está aí Parado Pensando O que eu vou fazer Para ajudar meus filhos Ele sabe o que fazer Quando Deus te conduz Ele já sabe O próximo passo Não é como a gente Que está aqui E fica Deus pronto Cheguei aqui E agora A partir de agora Para onde é que eu vou O que eu faço Como que eu ajo O que eu falo Deus já tem tudo Preparado Então quando o Senhor Nos conduz Ele sabe exatamente O próximo passo A próxima ação Os acontecimentos Aleluia Receba aí você Em nome de Jesus Esse cuidado de Deus A proteção de Deus A presença dEle Que nos garante Eu não estou vendo nada Mas eu creio Porque o Senhor É poderoso Para me dar o escape Para trazer a estratégia Para criar uma saída Para abrir Uma passagem No meio do mar Para trazer a existência Uma solução Para essa tua situação Sabe quando a gente Está por exemplo Numa causa na justiça Com advogado Olha para ele E diz assim Eu não tenho recurso Eu não sei como fazer Você tem o recurso Dos recursos É o todo poderoso Ninguém sabe Mas ele sabe Ele sabe Ele sabe Ele sabe Receba aí Em nome de Jesus Senhor eu não sei Mas o Senhor sabe O Senhor sabe O Senhor sabe E o Senhor pode E o Senhor pode E o Senhor pode E aí Eu creio Eu creio Eu creio No que o Senhor Pode fazer Milagre É coisa para Deus Irmãos É Você não acha tão bonito Testemunhar de coisa grande Que Deus faz Você não acha tão incrível Tão maravilhoso Quando você vê A palavra de Deus Nos trazendo O que Ele continua Fazendo hoje Operando o impossível Então acredite Nessa situação Sem saída Deus dizendo Você vai viver O impossível Você vai contemplar Você vai pisar No milagre Você vai sentir Imagina a sensação Daquele povo Água de um lado Parede de água do outro Pisando Não tem uma gotinha D'água Pés Enxuntos Por que que você creio? Porque aquele Que criou o mar Que colocou limite no mar É o que dá a ordem Sobre o mar Sobre a natureza Sobre todas as coisas E a sua palavra diz Que Ele é quem criou tudo Sem a sua palavra Nada existiria Aleluia E é a sua palavra Quem sustenta todas as coisas Por ela Tudo Subsiste Seja abençoado Por Deus em Cristo Jesus Muito bem amados Queridos Antes de tocar o hino Quero pedir a você Que se inscreva aqui no canal Não entre no canal Sem dar seu like Dê seu like Para dizer que você está gostando Da palavra de Deus Que você gosta de ouvir Deus falar Dê o seu like E inscreva-se aqui Para ajudar o canal a crescer Vamos ouvir a Maglês e Cristina Quando Deus falou para Moisés Diga ao Pai E hoje Para a mensagem de abertura Do culto no lar É Romanos 8, 26 Essa palavra diz Que o próprio Espírito Santo Intercede por nós Com gemidos Inexprimíveis Muitas vezes a fé do crente Está tão abalada Mas abalada de uma maneira Tão tremenda Que você chega a pensar Que não tem forças Nem para orar Aquela hora em que você Diz para Deus Senhor Eu sinto muito Mas eu não estou aguentando Mais não Não dá mais para suportar Aquela hora que você Diz para Deus Senhor Eu cheguei no meu limite Daqui para frente Só o Senhor mesmo Não dá mais para mim Não tem aquele momento Que você quer chutar O pau da barraca Como a gente diz Que você quer deixar Tudo para lá E seguir a sua vida Aquele momento Que você quer construir Uma nova história Eu sei que pessoas Que estão aqui comigo E outras que vão assistir Em outros dias Em outros horários Já viveram isso Em suas vidas De dizer assim Não eu Eu vou partir para outra Eu vou Eu vou desistir de tudo Eu Eu tentei Mas não consegui Eu busquei Mas não deu certo Então Vou deixar para lá É Esses momentos sim A vida de cada um De nós Mas é exatamente Nesses momentos Em que A palavra de Deus Nos diz Que o Espírito Santo Ora por nós Com gemidos Inexprimíveis Olha que coisa linda Ele intercede Essa palavra Intercede É pedir A palavra diz Que Jesus Cristo É nosso Intercessor E aqui coloca O Espírito Santo Como nosso Consolador Nosso Intercessor Nosso melhor Amigo Ele é Intercessor Ele vai a Deus Com gemidos Inexprimíveis Ou seja Ele leva As nossas lágrimas O nosso choro A nossa angústia Ao trono De Deus E aí Imagina o Espírito Santo Chegando lá E Gemendo Diante de Deus E pedindo a Deus Que atenda As minhas E as suas petições Pedindo a Deus Que nos encha Do seu Santo Espírito Senhor Socorre Esse intercessor Maravilhoso Que é o Espírito Santo A Bíblia diz Que Ele é O nosso amigo A Bíblia diz Que Ele tem Ciúme de nós A Bíblia diz Que Ele Nos momentos Em que nós Nos sentimos Mais sós Ele está Tão presente Que às vezes Até Ele chora Porque a gente Finge Não sentir A sua presença Muitas vezes Nós queremos Sentir a presença De pessoas Em nossas vidas Pessoas que foram embora Pessoas que partiram Pessoas que nos abandonaram Pessoas que nos traíram A gente quer sentir A presença Daquela pessoa E muitas vezes A gente insiste Em trazer Para a nossa vida Até mesmo Quem nos maltrata Até mesmo Quem nos fez sofrer Nos decepcionou E o Espírito Santo Ali olhando E dizendo Eu estou aqui Eu sou seu melhor amigo Eu nunca lhe traí Jamais trairia Eu sou teu ajudador Sou teu consolador E às vezes Em meio Às lágrimas Aos choros Aos murmúrios Da vida Nós esquecemos disso E não podemos esquecer Da companhia de Deus Muitas vezes Deixamos Jesus De lado Para viver A dor Que o inimigo Se alegra Com a dor Que vivemos Com o sofrimento Que passamos Sabia que ele se alegra? Pois é Mas Deus Está hoje Aqui nesta mensagem Dizendo para você Assim Sinta A minha presença Viva A minha presença Em sua vida O Senhor Deseja isso Encher de alegria Aqueles que estão aqui Hoje Os irmãos e as irmãs Que chegaram aqui Só Deus sabe Como foi que chegaram Alguns até que Ligaram a televisão O computador O notebook O celular Dizendo Fala comigo Deus E Deus Hoje está dizendo Assim Se eu disser Que te amo Isso te basta Porque a minha graça Se aperfeiçoa Na tua fraqueza Quando nos sentimos Mais sós É que Deus Está mais próximo Lembra que Os maiores milagres De Deus Foram operados No deserto Os maiores milagres As maiores vitórias Que Deus deu Ao seu povo Foi no deserto Então muitas vezes O deserto Que é escola Para o crente Também é Manifestação Do poder absoluto E soberano De Deus Em nossas vidas Nós temos Que ter consciência Disso De viver Essa presença De um Deus Que não nos despreza Você já pensou Se alguém Passasse por uma Grande dificuldade E essa pessoa Que você Ama tanto Passasse por toda Essa luta Mas não te avisasse Você sabendo Que tinha condições De resolver o problema Que tinha condições De ajudar De consolar De dar o seu Ombro amigo Para ser inundado Pelas lágrimas Daquela pessoa E de repente Você fica sabendo E diz Mas por que Você não me procurou É assim ou não é Quando um filho Ou uma filha Enfrenta grandes Dificuldades na vida E o pai Ou a mãe Fica sabendo Diz Meu filho Por que você não me procurou Minha filha Por que você não me procurou Você sabe Que podia contar comigo A mesma coisa Deus faz Comigo e com você Dizendo Eu vi você Batendo em tantas portas Eu vi você Buscando consolo Em tantas pessoas Tão frágeis Tão fracas Tão limitadas Como você E eu estava ali do lado Esperando você Falar comigo Esperando você Pedir a minha ajuda Porque Deus Ele sente alegria Em ajudar os seus Filhos e filhas Não importa a situação Que você esteja Enfrentando a luta Que você está passando Deus está do teu lado E Ele está Como um amigo educado Como aquele pai educado Que fica prestando atenção E dizendo Vou ver até onde Ele vai suportar Vou ver até onde Esta minha filha Vai suportar Toda essa dor Sem me procurar Mas eu estou aqui Na hora que ela se voltar Para dentro Dela mesma Ela vai me encontrar Porque meu Santo Espírito Habita nela Existe um desejo No coração de Deus De consolar o nosso coração É por isso que o Espírito Santo Ele é chamado de Consolador Jesus disse Eu vou para o Pai Mas vos enviarei Outro Consolador Ele estava dizendo Eu sou Consolador Mas eu vou enviar outro Para ficar agora Dentro de você Tão próximo Que você vai poder Sentir Ele A cada hora Qual é a sua dificuldade? Conta para Jesus Qual é a sua luta? Conta para Jesus Quais são as afrontas? As decepções? A vergonha que você está passando? Conta para Jesus Muitas vezes Procuramos pessoas Para desabafarmos E essas pessoas Ao ouvir o nosso desabafo No lugar de se compadecer De nós Vão ficar alegres Com o que estamos passando Vão dizer em seus pensamentos E por trás Que nós merecemos Estar passando por isso Muitas vezes As pessoas não vão entender O processo de Deus Nas nossas vidas O processo de aperfeiçoamento De um Deus Que sabe trabalhar É É por isso Que amigos É muito bom Existem amigos Mais chegados Do que o irmão Diz a palavra de Deus Mas qual é O seu melhor amigo? Qual é aquele Que não te despreza? Aquele que nunca Virou as costas? Aquele que nunca Deixou de te amar? Aquele que disse Não precisa você Se esforçar Para mim te amar Porque eu já te amo Eu já te escolhi No ventre da tua mãe Aleluia Deus está dizendo Hoje assim Pode contar comigo Ah meu Deus Quantas vezes Na minha vida Essa palavra Alegrou o meu coração Vinda De um humano Como eu De um amigo De uma amiga Que dizia Chico Pode contar comigo Aquilo alegrava O meu coração Porque aquele amigo Aquele parente Aquela pessoa Naquela hora Estava dizendo Eu estou aqui Pode contar comigo Me decepcionava Mas hoje quem está dizendo Para você Pode contar comigo É o rei dos reis O senhor dos senhores O leão da tribo de Judá O príncipe dos exércitos Do senhor Aquele que foi para a cruz Morreu por você Morreu por você Morreu por você Por mim Perdoar-se aqueles que feriram Perdoar-se aqueles que feriram ele E hoje Ele está de braços abertos Dizendo Vinde a mim Vós Que estáis cansados E sobrecarregados Eu vos aliviarei Tomai sobre vós O meu jugo E aprendei de mim Que sou manso e humilde De coração E encontrarei descanso Para vossas almas Porque meu jugo é suave E o meu fardo é leve Mateus capítulo 11 Versículos 28, 29 e 30 Venha Jesus Jesus disse Venha a mim Beba dessa água Alimente-se dessa água Viva na minha presença E conte comigo Porque o nosso Deus É Deus que socorre Ah, Ele é Deus que socorre E eu vou trazer um hino agora Chamado Socorro de Deus Você está precisando Do socorro de Deus? Receba hoje O socorro de Deus Receba hoje O que Deus tem Para fazer na tua vida Socorre o teu povo Deus Socorre Jesus Estava longe Dos caminhos do Senhor Perdida Perdida andava Sem saber o que fazer Queria Deus Mas não deixava o mundo Sem rumo estava Sem saída a encontrar Mas um dia brilhou A luz no meu caminho E a Jesus Saia procurar Quando achei Olha só o que Ele disse Meu filho Volte Pois eu vou te ajudar Parecia mais um sonho De realidade O meu Deus chegou E fez o sol brilhar Aquilo que era morto Ele fez viver E em minha vida Fez acontecer Ele me deu socorro A hora que eu pedi Alegre eu estou Pois Ele me ouviu Me capacitou Também me ungiu E em minha vida Ele está Mas um dia brilhou A luz no meu caminho É Jesus E a Jesus Saia procurar Quando achei Olha só o que Ele disse Meu filho Volte Pois eu vou te ajudar Parecia mais um sonho De realidade O meu Deus chegou E fez o sol brilhar Aquilo que era morto Ele fez viver E em minha vida E em minha vida Fez acontecer Ele me deu socorro A hora que eu pedi Alegre eu estou Pois Ele me ouviu Me capacitou E também me ungiu E em minha vida Ele está E em minha vida Ele está Abraço para Socorro Semite Fátima Kurtz As irmãs amadas da Alemanha Deus abençoe vocês aí Olha Os pais às vezes dizem isso E isso magoa tanto Fere tanto Porque se tem uma coisa ruim na vida É você alegar o alimento que você dá A obrigação do pai e da mãe É dada com meus filhos mesmo E essa obrigação não acaba nunca Nunca Pai e mãe é para cuidar de filho mesmo Ah meu filho está de maior É seu filho Se ele está precisando Você tem que chegar junto Isso é ser pai Isso é ser mãe Isso é cumprir com o que Deus te deu Deus te deu a missão de criar esses filhos Então faça o que Deus está mandando E acabou assim Não tem para onde correr não meu irmão Seu pai hoje te humilha Mas amanhã ou depois ele pode estar Numa cadeira de roda Numa cama E você cuidando dele Agora os filhos Tem que ser filhos Que ajudam a sua mãe Eu já vi Já Mãe dizer assim Deus me livre da minha filha casar E sair de casa Ela é meus pés e minhas mãos Tem filha que não lava uma louça Tem filha que não vai para uma casa Não passa um pano em uma casa Não ajuda a mãe em nada Quer viver só no celular Deitadinha no quarto É vendo televisão É escutando música Incomoda Ninguém gosta de ver ninguém parado não Quando a sua mãe está trabalhando A função do filho é ajudar ela Seja homem ou mulher A função dos homens Ajuda seu pai Quando seu pai chegar Diz Puxa o quintal está ali Porque ele limpou Foi fulaninho Amém Que benção Quando chega em casa Tudo arrumadinho A sua mãe diz Fulana minha filha me ajuda muito Ela faz tudo Agora muitas vezes O pai bota uma empregada Uma secretária do lado Dentro de casa Tendo uma filha Que poderia ela mesma Ajudar a mãe Para não ter aquela despesa Na família Eu não estou dizendo Que seu caso é assim Minha amada Não estou dizendo Eu estou dizendo Faça por onde merecer O desejo do coração Dos seus pais Que você não saia de casa Que você seja amada Ao ponto de sua mãe dizer Meu Deus Eu não posso perder minha filha Eu não deixo ela sair de casa Tem filha que a pobre da mãe É sentindo dor nos ossos Sentindo dor na coluna Dor não sei de que E ela jovem Sabia Mas não faz Não lava um prato Não faz nada Não lava a casa Deixa a mãe com o serviço pesado Pegue o serviço pesado da casa E faça Porque isso é bonito Diante dos olhos de Deus É por isso Fica dentro de casa E o pior Você não sabe o que é É aqueles Ou aquelas Filhos e filhas Que ainda se acha Cheio de razão Não faz nada Não ajuda em nada E ainda fica brigando Com a mãe Porque o almoço Não está pronto na hora Porque aquela roupa minha Não está pronta Fica dando bronca Aí o pai vê isso Fica pedindo a Deus Que vá embora Que saia da vida dele Não estou dizendo Que é o seu caso Estou dizendo Que tem gente assim Tem que fazer Para merecer Ninguém gosta de A mãe nada Ela vai se deitar Vai dormir E a pobre da mãe Na idade avançada Vai lá para a pia Lavar a louça Vai lavar a roupa Vai cuidar da casa Vai passar pano na casa Aí quem é que quer Um bicho preguiça Desse dentro de casa Isso é um bicho preguiça Aí no dia que casar Aí vai fazer Porque o marido briga Reclama Vai fazer Eu já vi histórias Eu creio que você já viu também Sabe o que? De O rapaz vai pedir a mão Da moça em casamento Chega lá Eu queria pedir a mão Da sua filha em casamento E o pai disse Você pode até casar com ela Mas não sabe nada Não sabe nem fazer um café Não frita nem um ovo Você está disposto A cozinhar para ela Porque ela não sabe Cozinhar nada Não sabe de nada Como é que essa criatura Quer casar? O que é que um homem Mais admira de uma mulher? Uma mulher que sabe Fazer as coisas Irmãos, olha Nós temos que fazer Por onde sermos Úteis Vocês filhos Que estão me ouvindo Escute Seja útil Porque quem faz A pai e mãe Recebe a recompensa De Deus Nós estamos numa época De jovens Muito preguiçosos É tudo morrendo Dentro das calças De preguiça A mãe pede E tem umas Que não faz Nada E ainda diz Tudo eu Tudo eu Ela não faz Nada Só falta a mãe Botar a colher na boca E o copo Para beber água Porque nem isso Tem coragem de fazer E ainda quer casar Quero casar Quero marido Vai casar Porque quando o marido Vim Vai ter um bocado De coisa Para você fazer Inclusive as cuecas Dele para você lavar Vai casar Vai casar Não vai estudar Não viu Para ter um curso superior Tem uns que nem estudam Não quer saber de estudo Não quer saber de nada Não quer saber de fazer nada Dentro de casa Não quer aprender nada Quando a gente chega Mamãe me ensina A fazer um arroz Mamãe me ensina A fazer um feijão Uma feijoada Mamãe eu quero aprender Eu quero aprender Da culinária Eu quero saber tudo Me ensina o que a senhora sabe Ah mamãe Eu gosto tanto Da sua comida A senhora cozinha Tão bem Mas você não quer aprender A cozinhar como ela Para amanhã ou depois Ter a alegria De estar sentada Numa mesa E seu marido E dizer Oh amor Que comida gostosa Que maravilha Está entendendo É o que eu digo A vocês Que nós temos Que criar filhos Não é como Quem cria porcos Não Que bota a lavagem Lá e ele se vira Não é assim não Você ensina A criança Os caminhos Que deve andar E quando ele crescer Não se desviará dele A mãe tem que ensinar Ensinar seus filhos A trabalhar Faz parte Da educação familiar Ensina seus filhos A trabalhar Eu acho lindo Quando eu vejo Mãe que Amanhã o seu dia Vai para o quarto Arruma o seu quarto Daqui meia hora Eu venho ver Se está arrumado Acaba vai lá Arruma tudo Ensinar as pessoas A fazer as coisas Você sabe como ela Na Europa Está aí as irmãs Da Europa A Paula Almeida Da Europa A Paula Almeida Cozinha para o pai dele Cozinha para ele Toma conta da casa Porque ele está Com problema de coluna Não está trabalhando Mas ele toma conta da casa Sabe como é na Europa Eu vi lá Os filhos Termina de almoçar Cada um lava seu prato Cada um lava seu copo Sua colher Seu garfo Sua faca Deixa tudo limpinho Muitas casas lá Funcionam assim Eu vi lá Não é todo mundo suja Deixa tudo na mesa De qualquer jeito E a mãe coitada Que vai fazer tudo ali Tem que mudar Irmãos Tem que mudar Isso faz parte De uma vida cristã Você ser solidário Com aquela Que lhe trouxe a vida Com aquele Que lhe trouxe a vida Com aquele Que sua Para manter você Faz parte da vida Se você não preparar Seus filhos Para enfrentar a vida Eles vão sofrer depois É como uma mãe Que fica coitando O roubo de filho As vezes o filho rouba O que foi isso meu filho Você arranjou isso Não foi fulano que me deu Esse celular foi Deu Daí a pouco Chega com o relógio Outro dia uma mãe Estava aqui chorando Dizendo que o pai Aceitou o relógio Roubado do filho O filho roubou Tomou num assalto Um relógio Deu para o pai De presente O pai ficou exibido Olha aí que maravilha Poucos dias depois A polícia veio Pegou ele na frente Do pai Meteu-lhe o cacete Deu-lhe uma surra É Ele não educou O mundo educa A polícia educa Então Compete a nós Educar nossos filhos No trabalho Ensinando a eles O valor que tem A vida Dele E dos outros O respeito A vida dele E dos outros O espaço dele O espaço dos outros E trabalhando Para ter conquistas Pessoais Ele trabalhando Para conquistar O que é dele Você quer estragar Seu filho Sua filha Dê tudo o que ele pedir Dê tudo o que ele pedir O que ele pedir Você dê Porque no dia Que você morrer Ele não vai ter quem Dê Ele vai roubar Aí vai para as grados De uma cadeia Vai sofrer Ensine seus filhos A esperar A melhor coisa Que um pai E uma mãe faz É No final do ano Eu te dou Se você passar de ano Com uma nota boa Eu te dou Se você fizer isso Eu te dou Ei Você precisa fazer Para merecer Diga para seu filho Você tem que fazer Para merecer Você tem que ser bom Na escola Ser bom em casa Ser obediente E tudo isso Para você poder ganhar Mas tem gente Que não faz isso Quando é fé Está o filho Andando num carrão Matando as pessoas Atropeladas Fazendo tudo Quanto é besteira Quando é fé É para estar na cadeia Por quê? Porque não foi educado Da maneira que é para ser Ninguém perde Por dar a seus filhos Não é educação rígida Não é boa Educação rígida É boa Tem que ser criado Na educação rígida Ensina seus filhos A ser honestos A trabalhar Ganhar com o suor Do rosto dele A não querer nada De ninguém A viver perante Deus Honrando a Deus E honrando seu pai E sua mãe Que é o primeiro mandamento Com promessa Tem mãe que o filho Está errado Ela protege o filho Mesmo errado Vixe É meu filho Proteja seu filho Errado Que aí amanhã ou depois Não vai achar ruim não Se seu filho Estiver na peia aí Não ache ruim Quando eu era criança Deixa eu ver Se tem alguém aqui Que se lembra Se alguém se lembrar Dessa história Diga assim Bota só assim Eu Eu vou contar uma história Que minha mãe contava A minha mãe Meu pai separou-se De mamãe Eu tinha 5 anos Ele que me largou Minha mãe e foi embora E minha mãe Foi uma mãe muito rígida Minha mãe era muito amorosa Mas mamãe gostava De dar umas palmatórias E ela Uns bolos Ela tinha uma chinelinha De couro Que menino Um dia eu saí do banheiro Não mamãe Eu molhado não Molhado não Ela me pegou molhado Me deu um bocado De lapada com aquela chinela Menina Aquilo ardeu Que eu passei uns 15 minutos Pulando Aí quando foi um dia Ela estava conversando com a gente Ela disse Olha Tinha uma mãe Que o filho Quando era pequeno Ele roubava E ela encobria E quando ele tornou-se grande Ele cometeu um crime Muito bárbaro E foi condenado à morte E quando ele estava lá Para ser enforcado Perguntaram a ele Qual era O último desejo dele Ele disse O último desejo meu É dar um beijo na minha mãe Vê se você se lembra Dessa história A mãe dele subiu Naquele patíbulo Onde ele ia ser enforcado E quando ele foi beijar a mãe Ele deu uma mordida No rosto dela Que arrancou um pedaço E todo mundo estranhou E ele gritou Hoje eu estou sendo morto Porque a senhora Não soube me educar A senhora Permitiu Que eu cometesse crimes E a senhora encobriu É uma história que É inventada Eu acho Eu nunca vi isso Eu leio muito Nunca vi isso em lugar nenhum Mas é uma simbologia Para a gente entender Que o filho Que vai pagar amanhã Ou depois Pelos seus crimes Pelos seus erros Ele vai lembrar Que não foi educado Corretamente Porque hoje Eu agradeço a Deus Por mamãe ter criado Os filhos dela Dessa maneira Mamãe botava de joelho A palmatória Era pendurada assim Num prego Sabe o que a mamãe fazia? Pega a palmatória lá Vou dar 12 bolos em você A gente já ia chorando Porque sabia que ia doer Que ela botava Era para atorar mesmo Ela não tinha esse negócio não Mamãe a senhora Vai quebrar meus dedos Não tinha conversa E ela Quando a gente tirava a mão Ela pegava aqui na ponta dos dedos Puxava assim Disse E a palmatória Mamãe criou os filhos dela Castigando E eu não tenho vergonha De contar aquilo Que me ajudou A ser Um homem honesto Honrado Perante Deus E a sociedade Quando eu era criança Pequena Mamãe foi numa casa De uma pessoa Mamãe vendia roupa Levando a gente Mamãe foi numa casa De uma pessoa E eu roubei um carrinho Assim E trouxe o carrinho Escondido Passam Uns dois Três dias A mulher daquele Mãe daquele menino Perguntou-se Lourinha Nas suas coisas Quando você arrumou as coisas Você não Não trouxe O carrinho do meu filho Não Porque na hora Que mamãe estava tirando As coisas da bolsa Para mostrar ela Eu já vi Que mamãe estava devolvendo Eu peguei o carrinho Botei debaixo De umas roupas daquela E mamãe trouxe Dentro da bolsa dela Aquele carrinho Sem saber Quando chegou em casa Ela foi cuidar das coisas Eu fui lá Tirei o carrinho Levei lá para o fundo do quintal Fui brincar escondido E a mulher perguntou a ela Se ela não tinha trazido Não tinha botado Por engano Aí mamãe Muito maliciosa Eu estava brincando Lá no fundo do quintal Ela veio bem devagarinho O quintal era cheio de planta Me pegou brincando Mamãe falou Mas meu filho Você tirou o carrinho Do bichinho lá O bichinho está chorando Vamos levar lá agora Você vai entregar E pedir desculpa Não mamãe Vai Você vai entregar E pedir desculpa Me levou na rua Eu com o carrinho na mão Andei naquela rua Todinha Fui lá Entreguei o carro Pedi perdão A mulher está Não tem problema não A mulher queria me dar Uns bonequinhos Soldadinhos Que eu já tinha achado Muito bonito lá Ela disse Não Agora não Eu vim para casa Achando que estava tudo bem Quando cheguei em casa Ela pegou a palmatória Foi doze bolo E nesse dia Ela deu com força Quase quebra meus dedos Hoje eu agradeço a ela Porque se ela tivesse permitido Que eu e meus irmãos Que éramos pequenos Tivesse trilhado o caminho errado O que é que nós seríamos hoje? Será que nós estaríamos aqui hoje? Porque quem vive no mundo do crime Morre muito cedo Eu agradeço a Deus Porque minha irmã Fátima Reis Foi trabalhar de balconista No armazém Nasciso Com doze anos de idade Mamãe arrumou emprego para ela E botou ela para trabalhar lá Mamãe nunca deixou as filhas dela Sem aprender Mamãe ensinava a fazer comida Lavar roupa Fazer tudo Mamãe era dura Era muito cheia de amor Mas era muito dura com a educação Ninguém perde Por educar seus filhos Na rigidez daquela educação Que edifica Ah, porque Não tenha dó não Você está fazendo o bem para ele Quem come do meu feijão Se for preciso Vai provar do meu cinturão Dizia minha irmã Comeu do meu feijão Prova do meu cinturão Crie seus filhos Com rigor Ensine a eles Os homens a ser homem de verdade E as mulheres a ser mulher de verdade E honrar Ao seu pai A sua mãe E especialmente a Deus Porque você vai evitar De amanhã ou depois Estar chorando nas grades de uma cadeia Amém, meus amados? Quero trazer uma palavra de Deus agora Uma palavra do Senhor para a sua vida Muitas vezes somos conivente com as coisas E cometemos um erro terrível Quero falar sobre o dom de profecia Siga o caminho do amor E busque com dedicação os dons espirituais O dom da profecia 1 Coríntios 14, 1 Amados O dom da profecia Ele é um dom que Não, fulano Não tem esse dom Esse dom você adquire A partir do momento que você profetiza A partir do momento que você diz Em nome de Jesus A partir do momento que você diz Deus vai fazer Naquele instante você adquire este dom Veja bem Eu fui para a Europa E lá eu casei o irmão Léo E a irmã Ivone E casei eles E naqueles dias Passei uns dias com eles lá Logo depois do casamento Ela disse Eu tenho a maior vontade de ser mãe Mas ela já estava com ele Há muito tempo e não engravidava Porque eles se casaram Mas já viviam juntos há um bom tempo Eu coloquei a mão assim Nem encostei na barriga dela Eu coloquei assim pertinho assim Falei assim Eu profetizo Que você vai ter logo dois de uma vez E ela disse Amém Eu creio Deus vai te dar logo dois de uma vez Porque Deus faz mais do que o que pedimos ou imaginamos Ela agora está grávida de dois filhos E vai dar hoje o testemunho dela No fonte dos que clamam com a pastora Jossa Neto Logo mais às duas da tarde Eu profetizei E Deus honrou a profecia Porque eu disse em nome de Jesus E eu quero trazer essa palavra para a sua vida Para que você profetize na sua vida Não, o pastor Chico é um profeta Você também é Tudo aquilo que sai da sua boca Em nome de Jesus Deus vai honrar o que está saindo da sua boca Profetize Profetize na sua vida A libertação dos que são Prisioneiros das drogas Dos vícios Do pecado Da mentira Do adultério Profetize na sua vida Sobre a vida daquele parente Que você tem Que todo emprego que ele arruma Ele perde Ele não consegue firmar em lugar nenhum Quantos tem aí Que você diz Ah, graças a Deus Arrumou o emprego Pouco tempo depois Perdeu o emprego Mas o que é isso? Profetize Para que essa maldição se acabe Profetize Que vai acabar a maldição na sua família Da escassez Tem tanta gente Que ganha bem E não consegue acumular nada Não consegue nada O dinheiro some e desaparece Profetize Profetize na sua vida Que o seu marido Vai se libertar Da bebida Das drogas Dos vícios Do adultério Ah, pastor Eu tenho um marido Que faz raiva Eu saio com ele na rua Ele não pode ver um rabo de saia Chega e acompanha Com os olhos assim Profetize Que ele vai ter a olhar Só para você Profetize Que Deus vai cegar os olhos dele Para outras mulheres Profetize Que teu filho vai passar No vestibular No concurso Profetize Que Deus vai colocar No coração do teu filho Da tua filha Interesse pelos estudos Profetize Que teu filho Vai ser um filho abençoado Que vai reconhecer o teu valor Que a tua filha Vai reconhecer o teu valor Profetize Pastor, como é que eu faço? Como é que eu profetizo? Você profetiza Levantando a sua mão direita E dizendo Em nome de Jesus Em nome de Jesus No poder do nome do sangue de Jesus Eu profetizo Que isso vai acontecer E você diz o que você quer Profetize Nesta enfermidade Na sua vida Ou na vida de qualquer outra pessoa Mas profetize Profetize acreditando Que Deus vai fazer Algo tão extraordinário Que todos vão ver O poder dele manifestado Na tua vida Profetize, meu irmão Você sabe por que Eu faço a oração aqui E vocês veem o testemunho Que as mulheres engravidaram Mulheres que faziam tratamento Com 20 anos Não engravidavam E o pastor faz uma oração Aqui pela internet E ela engravide E depois manda o testemunho E pastor, estou grávida Mulheres que já tinham Abandonado o tratamento Que já não acreditavam Mais de nada Pessoas que são curadas Sabe por quê? É porque eu profetizo Não é porque o Senhor É um homem de Deus Sou um homem de Deus Mas você também é de Deus O poder de Deus Repousa sobre nós Você só tem que usar Da autoridade que Deus te deu No nome de Jesus Cristo Você fica chorando Fica se lamentando Fica murmurando Tudo mais não profetiza Profetize Profetize que a contenda Na sua casa Essa irmã de briga Todo mundo discutindo Todo mundo se desentendendo Às vezes por coisas tão bestas A mãe fica olhando Mas meu Deus Você está brigando Com seu irmão Por causa disso Profetize que esse espírito De miséria Vai sair Vai desaparecer Profetize que o espírito De bonança Vai vir sobre a sua casa Eu estou profetizando Aqui no nome de Jesus Cristo Que todos que estão ouvindo Eu falar agora Serão abençoados Vão profetizar E Deus vai realizar Eu estou aqui profetizando Na vida das mulheres Que tem a madre fechada Que Deus vai abrir Eita Deus Vai ser tanta mulher Buxuda a partir de agora Eu profetizo Que vai chegar Os testemunhos Como tem chegado Eu profetizo Como profetizei Na vida da irmã Ivone Que você vai ser mãe De criança saudável Sadia Que vai ser motivo De alegria Eu profetizo Que teu filho Vai se libertar Das drogas Os que estão presos Vão se libertar Das grades Eu profetizo Que vão caminhar Com Jesus Cristo Eu profetizo Na tua vida No nome Poderoso De Jesus Cristo No poder do sangue Do Cordeiro de Deus Eu profetizo Que essa depressão Essa tristeza Essa ansiedade Esse mal Esse sentimento De fraqueza Eu profetizo Que esse preconceito Que você tem Que você não é nada Que você não é importante Que ninguém se importa Com você Eu profetizo Que tudo isso Vai se acabar Eu profetizo Que as pessoas Vão chegar pra você E vai dizer Que você é importante Que você é bonita Eu profetizo Você que se olha No espelho E se acha feia Eu profetizo Que você vai se achar Bonita E todos que olharem Pra você Vai dizer que você É uma bela mulher Profetizo No nome de Jesus Eu profetizo Que a sua pele Vai ficar igual A pele de bebê Eu profetizo No nome de Jesus Eu profetizo Na autoridade Do nome de Jesus Cristo Que as bênçãos Virão sobre a sua casa De uma maneira De uma maneira tão grande Que você diga Foi Deus Somente ele poderia fazer Coisas tão grandes Tão pouco tempo Eu profetizo E diga Eu recebo Eu profetizo Que seu marido Vai ser o melhor marido Do mundo Que ele vai ter olhos Só pra você Que ele vai desejar Você por inteira Que ele vai te amar Como da primeira vez Eu profetizo No nome de Jesus Eu profetizo Que cai por terra Toda macumba Toda magia negra Toda feitiçaria Toda oração contrária Cai por terra Toda testemunha falsa Toda boca de mulambo Que tenta denegrir A sua imagem Eu profetizo Que Deus Vai calar a boca De todos E vai mostrar pra todos Que tu és dele Eu profetizo Que as bênçãos de Deus Virá sobre a sua vida De uma maneira tremenda Um derramar Das janelas dos céus Eu profetizo Que todos Que ajudam A esta obra Terão milagre Da multiplicação Deus vai multiplicar Tanto Que até você Vai ficar assustado Eu profetizo Que cada semente Será uma por cem Você vai dar uma E receber cem Em nome de Jesus Eu profetizo Dentro da palavra De Deus A palavra de Deus Jesus Cristo disse Tudo o que pedires Em meu nome Eu te darei Então eu profetizo Que você será Abençoado Na sua casa Na sua família No seu lar No seu trabalho Na sua vida Eu profetizo Que todos Que se aproximarem De você Vão sentir A presença de Deus Que todos Que ouvirem A sua voz Vão ouvir A voz de Deus Eu profetizo Que a tua boca Será santa Que tudo aquilo Que você profetizar Deus vai realizar Vai honrar O que sai Da tua boca Eu profetizo Em nome de Jesus No poder Do sangue De Jesus Eu profetizo Que teu marido Vai voltar Para casa Arrependido Pedindo perdão E dizendo Que nunca mais Quer sair De perto De você Eu profetizo No poder No poder Do sangue De Jesus Cristo Amém Quem quis Receber Recebeu Porque nós Temos que Profetizar Jesus Diz Que o poder Está no que Sai da boca Nós Somos Templo e morada Do Espírito Santo E o que sai Da nossa boca É santo E quando sai Em nome de Jesus Tem um efeito Tremendo No mundo espiritual Nunca diga Eu sou fracassado Tudo que eu faço Dá errado Nada do que eu faço Dá certo Olha, está vendo Você vai ver Eu vou tentar Mas não vai dar certo Está arrependido Do nome de Jesus Tu vai fazer E vai dar certo E vai ser abençoado Deus disse Onde tu colocar A planta do teu pé A palma da tua mão Abençoado serás Então receba O que Deus Está dizendo a você hoje Não baixe a cabeça não Faça como diz Colossenses 3 Olhe para o alto Para o rei da glória Viva na luz Do Espírito Santo Sinta Deus Na tua vida Tem gente Que vai Para uma Entrevista de emprego Já vai derrotado Já sai derrotado Ah, eu vou Mas Eu vou E vou conseguir Isso é meu Em nome de Jesus Toma posse Do que Deus Está te dando hoje E profetiza Em tudo Eu vou profetizar Só na minha vida Financeira Não, o dinheiro Não é tudo Não, nem traz felicidade Profetiza na tua vida Dizendo que você Vai ser feliz Vai ter saúde Vai viver em paz Vai ser cheia Da alegria De Deus Profetiza na tua vida Porque Deus Vai honrar Deixa de ser mole Tenha coragem Para profetizar Na sua vida E ver o agir De Deus Na sua vida Você sabe Quando é que a gente Profetiza É quando as coisas Estão feias O profeta Ezequiel Profetizou no vale De ossos secos Sequíssimo Foi? Ah, pois é Talvez você Esteja vivendo Nesse vale De ossos Aí na sua vida Mas chegou a hora Hoje é o dia Que Deus Está te dando Autoridade No nome De Jesus Cristo Para você Profetizar E ver Deus Cumprir na tua vida Aquilo que deseja O teu coração Está recebendo A igreja Receba a igreja O Senhor Está dizendo Tudo que a tua boca Profetizar Eu vou honrar Tudo que tu deseja Eu vou dar Eita glória Hoje é o dia Em que Deus Está dizendo Estou Realizando Tudo que você Profetizar Para a sua vida Bote no nome De Jesus Profetize No nome de Jesus No poder Do sangue Do Cordeiro de Deus Profetizo Tem gente Apurriando A tua paciência Roubando A tua paciência Falando A tua vida Querem te destruir Tem Mas Deus Vai botar Tudo por terra Deus vai jogar Tudo por terra Isaías Capítulo 54 Versículo 17 A palavra de Deus Diz Nenhuma ferramenta Forjada Contra ti Prosperará E toda língua Que se levantar Contra ti Tu a contestarás Olha a profecia Isso é herança Do Senhor Para os seus servos Olha Deus Dizendo Você contestará Você contestará Dizendo Abençoado Serei Na minha casa A minha família Aonde eu for A benção de Deus Corre atrás de mim Porque está escrito Em Deuteronômio 28 Que aonde você for A benção vai correr Atrás de você Você não vai correr Atrás de benção não Irmão Irmão Você não vai correr Atrás de benção Eu profetizo Que o agiota Vai sair da tua porta Eu profetizo Que a benção Vai ser tão grande Que até o agiota Vai querer pegar Dinheiro emprestado Com você Mas tu não vai emprestar Não Vai transbordar Eu profetizo Que vai transbordar Na tua empresa No teu comércio Eu profetizo Na autoridade Do nome de Jesus Cristo A benção O dinheiro chegando A saúde Se restaurando A enfermidade Indo embora Eu profetizo No nome de Jesus Uma vida cheia De bençãos No poder Do nome De Jesus Cristo No seu sangue poderoso Está profetizado Recebe No nome de Jesus Igreja Viva A palavra A Bíblia A Bíblia É para ser vivida Não adianta nada Botar a Bíblia Debaixo do braço Chegar em casa Jogar Não Viva o que está escrito aqui Tudo que essa palavra Diz que tu és Tu és Essa palavra diz Que tu és abençoado Tu és filho de Deus Filha de Deus Tu não é rejeitada não Tu é filha Por adoção No sangue do cordeiro Essa palavra diz Que tu és abençoado Então receba agora A tua benção Mulher Homem Receba a tua benção Hoje Deus está falando O teu coração Deus está determinando Que tu és abençoado E nós vamos começar Daqui a pouco A campanha Rompendo em Fé No canal Igreja Pão da Vida Mossoró Participe Vão ser 21 dias De oração De consagração De profecia De milagres De maravilhas De Deus na tua vida Rompendo em Fé A campanha A campanha que começa Já já No pocinho de Jacó Eita glória Quem participar Dessa campanha Vai provar Que essa palavra Diz que tu és vencedor Diga Deus Eu quero viver Eu quero viver esta palavra Embaixo da santa proteção Daquele que vive Que reina Para todo sempre Amém Amém Glória a Deus Louvado seja o nome De Jesus Hoje Deus está te chamando Para viver Uma nova etapa Hoje Você está sendo convidado Para subir de nível Vai subir De nível Está dizendo o Senhor Deus está te chamando Para viver O sobrenatural Para viver O poder dele Na tua vida Hoje Deus está dizendo Farei Coisas grandes Na tua vida Tu recebe Porque eu estou recebendo Aqui até o tutano Eu recebo Em nome de Jesus Tudo que o Senhor Está falando aqui hoje Eu tomo para minha vida Minha vida Profetiza saúde Proteção Profetiza bênção Profetiza riqueza Não tem nada errado Ser rico não O povo de Deus É um povo abençoado Os reis de Israel Que caminhavam com Deus Eram podres de rico Profetiza Que você vai ter Para dar Para abençoar Profetiza Senhor Eu quero abençoar Toda a minha família Eita glória Diga Eu quero abençoar Até aqueles Que me fizeram mal E Deus vai te abençoar Vamos fazer a oração Do azeite Que eu vou lá Para o pocinho Para começar a campanha Rompendo em fé Eita Deus Em nome de Jesus Pegue o azeite Você está cheio do Espírito Santo Mas pegue o azeite Eu estou vendo aí gente Que não está conseguindo Nem pegar o azeite Tremendo 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 com essa palavra Tremenda Pois pegue o azeite aí Porque A partir de hoje Escute igreja A partir de hoje Deus está botando Um ponto final Nessa miséria A partir de hoje Deus está derramando Dos céus Deus não abriu janela não Ele abriu Foi com portas Para derramar Sobre a tua vida Benção sem medidas Como está escrito Seja fiel a Deus E Deus vai te honrar Com bençãos gloriosas É uma palavra Do céu Para a tua vida Já ouviu falar Uma palavra do céu Para a tua vida É uma palavra do céu Para a tua vida Hoje Glorificado E exaltado Seja o nome do Deus Que vive E reina para sempre Sabe o que foi Que tu recebeu hoje aqui Tu recebeu Notícia do céu Notícia do céu Para a tua vida Vamos orar E vamos encerrar Com o hino Notícias do céu Da pastora Márcia Morgana Pegou o seu azeite aí Vamos fazer a oração De cura Oh Pai Tu és santo Tu és poderoso Tu és grande Pai Tu és grande 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 Imensuravelmente Grande Eterno Poderoso Soberano Pai Senhor Nós consagramos a ti Este azeite Que está em minhas mãos E nas mãos De cada irmão E cada irmã No Brasil E no mundo Deus Consagramos ao Senhor Porque ele é símbolo Do teu sangue Do teu santo espírito Oh Jesus Estende a tua mão santa Agora Sobre este azeite Senhor Sobre o copo de água Tem irmãos aí Que está sem um azeite Mas pegou o copo d'água Consagramos a ti também Meu Deus Consagramos a ti Meu Deus Estende a tua mão santa Agora Derrama Derrama-se-o Do teu poder Da tua unção Para curar Para repreender Para jogar por terra Todo o levante Que todas as vezes Da tua obra A tua obra Multipliquem suas vidas Atende as petições Dos que tem votos E propósitos Com a casa do Pai Abençoa os que pedem A oportunidade Para abençoar E todos que oram Por esta obra E abençoa agora Esta oração Deus Esta oração Com as minhas mãos Ungidas Neste azeite Que o Senhor Jesus Já ungiu Deus Eu sei Pai Que vidas serão curadas Vidas serão libertas O Senhor disse Em porão as mãos Sobre os enfermos Eles serão curados Nós vivemos A tua palavra Estamos debaixo Da tua palavra Aqui está Deus A imposição Das minhas mãos E nossa oração Dizendo em nome De Jesus No poder Do sangue De Jesus Cristo Receba agora A sua cura Não pense Na gravidade Da tua enfermidade Isso não é nada Para Deus O poder de Deus É absoluto Deus cura um câncer Com a mesma facilidade Que cura uma gripe Deus é Deus Nos céus Na terra Em toda parte E Ele está visitando Você agora Curando as enfermidades Do seu corpo E daqueles que fazem parte Do seu ciclo De amizade e família Cura Jesus Cura meu Pai agora Tira todas as dores Nos ossos Nos músculos Nas articulações Na coluna vertebral Cura o coração O pâncreas O fígado Os rins Cura a cabeça Liberta da depressão Da ansiedade Do mal Do pânico Liberta Deus O teu povo Deus liberta O teu povo Agora em nome De Jesus No poder Do sangue De Jesus Derrama Das gloriosas Bênçãos Dos céus Em todas as áreas Da vida Dos teus filhos E filhas E nós repreendemos Deus Todo o espírito De morte Todo o espírito De contenda Todo o espírito De fracasso Todo o espírito De ruína Tudo aquilo Que está prejudicando O progresso O andamento A fé O bem-estar Das famílias Nós Senhor Agora repreendemos No poder Do sangue De Jesus No poder Do nome Santo De Jesus Cristo Amém Receba a igreja Receba a igreja A oração De cura Para a sua vida E a palavra Que foi entregue Pelo Senhor Jesus Para a sua vida Que a graça De Deus Nosso Pai O amor de Jesus Cristo As maravilhas Do Santo Espírito Seja sobre o povo De Deus Hoje e sempre Quero pedir a você Para dar o like Dê o like Essa mãozinha Está assim Clique em cima dela Dê o like E inscreva-se Aqui no canal Ajude o canal A crescer Aquilo que é bênção Para a sua vida Queira que seja Bênção Para outras vidas Também Olha Nós vamos agora Para a igreja A igreja Sede da Pão da Vida Os irmãos já estão Se reunindo lá Começa agora Daqui a pouco Lá A campanha Rompendo em Fé 21 dias de oração E consagração Rompendo em Fé Começa daqui a pouco Na igreja Pão da Vida Rua Felipe Camarão Número 1200 Ao lado da agência Dos Correios Do bairro 12 anos No centro da cidade Venha Participar da campanha Se você está em Mossoró Se você está fora De Mossoró Acompanhe pelo canal Igreja Pão da Vida Mossoró Inscreva-se lá também Para você acompanhar Esta maravilha Deus vai fazer Coisa grande E para ficar com você O hino Da pastora Márcia Morgana Notícias do Céu Você recebeu Notícias do Céu Notícias do Céu Trouxestes pra mim Um anjo veio aqui Avistei Gabriel Com notícias do Céu Um anjo a falar Dizendo assim Deus te escolheu Pra gerar Será Emmanuel Pra salvar Israel Mais do que sonhei Mais do que sonhei Mais que imaginei Viste graça em mim Eis meu ventre aqui Mais do que sonhei Mais que imaginei Viste graça em mim Eis meu ventre aqui Deus te escolheu Deus te escolheu Para gerar os sonhos Dele Então diga Eis-me aqui Senhor Cumpra-se em mim A Tua Palavra Notícias do Céu Notícias do Céu Dizendo assim Deus te escolheu Cumpra-se em mim Para gerar Será Emmanuel Pra salvar Israel Mais do que sonhei, mais do que imaginei Viste graça em mim, eis meu ventre aqui Mais do que sonhei, mais do que imaginei Viste graça em mim, eis meu ventre aqui Mais do que sonhei, mais do que imaginei Fiz-te graça em mim, eis meu ventre aqui Mais do que sonhei, mais do que imaginei Fiz-te graça em mim, eis meu ventre aqui Muito bem, a palavra de hoje Romanos capítulo 8, versículo 14 Essa palavra foi postada no Facebook da irmã Taciana Câncio Ela tem feito algo que eu quero recomendar aos irmãos Que façam também Ela e outras irmãs e outros irmãos Todo dia posta no seu Facebook uma palavra Eu vejo todo dia e curto todo dia E essa palavra me alimenta É um lanchinho de Jesus para nós E nós devemos fazer isso também Nas nossas redes sociais, postar a palavra de Deus A palavra de hoje Vindo da parte de Deus através da irmã Taciana Câncio É Romanos 8, 14 que diz Pois todos os que são guiados Pelo Espírito de Deus Esses são filhos de Deus Que diferença tremenda tem os que são guiados pelo Espírito Pelo Espírito Santo Pelo Espírito de Deus Ser guiado pelo Espírito de Deus É como se você tivesse uma iluminação suficiente Em todos os caminhos da sua vida É como se você Percorresse As estradas da vida Sabendo onde está pisando É como se seus olhos estivessem abertos Para todo o terreno que você vai pisar E compreenda como terreno Situações da vida Situações da vida que nós Crentes vivemos e que o mundo vive Mas a palavra de Deus vai nos dizer Que aí você compreenderá A diferença que existe Entre o que serve e o que não serve a Deus O que serve a Deus Ele tem um olhar De águia sobre as situações da vida E ele olha aquilo De uma ótica vencedora O pessimismo não faz parte dos seus dias Porque ele crê que o Deus que ele serve Que ela serve É quem vai resolver todas as coisas Isso é maravilhoso meus irmãos Quando nós temos a direção de Deus Através do Santo Espírito Para tomar as decisões na vida Quando você toma uma decisão na sua vida Na palavra de Deus Você toma essa decisão E você fica tranquilo Mesmo que aos olhos de outras pessoas Lhe pareça mal As pessoas podem dizer que você está errado Mas você guiado pelo Espírito Sabe que está certo Certa vez perguntaram para o presidente John Kennedy dos Estados Unidos Ele tinha sido deputado Senador, governador E agora era presidente dos Estados Unidos E essa expressão dele ficou célebre Perguntaram para ele Qual o segredo de tanto sucesso Na sua vida Ele disse Eu não sei Eu não sei o segredo do sucesso Eu sei o segredo do fracasso E aquele repórter do The New York Times Perguntou Então me diga qual é o segredo do fracasso E o presidente John Kennedy disse O segredo do fracasso É você tentar agradar todo mundo Na verdade ele estava ali pregando a palavra de Deus Era Ele estava sendo usado para falar Aquilo que a Bíblia diz Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus E quem é inimigo de Deus é um fracassado Então quando você é guiado pelo Espírito Santo Todas as decisões que você vai tomar São apoiadas na palavra Nós temos as leis do nosso país Uma constituição federal Que você examina ela Para tomar Tem um código penal Tem um código civil Tem um código trabalhista As leis E nós crentes Nós temos a palavra Quando nós temos alguma coisa para resolver É aqui Deixa eu ver o que é que Deus diz Deixa eu pesquisar Ah sim Deus está falando Pronto é isso aí Aqui é o código de conduta do crente É os preceitos Os ensinamentos Os mandamentos A Bíblia nos ensina a fazer aquilo que agrada a Deus Então fazer o que agrada a Deus Nem sempre vai agradar as pessoas Porque cada cabeça é uma sentença Cada cabeça é um pensamento diverso Então não se incomode com o que os outros vão dizer A respeito de você Faça aquilo que Deus manda você fazer E isso basta Gigantes vão se levantar na sua vida sempre O crente ele nunca vai parar de lutar Pode colocar isso na sua cabeça O crente nunca vai parar de lutar Sempre vai ter lutas Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos vencedores Em Cristo Jesus E como é que eu vou ser vencedor? Como é que você vai ser uma vencedora, minha irmã? Meu irmão, como é que você vai ser um vencedor Se não tem luta? Que vencedor é esse que não vence batalha? Vencedores são aqueles que vencem batalhas É uma luta Antes de entrar no culto do lado de hoje Eu estava com esse olho aqui Ardendo Entrou um cisco Não sei o que foi Estava ardendo aqui demais Olha como ele está vermelho Eu trouxe para cá uma garrafa de água gelada Está aqui E falei Deus Nem que eu tenha que ficar lavando o olho De 10 em 10 minutos com água gelada Mas eu vou fazer o culto no lar Eu poderia não ter feito Mas eu estaria cedendo Ao que o mundo quer Ao que o inimigo quer Parar a obra Mas eu estou aqui E o olho já está bom Estou fazendo a obra Quando você sofre uma afronta Seja ela qual foi E você luta contra ela Você vai vencê-la Você vai vencer essa luta Recebe aí Diga Eu Em Cristo Vou vencer esta luta As batalhas Elas existem Para condencorar Os vencedores e vencedoras O que é condencorar? Você já viu aqueles generais de exército Cheio de estrela Cheio de um bocado de quadrinho Cada quadrinho daquele Representa uma vitória que ele teve Então cada batalha que você vence em Cristo Você está sendo condencorado No mundo espiritual Vai sempre existir lutas E essa luta que você enfrenta agora Eu estou dizendo essa luta Mas pode ser muitas Tem pessoas que estão enfrentando várias lutas Em várias áreas de sua vida Tem pessoas como outro dia Aconselhei uma irmã Que ela disse Eu não sei o que está acontecendo Eu não sei Porque Meu marido está Me dando trabalho Meu filho está me dando trabalho E agora estou enfrentando problemas Dentro da igreja Com as irmãs do ciclo de oração Eu falei Parabéns irmã Parabéns pastor Digo sim Parabéns Parabéns para você Minha irmã Porque quando Deus permite Lutas de todos os lados É porque ele sabe Que você tem a capacidade de vencer Que a tua fé é suficiente Para crer que ele vai te dar vitória em tudo E que tudo vai cair por terra Recebe igreja Vai cair tudo por terra Você pode até ter medo É natural Mas você sabe que vai vencer Não sabe? Olha aqui Olha aqui a palavra Eita Deus me deu a palavra aqui agora Preste atenção Deus ele não dá Nada a ninguém Que você não possa vencer Você sabia disso? Você sabia que As lutas que você passa É Deus dizendo para você Que tu vai vencer? Segunda crônicas capítulo 20 A palavra diz A partir do versículo primeiro E sucedeu que depois disso Os filhos de Moab Os filhos de Amon E com ele alguns outros Das montanhas É das montanhas Que eram os amonitas Vieram a peleja contra Josafá Você está vendo a ruma de inimigo? Então vieram alguns Que deram aviso a Josafá Dizendo Vem contra ti Uma grande multidão Da além do mar e da Síria E eis que já estão em Azazón Tamar Que é em Gedi Que a palavra diz Então Josafá temeu E pôs-se a buscar o Senhor E apregou o jejum Em toda Judá O que foi que aconteceu aqui? Muitos se reuniram Contra Josafá Eram muitos problemas Você está enfrentando Muitas lutas Parabéns Porque não será só uma vitória Serão várias vitórias Será uma sucessão De vitórias E recebe essa palavra Do teu coração hoje Ah tem dívidas Tem enfermidade Tem marido dando trabalho Tem filho dando trabalho Até na igreja Meu Deus O que é que está acontecendo? Não, não está acontecendo nada É porque Deus está permitindo Que venha a luta de todo canto Porque quando vem a luta De todo canto A palavra diz o que? O Senhor vai sair a batalha Sabe o que é que conta aqui Segunda Crônicas 20? Que Josafá Reuniu o exército E colocou os músicos Os levitas Para adorar a Deus Na frente dos soldados armados Eita glória A palavra diz Que ele foi para a guerra Preparado Mas o exército dele Era muito pequeno Tinha muitos inimigos E Deus diz Olha o que Deus diz a ele Nessa peleja Tu não tens que pelejar Eu pelejarei por vós Fique quieto E veja a vitória Que eu vou te dar Somente adora E Josafá colocou Adoração na frente dos armados Naquele momento ali Ficou todo mundo pasmado Mas o rei Esses levitas vão morrer Essa adoração Esses adoradores vão morrer Ele diz Não se preocupe Estou na direção Não se preocupe Eu estou na direção Diga Eu estou na direção Eu estou recebendo Uma palavra de direção De Deus Para a minha vida agora Deus está dizendo Somente adore Aleluia Deus está dizendo Somente adore Só adore Ele mandou Josafá adorar E Josafá saiu Cantando com aqueles homens Marchando E Deus ainda disse Vá pela ladeira De Seí Deus mandou Subir a ladeira Deus deu a estratégia Da vitória E Deus está hoje Te dando a estratégia Da vitória Somente adore Porque o Senhor Está dizendo A vitória é tua Só adore Ao general de exército Ao rei dos reis Ao Senhor dos senhores Aquele que tudo pode Aquele que manda No mundo inteiro Aquele que nada Desobedece a sua voz Aquele que determina E acontece Somente adore Só adore Quando o adorador Chega no campo de batalha Tem diferença Eita glória Tem diferença irmão Irmão quando o adorador Chega A adoradora Chega Tem diferença Porque quem não adora Se desespera e chora Quem adora Também chora Mas não é de desespero não É sabendo que o seu Deus Vai entrar na batalha Aleluia Você sabe que Deus Está nessa batalha Não sabe? Você sabe Você sabe que às vezes Deus deixa o inimigo Achar que vai ganhar Não sabe? É Às vezes Deus Deus deixa o inimigo Pensar que vai ganhar Que vai te derrotar A Bíblia diz Que Deus Fica rindo Deles Tão bobinhos Pensando que vai derrotar Minha filha Oh meu Deus Esse texto é bobinho demais É assim que Deus Fica Rindo A Bíblia diz Que Deus Sorri Daqueles que pensam Que vão derrotar Seus filhos Mas não vai não Ah vai não Essa palavra hoje É uma tranquilidade Deus para o teu coração É Deus dizendo assim Só adore E fique na minha presença Porque esta peleja Não é tua É minha Diz o Senhor Eita glória Deus está dizendo O gigante Quanto maior ele for Maior vai ser a queda Vai ser uma poeira De bofo no chão Menino Olha o poeirão subindo Olha o poeirão subindo E todo mundo olhando E dizendo Como é que pode? Pois é E você dizendo É Eu não posso Mas ele pode O gigante vai cair Meu irmão Vai cair Os inimigos vão se confundir Sabe o que Deus fez? Botou os inimigos de Josafá Uns para matar os outros Eles entraram em briga Em confusão A Bíblia vai dizer Que eles olharam para o outro E pensavam que eram inimigos E começaram a se matar Quando Josafá chegou lá Já estava todo mundo derrotado Ei Quando você menos esperar Já vai estar tudo resolvido Eita glória Deus está dizendo Quando você menos esperar Já vai estar tudo resolvido Você vai receber Somente a boa notícia Receba Recebe Coloca no teu coração E disse É para mim Esta palavra Esta manhã É Deus falando No meu coração É Deus dizendo Que está nesta peleja É Deus dizendo Esta peleja Não é tua Senão minha Ficar aí parado E contemplar A vitória do Senhor Oh Aleluia Oh glória A Deus Eita Deus É forte Deus está dizendo Assim Tu está pensando Eles estão pensando Que já ganharam Eita Vai ter confusão Lá Vai ter confusão Lá Ei Recebe Vai ter confusão Lá No arraial Do inimigo Vai ter confusão Eles vão se matar Eles vão contribuir Para que teu sonho Se realize Para que a tua vitória Chegue Oh lá Canta Lá De canta Lá Deus está dizendo Assim Sou eu Que faço Eu crio Bem Crio mal Eu trago A luz E as trevas Sou eu Senhor Que faço Todas essas Coisas Isaías 45 7 Deus está dizendo Sou eu Que estou No controle Da situação Descansa Eita glória E Josafá Saiu cantando E os todo mundo louvando Vamos louvar Vamos Israel Glorifique a Deus E todo mundo dizendo Como é que marcha Para a guerra Desse jeito Levando harpa Levando violão Levando tamborim Que negócio é esse Levando pandeiro Como é que pode Vai para a guerra Com a ronda inimigo Contra a ronda inimigo Desse cantando Louvando Eita Essa formação aí Quem mandou fazer Foi Deus Foi Deus Que diz Faz assim Do jeito que eu estou Mandando Adora 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 E recebe 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 O que eu vou fazer Ei Quando tu pensa Que vai chegar No campo de batalha De Deus Eita glória Ele já está lá Faz tempo Ele não se atrasa Não Foi o que ele disse Para Davi Ele disse Davi Quando você Ver O balançar Da copa Das árvores E o estrondo Pode ir que eu já Parti na frente E Davi ficou Olhando para cima E todo mundo Preocupado Os príncipes Filisteus Tinham se reunido Todos contra Davi Queriam acabar Com Davi Queriam matar Davi Destruir Israel E Davi Olhando para cima Tu vai ficar assim E as pessoas Aqui do lado O que é que ela está fazendo O que é que ela está fazendo O que é que O perigo está na frente Está olhando para os lados Você E quando te perguntaram Por que você está fazendo isso Você falou Estou esperando Balançar das copas Das árvores Eita glória Estou só esperando Balançar E vou escutar O que O estrondo O galopar Do exército do Senhor Que vai partir na frente Eita glória Deus está dizendo Vai na retaguarda Vai orando Vai orando Vai glorificando Vai dando glória Porque eu já parti na frente Eita glória Quando os inimigos se reúnem Vocês pensam que vai lhe derrotar Vai não Vai se confundir Vão brigar Vão entrar em contenda Vão apartar um dos outros Porque Deus faz o que A palavra diz que Deus coloca Um espírito de confusão No meio daqueles que querem te destruir Deus fere Com espada Aqueles que querem te destruir Estão se ajuntando Pensando em te destruir Vão ser destruídos Deus fere Deus mata macumbeiro Feiticeiro Deus mata quem trabalha contra você Ele fere Está escrito na palavra Eu tomo posse do que está escrito Está recebendo aí? Pois é Tu não vai ser convidado não Para a vitória do inimigo não O inimigo vai ficar sabendo Que quem venceu foi você Eita glória Vai chegar a hora Em que ele vai ficar sabendo Ele não Eles Que são muitos Vão ficar sabendo Que você foi o vencedor Por quê? Porque você estava E está na direção Louvando Adorando Glorificando O nome daquele que vive Que reina para todos sempre Amém Amém Vamos trazer o gigante Vai cair agora Já caiu Eita O Senhor já falou Que está contigo Essa batalha você não tem que temer Essa batalha é sim É o Deus que está contigo Sinta Sinta esse hino aí Eita Deus grande E não sabes mais o que fazer É Deus Sua adoração Sua oração A pedrinha afunda O gigante vai cair O gigante vai Eita O inimigo vai ter que existir Ele não vai desistir Sua força vem do braço do Senhor Pra essa guerra já te colocou Então você é mais que vencedor Você é mais que vencedor Se estás diante do gigante É Deus E não sabes mais o que fazer Vai entender, né? Vai não, vai não Vai não, vai não Então você é mais que vencedor Então você é mais que vencedor O gigante vai ter que cair Vai cair É mais que vencedor É mais que vencedor Que Deus tremendo Vamos trazer mais um conselho Eu vou ver se eu consigo Eu vou ver se eu consigo resumir aqui É mais que vencedor Então assim, chega o final de semana Meu esposo faz farda Entrou de casa E junta aquele tanto de gente Começa a beber E assim as coisas vêm sempre dando errado Principalmente pra mim Porque é eu que estou depressiva É eu que estou com ansiedade Sofro de síndrome do pânico Eu tenho medo excessivo E doenças Eu tive um problema de estômago muito sério Fico com muito medo de morrer Agora eu vou ter que passar por uma cirurgia Porque estou com problema na tireoide Dois nódulos Crescendo a tireoide Vai ter que ser tirada Então eu vou fazer a cirurgia Já está marcada agora para dia 14 de março E assim Está na misericórdia de Deus Porque é uma cirurgia particular Ficou quase 10 mil reais Não tenho esse dinheiro Porque até meu trabalho eu perdi Eu tive que sair do serviço Do trabalho E assim É uma coisa se levantando atrás da outra E Eu fico olhando assim É como se fosse caísse só em cima de mim Eu que vivo doente Eu que vivo perturbada mentalmente Eu que vivo É Angustiada E assim Ultimamente Eu venho sonhando Com muitos sonhos Sonhos com cobra Sonho É Com cobra caindo em cima da minha cama Com vansando em mim Com sapo pulando em mim É Com cobra na rua da minha casa Com muita água Muita gente estranha Assim E ultimamente Eu sonhei com uma mulher E essa mulher dizia Que eu estava morrendo E ninguém estava percebendo E essa mulher era tipo Uma mulher Espírita Né E ela E de repente Tinha outras pessoas Perto de mim Que diziam ser Espírito Reencarnado Se fazendo de gente De pessoa Né Para ficar perto de mim E assim É É muito Tribulação E eu Tem hora que eu Que eu penso Que eu não vou aguentar Que eu vou ficar É Sei lá Desequilibrada Porque Tem hora que eu penso Que eu vou enlouquecer É muita confusão Né Da minha casa Na minha casa Tem uma coisa assim Que é um Levante de uma briga Meu esposo E meu filho Briga demais 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 Eles brigam Até pela cadeira Eles brigam Um lugar para sentar Eles brigam Uma rede para deitar Eles brigam E eles brigam Dia e noite Eu tenho Três filhos Tiago De 22 anos Filipe De 18 E Ana Júlia De 5 E a relação Entre meu esposo E Tiago É bem complicada Que é o mais velho Eles brigam Por tudo 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 Eles não parecem Ser pai Filho E nem Filho e pai Porque nenhum respeito Uns outros Meu filho Trata ele De igual Para igual Não tem aquele respeito E na minha criação A gente foi Eu fui criada Tendo o maior respeito Pelo meu pai Pela minha mãe Eu chamo meu pai De senhor Minha mãe de senhora E meu filho Eu chamo o pai dele De você De cara E é É muita coisa Sabe Eu não Vai ser muito pequeno Aqui o áudio Para eu poder dizer Descrever Tudo Tudo O que se passa Então assim Eu queria uma palavra Um conselho Às vezes me dá vontade De largar tudo Tudo Pega a minha mala E sair Porque é muita Perturbação Tem dia que eu estou Na Na misericórdia De Deus Sem Sem aguentar Muita coisa Sabe Tem dia que eu Se pudesse não ouvir A voz de ninguém Eu não ouviria Mas ao mesmo tempo Eu tenho que ser forte Porque eu tenho uma filha De cinco anos E é isso Pastor Eu Eu assisto O culto Todos os dias Eu Gosto muito Da tua pregação O senhor fala Sempre a verdade Eu me considero Uma pessoa Pão da vida À distância Amém Eu queria te pedir Uma palavra Um conselho Não sei Uma saída Eu oro a Deus Todos os dias E peço a Deus Para mudar A minha situação Para mudar A situação Da minha casa Mas Eu não vejo A mudança Parece que Ele que se levanta Mesmo E eu Estou com muito medo Da cirurgia Ter uma filha Pequena Tenho medo De ter complicação Tenho medo De Enfim É isso Queria que o senhor Me dê a sua palavra Fica na paz E que Deus Continue Abençoando vocês Amém Minha amada Nós vamos estar Orando por você Pela sua casa Pela sua família É A mulher A responsabilidade Da mulher É muito grande Né Pastor É muito grande Todo mundo Pensa que o marido É quem carrega As coisas Né Não É a mulher A responsabilidade Da mulher É tão grande Que até para Gerar a vida É ela que armazena Dentro dela Por nove meses Aquela criança É muito grande A responsabilidade Da mulher A mulher Ela tem que amar O esposo Amar os filhos Se preocupar Com o esposo Com os filhos Com a casa Com ela Meu Deus do céu É uma carga Muito pesada Sobre a mulher É E a palavra De Deus Diz que a mulher Ela é a coluna Você sabe O que é coluna? Coluna É quem sustenta Coluna É quem sustenta É quem dá sustentação Quando você vai derrubar Uma construção Vai demolir Uma construção As máquinas Que estão demolindo Elas quebram Primeiro as colunas Quebrou a coluna Desaba tudo Aí Imagine só Quando o diabo Quer demolir Uma família Ele vai começar Ele vai começar Onde? Na coluna Na mulher No homem O homem também É a coluna Mas a mulher É a coluna mais forte Digamos que a mulher É a coluna Mestre Você já viu Aquele espaço Grande Que tem aqueles Estacionamentos Debaixo de prédio Você vê no centro Uma coluna enorme E do lado Outras colunas Aquela ali É a coluna É a mulher Aquela coluna Que segura mesmo Mas minha amada irmã Eu vou lhe dar aqui Diante da palavra de Deus Uma receita Espiritual A palavra de Deus diz Que a tua boca Profere palavras de poder Você mulher Que está me assistindo agora Que está tendo dificuldades Na sua casa Com seus filhos Com seu marido Na sua família No seu local De trabalho Em qualquer área Da sua vida Que você está Enfrentando Afrontas Receba esse conselho E coloque em prática Na sua vida Qual é o conselho? Profetize Profetize a queda Cai por terra Tudo que está acontecendo O filho está rebelde O pai não aceita Rebeldia Estão em crise Consagre os dois A Deus E profetize Que eles vão ser unidos Profetize Lembra da irmã Que eu contei aqui O testemunho dela Que todo mundo Via aquela irmã Apenas como A empregada da casa A mulher doméstica Ela tinha filhos E filhas O marido O marido Era na frente da TV Futebol Ele conhecia Todos os jogadores Do Real Madrid Do San Germán Não sei de quem Os times Do mundo inteiro Ele sabia Quem era O beck avante Quem era o centro avante Quem era o técnico Quem era não sei o que Dos times do Brasil Então ele conhecia tudo Mas ele não conhecia A mulher dele Não conhecia os filhos Quando era noite Chegava o marido Do trabalho Os filhos Voltavam da escola O marido Tomava banho Botava um calção Sentava no sofá Pum Futebol E a mulher Que passou o dia Na cozinha Que passou o dia Na lavanderia da casa Lavando Os filhos Se arrumavam Cada um saia Para encontrar O seu namorado Da sua namorada E ela Sozinha E aí Você já viu falar Na solidão Acompanhada É Essa solidão Pastora Você está só No meio De muita gente E pior Se sentindo Se sentindo só No meio De pessoas Que você ama Ela começou Passar mal E falou Para a família Eu não venho Me sentindo bem Eu estou sentindo As coisas estranhas Que eu nunca senti As fraquezas Ela foi fazer o exame Deu câncer Quando foi um dia Ela chegou lá E Os filhos Se arrumando Jantaram Ia saindo Ela diz Hoje Não sai ninguém daqui Antes de me ouvir Pegou o controle E ligou a TV Todo mundo vai me escutar Foi todo mundo Estranhando Porque ela nunca Tinha agido Com aquela autoridade Com aquela determinação Ela pega os exames E diz Olha Eu estou com câncer Está no estado avançado Então quero dizer Para vocês Que Muito em breve Vocês vão ter que Contratar uma lavadeira Uma cozinheira Alguém para cuidar De vocês Porque O que ela estava Querendo dizer O que vocês Precisam Da lavadeira Da cozinheira Da arrumadeira Da casa Você não precisa De uma mãe E meu marido Precisa de uma esposa Está precisando De alguém Que supra Suas necessidades Que seja Como uma máquina Era isso O recado dela E é como Entrou todo mundo Em desespero Mas graças a Deus Ela passou Por um processo De químio E ficou curada Glória a Deus Por isso Mas a senhora Está precisando Dessa cirurgia De tireóio É uma cirurgia Que não é muito Complicada Mas a gente fala Não é muito complicada Mas não existe Cirurgia Que não seja Complicada Um amigo Um amigo meu Aqui de Mossoró Um empresário Aqui da cidade Que é meu amigo Há muitos anos Foi fazer uma cirurgia De vesícula Quase morre Ficou mais de 60 dias Na UTI De vesícula Quando chegou Quando chegou lá Que abriram o homem Descobriram Um monte de coisa Estamos ao vivo Né Kátia Entendeu Então pastor Como é que eu vou fazer Você vai abrir A boca Que Deus lhe deu E vai profetizar Que esse espírito De contenda Que está rodeando A sua casa Está repreendido No sangue de Jesus Você vai profetizar Que Deus vai abrir Os olhos E o coração Do seu filho Do seu esposo Da sua família Para reconhecer O valor que você tem Como esposa Como mãe Como educadora Como força de trabalho Dentro desta família No meio desta casa Deus lhe deu Essa autoridade Para você abrir a boca E profetizar No nome de Jesus Cristo Que vai acontecer Que daqui a pouco Seu marido Vai olhar para você E vai pensar Se eu viver sem essa mulher Vou sofrer demais Se essa mulher Sair da minha vida Vai ser uma luta Muito grande para mim Eu não sei Se eu suportarei Para conhecer Porque a maioria Das famílias Não reconhece O valor Da mulher A mulher que é mãe Que é esposa Que é conselheira Muitas vezes é avó É até bisavó Não reconhece A mulher que precisa De vitamina De medicamentos De alimentação adequada Não As mães vão envelhecendo E para o filho A mãe é a super mãe E o pai é o super pai Tem filho que acha Que pai não adoece Mãe não adoece Por quê? Porque eles veem Muitas vezes A mãe trabalhando Ali na casa Mas eles não sabem Que muitas vezes A mãe está trabalhando Lutando contra a dor Está sentindo dor Nos ossos Nas mãos Quantas mulheres Não tem com problemas De movimentos Nos dedos Mas estão fazendo ali Por amor Quem impulsiona Elas a fazer É o amor Que ela tem Pelo esposo Pelos filhos Pela família Os filhos Não vê Quando a sua mãe Quando a sua avó Se levanta Toda dolorida Ai meu Deus Hoje o homem sim Meu Jesus Chega aqui papai Aí começa A movimentar Esquenta E ai a mãe Que passa aquela Sabe aquele rosto Aquele sorriso De heroína De quem está sempre vencendo E os filhos Não veem Mas ela está gritando Por socorro Mas os filhos não veem De repente Acabou-se Mas hoje mulher Você está recebendo Um recado do céu Para o teu coração Para você usar A autoridade Dada pelo Senhor O Senhor Jesus Cristo O nosso Deus Ele diz Sem meu nome Repreenderão Os demônios Você sabe o que Quer repreender? Sai! Repreender Mandar para longe Sai da minha casa A minha casa Pertence ao Senhor Jesus Cristo Diga a minha família Pertence ao Senhor Jesus Eu repreendo Eu repreendo O diabo Ele é tão sagaz Que as vezes Nós estamos convivendo Debaixo do mesmo teto E no meio Daquela nossa família Tem alguém Que está à beira Do suicídio E ele não quer Que a gente veja Ele não quer Porque ele sabe Que se você vê Você vai para os pés De Jesus E ele sabe Que você Para os pés De Jesus Tem vitória E para os pés De Jesus Tem providência De Deus Então ele quer Te calar Ele quer Te cegar Para você Não ver Mas hoje Na autoridade Do nome De Jesus Cristo As mulheres Que estão aqui Acompanhando Este culto No lar Vão repreender No nome De Jesus Cristo E vão Profetizar Vitória União Quebra De contenda Inimizades Porque nada Faz mais sofrer Uma mulher Do que ver O seu filho Brigado Com seu marido Ver um irmão Brigado Com outro Intrigado Com outro Dentro de casa Isso é triste Ver Senta na mesa O momento Mais importante Tem uns Que não senta Porque fulano Está sentado Vou esperar ele Termado de comer Para mim Me enxergar Outros Sentam Não olham Um para o outro Comendo de cabeça Baixa Aqui Uma mulher Disse a mim Eu estou ficando Magra Porque estou Perdendo a vontade De comer Pastor Quando eu Sento para comer Eu tenho Dois filhos Que quando um Fala O outro Pega o prato E sai Eu não aguento Ouvir essa voz Eu perco a vontade De comer Não como Eu falei Repreenda Minha irmã Repreenda Esse espírito De contenda De divisão Dentro do teu lar Tu tens autoridade Deus te deu Uma autoridade Em Cristo Jesus Para você Repreender Repreendo Anda nos cômodos Da tua casa Tem o azeite Santo Passa nos Ombrais das portas Dos teus filhos Dos quartos Da tua casa Da janela Diga Está blindado Em nome de Jesus Diga Na palavra O Senhor Jesus disse Que determinaria Olha o que ele está dizendo Eu darei ordem Aos meus anjos Para que te guardem Em todos os caminhos Por onde andares Diga para Jesus Quem me deu esses filhos Foi o Senhor Mas eles são teus E eu repreendo Na autoridade Do teu nome Esse espírito De contenda De divisão Esse espírito De enfermidade Esse espírito De tristeza Esse espírito Da morte Eu repreendo E peço Que os teus anjos Se acampem Nesta casa Pois ela te pertence Aí os anjos De Deus Já chegam Arrastam as espadas E o diabo Bata em retirada Pelo poder Do sangue precioso Do Cordeiro de Deus Você tem essa autoridade A palavra de Deus Nos alerta Dizendo que a nossa luta Não é contra a carne Nem contra o sangue Mas é contra as potestades Os principados Milhares e milhares De demônios Estão trabalhando Para destruir as famílias Mas tu tens autoridade Para repreender No nome de Jesus E todos eles Batem em retirada Repreenda o espírito Do adultério Que está na vida Do teu marido Ou até mesmo Na vida Da tua esposa Irmão Já aconselhei Mulher aqui Dizendo Eu não sei O que é que eu faço Porque eu não consigo Ser honesta Pastor Eu traio Meu marido Eu falei É porque o espírito De adultério Está na tua vida Repreenda Essa pomba Gira Na vida De quem está Nessa situação Repreenda Pastor 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 O senhor O senhor está Dizendo isso O senhor Tem certeza Do que está Falando Eu Para glória Do nome De Jesus Para louvor Do santo O nome dele Eu tenho Porque eu vi A minha família De lacerada Eu me afastei De Jesus E a minha família Estava debaixo De uma grande Maldição De adultério Ainda bem Que era na vida Dos homens As mulheres Eram direita Mas os homens Cada um Tinha filho Com várias mulheres Começando pelos Meus tios Meu pai Meu avô Começando Meus filhos E se espalhou E chegou uma hora Que eu não suportava mais Que eu estava Como você A pressão Era tão grande Que eu sofri Um infarto Fulminante Quase morri Mas a palavra De Deus Diz que Todo aquele Que clamar Pelo meu nome Será salvo Aleluia Palavra de Jesus Cristo E eu clamei Senhor Senhor Não aguento mais E na hora Que eu me voltei Para Jesus Cristo E comecei a repreender Comecei a orar Pelos meus filhos Comecei a orar Teve uma época Que meus filhos Estavam todos Separados Não tinha ninguém Junto E olha Que eu tenho Doze filhos Eram os homens E as mulheres Separadas E Deus começou Colocou tudo em ordem Eu profetizo Eu A pastora Anja Nós profetizamos No nome de Jesus Que a tua casa Vai entrar em ordem Glória a Deus Eu profetizo Que todos os demônios Que estão aí Rudeando a tua casa Acercando-se Acercando-se dos teus filhos Vão bater E retirada Porque nós tomamos posse Da palavra de Deus Salmo 91 Versículo 11 Aos meus anjos Darei ordem Ao teu respeito Para que te guardem Em todos os caminhos Profetize Eu profetizo A multiplicação Em tudo que chega Às minhas mãos E às mãos Da minha família Eu profetizo Eu profetizo Que carro vai parar De quebrar Diga Eu profetizo Mulher Diga assim Eu profetizo Que meu esposo Só vai ter olhos Para mim E eu para ele Diga Eu profetizo Que meus filhos Vão amar As suas esposas E os que são solteiros Vão arranjar Mulheres enviadas Por Deus E minhas filhas Vão arranjar Homens enviados Por Deus Eu profetizo Profetizo Que seu genro Vai deixar de ser Adúltero Cachaceiro Usuário de droga Eu profetizo Que o espírito Da destruição Já bateu E retirada Profetiza E toma posse Da palavra Roupa em fé Para você vencer Faça isso Pastor Eu vou fazer Só hoje Não Você vai fazer Todo dia É todo dia Sabe o que eu faço aqui Eu entro aqui Em banheiro Eu entro em quarto Eu entro em tudo Orando Eu entro em tudo aqui Em banheiro Em todo canto Orando Porque os espíritos Imundos Gostam de se alojar Você conhece Aquele sapo Aquela serpente Aqueles escorpiões Que gostam De lugar escuro Lugar sujo O diabo gosta O diabo vive Nas trevas Ele gosta disso Às vezes Você tem um quarto Lá na sua casa Que tem tempo Que você não mexe Está lá Entra lá Desarruma tudo Joga fora Tudo que você não quer Bota tudo no lixo Não tem para que Você acumular O que não presta Joga tudo no lixo Está no escuro Bota uma lâmpada lá Bota uma lâmpada lá E entra orando Eu repreendo Repreendo Em nome de Jesus Todos os espíritos Malignos Que querem se acampar Na minha casa Repreenda a cozinha Tem gente que faz A feira A feira está para 15 dias Não dura uma semana Repreenda Repreenda esse espírito Devorador No nome de Jesus Tem gente que ganha bem Quando é no final do mês Fala Mas espera aí O dinheiro já foi embora Eu já entrei no cartão Já Já entrei no especial Como é que pode isso? Repreenda isso Repreenda no nome de Jesus Use a autoridade Que a tua boca tem Quando profere uma palavra Em nome de Jesus Em nome de Jesus Há poder neste nome Há poder no sangue precioso Cordeiro de Deus Repreenda minha irmã E você vai ver o resultado Eu vi Por que você não vê? Eu vi Sabe o que aconteceu? As minhas filhas Que estavam separadas Meus filhos separados Hoje nós temos Só pastores quatro Na família dos meus filhos Quatro são pastores Você sabe o que é Você estar em casa Chegar uma filha Eu me separei Vim pra cá Foi mesmo? Foi Daí a pouco chega outra Você fala Vixe Repreenda Eu repreendo Quando eu escuto Qualquer coisa Que eu sei Que não vem da parte de Deus Onde está repreendido No sangue de Jesus Porque o que sai Da minha boca tem poder Jesus diz O poder está no que sai Não faz mal O que entra Mas o que sai Ele está dizendo A comida não faz mal É o que sai Sai da tua boca Se for palavra de maldição Maldição terá Se for de bênção Bênção terá Então use a tua boca Para abençoar E você que está aqui Você pega esse azeite Passa na porta Passa no seu carro Passa na moto Do seu filho Seu filho está dormindo Você vem devagarinho Na testinha dele Já tem casa aqui De filhos drogados Passa há muitos anos Há muitos anos sofrendo E a mãe vai lá É liberto Passe Está doendo Passe da dor Naquele momento Você está dizendo É a ação de Deus Que eu estou pedindo Sobre esta enfermidade Sobre esta dependência química Sobre tudo isto Está acontecendo Tem uma irmã aqui Que deu um testemunho Um dia desse aqui Foi tremendo Ela disse que o marido dela Final de semana Era só a cachaça 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 Ela começou a botar Só umas gotinhas do azeite No feijão dele Passou Uma semana Ela disse Não vai sair 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 Está em casa Foi para o supermercado Com ela Quando ele ia Pegava um bocado Daquelas caixinhas Do latinho de cerveja Era a primeira coisa Que ele botava no carrinho Passou Andou Andou Quando ela Ela com o carrinho Ele com o outro Quando se encontraram Ela olhou no carrinho dele Não tinha uma cerveja E ela Valeu Jesus Foi para casa Quando chegou em casa Disse a ela Aí você não trouxe Nenhuma latinha de cerveja Para você Não quero mais não Bebê Glória a Deus Ela profetizou Ela acreditou Ela fez a parte dela Faça a sua Faça a sua parte Você é coluna Mulher Você é coluna Dessa casa Você homem É coluna Da tua casa Deus te deu Uma autoridade Patriarcal Uma autoridade Matriarca Da família Então Use a palavra Vamos orar agora Que eu vou para o pocinho Está acontecendo Na igreja Pão da Vida Sede aqui em Mossoró A campanha Rompendo em Fé Hoje é o terceiro dia Você não acompanha Por esse canal Do pastor Chico Chagas Você acompanha Pelo canal Igreja Pão da Vida Mossoró Nossas moderadoras Coloque o link Para os irmãos Se inscreverem no canal Participe dessa campanha Rompendo em Fé Quer romper? Passar Tem barreira? Eu passo Tem muralha? Eu passo Tem obstáculo? Eu passo Por quê? Porque Deus Vai na minha frente Arrebentando tudo Está aí o canal A Jane já colocou aí E aqui pastor Vamos orar pela A Cátia Mônica Disse Eu estou fazendo a campanha Pastor Faça a campanha conosco Se você puder Acompanhar ao vivo Acompanhe Se você não puder Pode acompanhar No outro horário Mas se puder Acompanhar ao vivo Acompanhe Quem está dizendo? A irmã Maria Está dizendo Meu filho está sumido Desde ontem de manhã É Deus Traz o filho Da tua filha de volta Meu pai Protege ele Guarda ele Onde ele estiver Em nome de Jesus Muito bem Eu tenho uma pergunta aqui De uma irmã Perguntando onde fica Nossa igreja em Brasília Nós não temos igreja em Brasília Nem pastores aí Não temos Nós temos um projeto Para abrir uma igreja aí Quem está conosco Com as irmãs aí É a missionária Adriana Santos Nós estamos orando Falando com Deus Para a gente abrir Uma igreja em Brasília Não há uma igreja em Brasília Uma igreja em Brasília Eu tenho um projeto